Agora você está ouvindo o áudio do romance, dentro da cortina escrito por Ganga Prasad Betival. Hoje, Basante tem estado muito ocupado. Todos os jovens que ele conhecia deixaram a aldeia. Os jovens de toda a aldeia foram para a cidade e para o estrangeiro para construir o seu futuro. Às vezes, a ideia de ir para o estrangeiro também surge na cabeça de Basante. Basante observa o ambiente ao seu redor. As colinas parecem amá-lo. Parece que a água que flui no rio abaixo está cantando a canção do seu coração. As folhas das árvores estão tremendo. Parece que Basante não irá a lugar nenhum e ficará perto de nós. A natureza não poderia ter dito o que pensava. Mas essas coisas aconteceram apenas no entendimento de Basante. Basante é um menino de família pobre. Sua mãe faleceu quando ele era jovem. Seu pai não trouxe outra mãe para seus dois filhos. Avô, avó, tio, tia e primos também estiveram presentes na casa de Basante durante alguns anos. Porém, agora que seu avô, sua avó e sua mãe faleceram, tios e tias começaram a viver separados. Atualmente, existem apenas três pessoas na casa de Basante, o pai de Basante, o próprio Basante e um irmão de Basante. Basante entende muito bem a tristeza da casa. Ao sentir a condição do pai, ele ajuda ao máximo o trabalho do pai. Ele vai amar seu irmão igualmente. A pequena família está bem de certa forma. Mas é pressionada pela falta de recursos financeiros, mesmo no ambiente da aldeia. Basante começou a compreender que a responsabilidade das famílias recai agora sobre os meus ombros. Ele quer assumir alguma responsabilidade. Um dia, à noite, depois do jantar, a família de Basante vai dormir. Quase todas as noites, o pai de Basante tinha o hábito de contar aos filhos novos conhecimentos. Naquela noite, Basante começa a contar ao pai e ao irmão como podemos progredir desde o início. Seu pai também fica feliz ao ouvir as palavras e conceitos de Basante. Agora o pai de Basante está muito feliz porque seu filho não é apenas grande, mas também sábio e maduro. Sim, Basante foi aprovado na 12ª classe da escola secundária da aldeia. Muitos dos seus amigos fizeram passaportes e foram trabalhar no estrangeiro para ganhar dinheiro. Mas o desejo mais íntimo de Basante é adquirir ensino superior. Como não existe nenhuma instituição de ensino na aldeia para estudar acima do 12º ano, o coração de Basante começa a ficar triste. As coisas começam a passar em sua mente e muitas possibilidades surgem. No entanto, tais possibilidades confiáveis não surgiram. Basante chega à conclusão de que se puder ir para Catimando e trabalhar, com certeza poderá obter ensino superior. Agora, como poderei ir para Catimando? Quem vai me ajudar no começo? Perguntas começam a surgir na mente do Basante. As perguntas vinham à mente de Basante e desapareciam. Ele não consegue encontrar um disfarce confiável para Catimando. Seu pai adivinha que o desejo mais íntimo, o desejo e o plano firme de seu filho de ir para Catimando estão lá e um dia ele diz para Basante, Filho, Quando eu era muito jovem, tive uma amizade com o filho de Pandit Baj de Gairigaon abaixo. Nossa idade também era a mesma. Sempre nos demos muito bem sempre que nos conhecemos. Pandit Baj também me amava muito. Às vezes também se compravam roupas. Pandit Baj enviou meu amigo, Mithio, para estudar em Vanaras naquela época. Um pouco mais tarde, Pandit Baj também migrou para Terai com toda a família. Alguns anos após a migração, o pai do meu amigo, Pandit Baj, faleceu. O nome do meu amigo é Arinaraian. Ele agora é um grande astrólogo em Catimando. Em Gaurayete, em Catimando, todos o conhecem depois do astrólogo Arinaraian. Filho, você deve se lembrar do nome dele em seu coração. Se você tiver algum problema em algum lugar de Catimando, lembre-o das coisas antigas. Foi há mais de três décadas. Do que ele vai se lembrar? Depois de ouvir a história de seu pai, Bazante se convenceu porque antes nem sabia que Mitibie existia e nunca tinha ouvido falar dele e de seu pai antes. Para Bazante, uma parede espessa cresceu em seu coração. Ele sentiu que o seu sonho de ir para Catimando se tornaria realidade. Como diz o ditado, onde há vontade, há um caminho. A questão do que fazer e onde ficar em Catimando deixa de incomodar a mente. Ele está prestes a ir para Catimando. Catimando vindo de Pantitar parece que o pai economiza algumas despesas vendendo as cabras e diz, filho, para ir daqui para Catimando você tem que passar por Japa. Tem um amigo de infância chamado Sundar Lavati em Birtamode, Japa. Ele dirige um veículo que vai de Cacadivita a Darã. Se vocês se encontrarem, poderão conseguir ajuda. Mantendo em mente as bênçãos de seu pai, Bazante partiu em sua jornada para Catimando via Japa. Bazante, que caminhava em direção a Catimando vindo da vila do distrito de Pantitar, chegou a Birtamode e começou a procurar o Sundar Lavati. Lembrando-se do ditado do pai. Ele não poderia conhecer uma pessoa chamada Sundar Lavati em um ambiente tão amplo. Ele soube que há quatro ou cinco pessoas chamadas Sundar Lavati, mas não conseguiu encontrar nenhum Sundar Lavati. Pensando que o encontro com Sundar Lavati não era importante, ele reservou uma passagem noturna de ônibus em Virtamode e partiu para Catimando. Vamos! O ônibus de Catimando está prestes a partir. Depois que o navegador gritou da porta, Bazante entrou no ônibus e sentou-se em seu assento B6. O assento ao lado dele estava vazio. O ônibus está muito lotado. Parece que todas as pessoas estão saindo da vila e entrando na cidade. Depois que o ônibus começa a andar, Bazante diz ao condutor, Ei, mano, você perdeu a pessoa aqui. Ele diz, Este assento está reservado? Disse que sobe de Damac. Bazante pergunta novamente, Onde está o irmão Damac? Maestro ri levemente. Os passageiros também riem. A certa altura, Bazante fica chocado e se cala. O ônibus avança. À noite, o ônibus viaja em alta velocidade e chega a Damac pelo caminho. Alguns passageiros embarcam em Damac. Um homem de meia idade também vem e se senta ao lado do assento de Bazante. Levantando a cabeça assim, Basta olhar para aquela pessoa. Às vezes ele adivinha a idade daquela pessoa como seu pai e pensa em seu coração que tipo de homem essa pessoa seria melhor se pertencesse a Pântitar. O ônibus continua avançando. Após um momento de silêncio, Bazante pergunta ao homem, Você mora em Catimando? E qual é seu nome? Até aquele homem de meia idade demorou a falar. Mesmo sentado no mesmo lugar. Se tiver muito barulho. Aí ele começa a falar como tio. Ele apresenta a Bazante e diz, Meu nome é Sundar Lavati. Minha casa em Damac fica em Dukurpane. Dukurpane fica um pouco acima da praça principal de Damac. Mudei-me para Catimando. Uma estadia de uma semana em Catimando pode ser possível. De repente o Bazante volta ao silêncio. Sua mente está perturbada. Procurando por uma pedra encontrei um deus. Bazante pensa em muitas coisas. Andei em busca de Sundar Lavati em Birtamold. No final, ele veio até onde eu estava. Quebrando o silêncio por um momento. Bazante diz, Tio, quando você veio de Pântitar? Sundar diz porque irmão, eu não estive em Pântitar. Bazante pergunta novamente, Pântitar não é sua antiga casa? Sundar diz, não. Irmão, minha casa pertence a Damac do Kurpane? E eu disse antes, e? Bazante pergunta mais uma vez, Você quer dizer a velha casa da montanha, tio? Sundar diz, Oh, você tem perguntado sobre a casa do nosso pai na colina. Esse é o distrito de Teratum. Bazante diz, Em Pântitar está seu irmão, não é? Sundar diz, Nenhum de nossos irmãos e irmãs está aqui em Pântitar. Após uma breve conversa com Sundar Lavati, Bazante fica um pouco decepcionado. Vendo que o estilo de falar do curioso Bazante relaxou há algum tempo, o Sundar Lavati começa a conversar sozinho. A viagem de ônibus noturno já pacatimando é noturna. Tem muitas coisas. Durante a viagem, os dois são questionados sobre seus hábitos, os mais velhos e tudo mais. O ônibus para para jantar em um mercado chamado Laugar. Sundar Lavati vai jantar no hotel. Mas Bazante está sentado no ônibus comendo dalmofi, arroz e água. Depois de comer, a conversa entre Sundar e Bazante continua um pouco. A essa altura, todos os passageiros do ônibus já estão dormindo. Ao ver os demais passageiros dormindo, eles também ficam com sono e adormecem ao som do ônibus balançando. estações pequenas e grandes vêm e vão no caminho. O ônibus geralmente para em algum lugar. Os passageiros também estão sentados em faixa fechada. De manhã, a ordem é emitida no ônibus dizendo para tomar café da manhã com chá em Mugla. O ônibus também para lá por um tempo. Todos os passageiros ficam revigorados de uma forma ou de outra. Ao viajar de Mugla para Katimando, Bazante também sente que está prestes a chegar a Katimando. Agora Bazante está ansioso para perguntar muitas coisas a Sundar. E quantas vezes o tio foi para Katimando? Sander diz, Irmão, normalmente, mas agora, vou morar em um lugar chamado Nakipot em Lalipur, em vez de Katimando, por alguns dias. A casa do meu parente fica lá. E onde você vai ficar? Bazante diz, Tio, estou indo pela primeira vez para Katimando. No entanto, Virtamode e Damaki também foram os primeiros e novos para mim. Andei por Virtamode por um tempo sob o pretexto de comprar uma passagem de ônibus à noite, Mas vida má que é apenas tanto quanto você pode ver em um ônibus. Como é em Katimando? Sundar pensa mentalmente, De alguma forma? Esse cara não está atrás de mim. Toma precauções. Ele pergunta a Bazante novamente, Onde você mora em Katimando? Aonde você vai e em quem você mora? E como você estudará no futuro? Bazante diz, Tio, Definitivamente não é fácil para mim. Não conheço ninguém daqui. Mas Katimando é uma cidade grande. Todo mundo diz que isso vai se ajustar gradativamente. Pode ser difícil no início. Agora vamos ver o que acontece. Porém, O amigo do meu pai também está aqui. Em vez disso, Você sabe? Seu nome é astrólogo Arinarayan. Ele mora em Gaurayete. Sundar diz, Irmão, Não conheço o astrólogo Arinarayan. O lugar chamado Gaurayete fica perto do estábulo. Eu posso te ajudar um pouco. Você tem que fazer o resto. Olha, Katimando é um lugar grande. Descerei deste veículo em Kalanque e seguirei em direção a Nakipot-Lalipur. Você entra neste ônibus e desce no estacionamento de ônibus e embarca no ônibus indo para Pachupat-Gauchala e desce no Gauchala. Então visite Pachupat-Gauchala e Gaurayete encontre o amigo do pai lá e comece uma nova vida. Mas olha, Ele pode ser amigo como você pensa? Pode ser diferente do seu pensamento. Você pode nem perceber. Se você não conseguir encontrar Mitibuba, Amigo do pai, Também há um Dharanshala e Engauchala. Você pode ficar alguns dias com muito pouco dinheiro. Mesmo que eu não seja amigo de seu pai? Diz Sundar Lavati. Você pode se lembrar de mim como amigo de seu pai. Eu vou te dar 500 rupias indianas vão ajudar e também dar dinheiro. Basante acha difícil aceitar. Ele entregou para você dizendo fique com o dinheiro. Enquanto falava assim, O ônibus quase chegou a Calanque. No final, Sundar diz, Olha, Irmão, Se você não encontrar um amigo para o pai, Então meu melhor amigo é Canal. Vou te dar o número de telefone dele. Você liga para ele? Ele conhece muitas pessoas. Mesmo que ele não conheça pessoas. Ele tem a capacidade de encontrá-las. É ele dá o número do telefone de canal para Basante para que você tenha certeza e por fim diz. Mesmo que o telefone de canal de esteja desligado. Considere a ligação. Essa pessoa é prestativa. Mas não se preocupe com muitas coisas. E diga uma doce lembrança da minha parte para ele. Vim para outro trabalho. Basante, Rie e balança a cabeça. O ônibus para em Calanque e Cholque. Sundar Lavati pega outro ônibus e segue em direção a Nakipote. Basante chega ao estacionamento pelo mesmo ônibus e desce. Pegando outro ônibus local. Basante sai do buspark e desce em Gauchala. Ele visita Pachupate confuso. Ele pergunta a muitas pessoas sobre o amigo do pai. Mitibuba. Algumas pessoas não o ouvem. Mesmo quem ouve diz que não sabe. Ele tenta muitas coisas. Nada funciona. Como Sundar lhe disse. Ele chega a Gauchala e permanece em Daranshala. Situação da próxima madrugada das boas-vindas a Basante. Embora não conseguisse dormir como na noite anterior no quarto, ele acordou cedo. Embora a cama de Anand seja melhor do que o ônibus à noite em Daranshala, pode-se presumir que a razão de sua incapacidade de dormir seja a situação atual e a incerteza do futuro. De qualquer forma, Basante não perde a coragem. Definitivamente não é fácil para ele lidar com os dias encatimando, pois ele nem sequer tem um telefone móvel. Assim que o portão de Daranshala se abre, ele vai visitar o templo de Pachupatinati. A experiência do Darshan de Pachupatinati que ele fez hoje parece diferente e maior do que o Darshan de Pachupatinati que foi ontem. Ele não apenas vê Lorde Shankar na área de Pachupatinati com alegria, mas também realiza uma experiência maior. Uma visita à região de Pachupati lhe dá uma sensação de felicidade. O tipo de alegria que ele nunca havia experimentado antes. Enquanto ele vagueia pela região de Pachupati, ele pode passear pelos lugares. Muitas vezes o estômago parece roncar. O ronco do estômago indica a hora de tomar o café da manhã. Ele nem tinha um relógio com ele. Ele pergunta ao cavaleiro que conheceu lá que horas são. O senhor olha para Basante por um momento e diz, já são quase meio dia irmão. Basante diz, irmão, onde você encontra um hotel que tenha aqui comida limpa? Pura? Simples pelo menos por dinheiro. Cavaleiro diz, olhando de novo diz, irmão, Por que você precisa de um hotel? Ele está servindo comida lá. Vai lá? Tem arroz doce e legumes de graça. Apontando para este local com o dedo. O cavaleiro avança. Basante está mais uma vez confuso. Segundo outros, catimando não foi tão fácil para ele. A jornada de Pachupati é assunto de sidra. Ele tinha ouvido isso muitas vezes na aldeia. Hoje, de repente, este provérbio estava fresco em sua memória. De qualquer forma, move-se silenciosamente em direção à área de jantar. Algumas pessoas fazem fila para comer pudim e legumes. Ele também fica na fila e come cada vez mais pudim quente e vegetais. Ao adicionar arroz doce, ele não pensou que pediria dinheiro mais tarde. Mas está confiante nas palavras do Senhor que conheceu antes. Então ele é descuidado. Depois de comer arroz doce, todos os que comem arroz doce se movimentam. Ninguém se importa com eles. Então ele tem certeza. A comida é grátis. Ele sempre tem refeições grátis aqui em mente? Surge a questão. A resposta não pode ser encontrada em sua mente e ele pergunta a outro cavaleiro que conhece Lamanu. Aqui a comida é sempre de graça. Não é? Ele faz uma pergunta ao cavaleiro sobre o lugar onde ele já havia comido antes. O Senhor diz, Irmão, não é só esse lugar. Aqui e ali, sempre tem almoço ao meio-dia. É por isso que o Senhor vai ao seu destino. Agora Basante tem a garantia de que não morrerá de fome encatimando. No entanto, ele quer perguntar se pode ficar em Daranxala para sempre ou não. Ele quer ter certeza. Com o que se preocupar quando o estômago está cheio. Basante observa a situação daqui e dali. Lá ele vê o prédio Kiriaputri. Em algum lugar um riacho para banho. Em algum lugar o zumbido de um pandite. Em algum lugar o tráfego intenso de pessoas e até mesmo um pouco de fumaça vindo de trás do prédio. Por hoje, Seu problema original foi resolvido. Mas ele começa a pensar nos dias que virão. Ele quer conhecer uma pessoa que conhece o amigo do pai. Arinarayan. E quer perguntar se alguém foi encontrado lá. Porém, entre as pessoas que lá chegam. Não se constata que alguém conheça o astrólogo Arinarayan. Naquela época, Ele se lembra do que Sundar Lavat disse. Ele conhece canal de Damaki encatimando. Mesmo que eles não saibam. Ele pode descobrir de alguma forma. Ele olha o número do celular anotado por Sundar Lavat. Mas não há celular para ligar. Ele encontra uma solução e disca um número de celular para alguém. De lá vem uma voz. Neste momento o celular que você discou foi desligado. Da mesma forma, No dia seguinte Basanti também começa com o Darshan de Pachupatinati. Ele está se tornando um tanto experiente. Ele atingiu um estado como se conhecesse algumas pessoas. Era por volta do meio-dia da tarde. A pessoa que serviu a refeição lá no dia anterior liga para ele e pergunta. O irmão vai fazer a refeição? Sim. Basanti concorda brevemente com a resposta. O homem pergunta novamente. Quantas pessoas há? Basanti responde imediatamente. Estou sozinho. O homem diz. A comida está ficando pronta. Se tiver tempo livre. Venha comigo. O homem segue em frente. Quando o doador que administra a comida diz que algo tem que ser aceito. Basanti o segue. Eles foram para a margem do rio. Uma pessoa que parece um monge é encontrada lá. O fornecedor de comida de Basanti diz a essa pessoa. Babaji deveria aceitar a comida. Babaji diz que não pode comer. Então vai até outra pessoa e pede comida sagrada. Ele diz que não pode comer. Então, outra pessoa que se parece com Baba é convidada a ir comer. Ele também diz que também não pode comer. Não só Basanti. Mas também o fornecedor de alimentos de Basanti fica surpreso. O fornecedor de alimentos pergunta a Babaji qual o motivo da recusa em comer. Um pequenino esperto diz para Baba que ele pode comer. Mas precisa da permissão do patrão. O fornecedor de alimentos de Basanti vai até Bozababa, indicado por Baba, e implora. Por favor, você tem que comer Baba. Bozababa diz, quantas pessoas deveriam comer? Depois de ouvir a pergunta de Bozababa, o fornecedor de alimentos diz. A comida para 20 pessoas está pronta. Você deveria ter que comer. Bozababa diz, os meninos podem comer a comida. Mas os meninos cobram 100 rupias por pessoa que a fornece. Se você concordar, eles comerão. Caso contrário, tente para outros. Basanti fica surpreso ao ouvir a resposta de Bozababa. Mas até o fornecedor de alimentos acha que também é surpreendente e diz Babaji. Sugere novamente que não se preocupem. Mas nesse círculo não existe tradição de comer sem levar dinheiro. Finalmente, o fornecedor implora a Bozababa. Babaji, na proporção de 50, 20 pessoas tiveram que comer. Depois disso, Bozababa impõe uma condição. Se você tiver que comer por 50 rupias, não forçará a comer mais. É feito um acordo para ter alimentos até 50 rupias indianas. Basanti e o doador de comida voltam ao local onde a comida é servida. Acompanhados por 20 pessoas parecidas com Baba. A comida está pronta. Todos comem às pressas e pegam dinheiro e vão para o destino. Mas Basanti acha esse acontecimento estranho. Fica observando. Basanti está observando lá. Hoje é o último dia de queria. O parente do produtor de alimentos. A fila de pessoas indo e vindo para se encontrar continua indefinidamente. Mesmo que os parentes sejam convidados a comer. Eles comem apenas uma fruta. Dando desculpas. Um mendigo de Pachupate não morre de fome. Este provérbio foi ouvido por Basanti na aldeia. Este provérbio assombrou sua mente hoje. Basanti passa esse dia da mesma maneira. À noite ele vai para Daranshala e dorme. Ele dorme bem por causa do sono do dia anterior. Ele sonha quando está dormindo. Canal vem em seu sonho. O conhecimento de canal com seu amigo. O astrólogo Arinarayan. Também é antigo. Como o canal o fez conhecer Mitububa. O sonho daquela noite o deixou feliz e seguro. Basanti acorda cedo pela manhã. Basanti tomou banho em Daranshala e visitou Pachupatinati e voltou em breve. A maioria das pessoas não fica muito tempo em Daranshala. Eles vêm. Ficam alguns dias e depois vão embora. Basanti está preocupada que sua estada em Daranshala seja longa. Ele pensa em ligar para canal e conhecê-lo. Ele vai para o sistema de alimentação gratuita em vez de receber alimentação paga. Pudim de arroz e legumes come muito. E ele liga para canal do celular de um homem. Quando o telefone de canal toca. O coração de Basanti fica feliz. Basanti diz. Olá. Canal Tio Namaste. Canal pergunta. Olá. Com quem você quer falar? Basanti diz. Eu sou Basanti de Pantitar. Eu deveria conhecer você de qualquer maneira. Estou hospedado em Daranshala? Em Gauchala? Canal pergunta. Por que em Daranshala? Resposta de Basanti. Tio. Vim para Katimando pela primeira vez. Recebi seu número de telefone por Sundar Lavat de Damaki. Canal pergunta. E aquele Sundar se foi? Respostas de Basanti. Ele saiu de Kalanque e seguiu em direção a Lalipur. Qual é o trabalho? E por que ele deu meu número? Basanti é por isso que você conhece o amigo do meu pai. Canal. Qual é o nome do amigo do seu pai? O que eles fazem? Basanti. O astrólogo é Arinaraian. Não é Arinaraian Dai? Um astrólogo que mora em Gaurayete? Basanti diz. Sim, sim. Sim, ele mora em Gaurayete. Canal. Ah. Garoto. Faça isso e agora você deve sair de Daranshala. Venha aqui de ônibus. Babarmaal vem primeiro com bagagem. Venha de ônibus. Depois de chegar a Babarmaal Shulk. Desça e vá atrás do departamento de comércio. Canal é conhecido por todos os lojistas. Venha um pouco mais cedo. Vamos arranjar o dinheiro. Eu me preocupei. Basanti diz. Ok, tio. Após a conversa com Canal, toda a confusão de Basanti termina. Por que tal onda veio até ele? Ele mesmo não sabe. Terminando a estadia de cinco dias em Daranshala, Basanti pegou um ônibus para Babarmaal. Ele pensou como estava o tio Canal quando ele estava no ônibus. O ônibus para em todas as estações e chega a Babarmaal em uma hora. Desça do ônibus em Basanti junto com a bagagem. Depois de entrar pela esquerda de Babarmaal, há algumas pessoas sentadas em um longo banco em frente a um hotel conversando. Basanti vai para o lado e pergunta. Onde o tio Canal mora aqui? Uma das pessoas sentadas naquele homem comprido faz a pergunta oposta. É Canal? Didamaki? Basanti balança a cabeça e indica que sim. Então uma das pessoas sentadas ali levantou-se e aproximou-se um pouco da estrada e mostrou o caminho a Basanti. A partir daqui, siga em frente e vire ligeiramente à esquerda e siga em frente pegando a estrada do lado direito e pergunte onde você dobra. Então o canal é conhecido por todos os lojistas. Você chegará exatamente. Vá perguntar. Se tiver que perguntar, não pergunte aos caminhantes. Pergunte ao lojista que talvez não saiba. Basanti ficou feliz. A popularidade do tio Canal é boa. Depois de caminhar um pouco, ele pergunta em uma loja. Ele fala um pouco mais e depois pergunta um pouco mais e a partir daí ele diz um pouco mais. Ele continua perguntando. Tio Canal está sentado do outro lado. A popularidade do tio Canal entre os lojistas também pode ser um motivo especial. Não importa o que aconteça. Ele vai para o tio Canal. Canal O tio está sentado na sala. Uma sala de cozinha e outro quarto. Há duas camas no quarto e uma cama na cozinha. Canal Família de quatro pessoas do tio. Incluindo dois filhos. Canal Que tem uma natureza encantadora. Tem sido inteligente. Mas prestativo. Basanti foi bem recebido. Tio Canal disse ao filho para ir fazer chá com leite e açúcar. O filho mais novo está no décimo segundo ano. Mas tem medo de ir buscar coisas. Pai Diz que só há para pagar em qualquer lugar. Tenho vergonha de ir. Diz o filho. Canal diz. Vá um pouco mais longe na loja. Diga que baba vai dar para você. O filho vem há muito tempo e vem com leite e açúcar. Basanti está muito feliz no apartamento de Canal. Na verdade. A origem da família de Canal também é Pantitar. É por isso que eles são emocionalmente próximos. É por isso que eles são emocionalmente próximos. Canal conhece bem Arinarayã. Amigo do pai de Basanti. E os encontra de vez em quando. Canal conhece bem o horóscopo do astrólogo Arinarayã. Que vê muitos mapas astrais. A conversa de Canal e Basanti vai bem. Canal diz. B.O. Fique comigo por alguns dias. Depois disso. Vou levá-lo para a casa do amigo do seu pai. Basanti ok? Tio. Canal. Vou mostrar-lhe Catimando amanhã. Você também deve visitar Catimando. Basanti. Você consegue visitar uma cidade tão grande em um dia? Tio. Canal diz. Você tem que saber viajar. É divertido. Não se preocupe garoto. Basanti diz. Ok. Basanti conhece todos os membros da família Canal. Ele acha que todo mundo é engraçado. Parece uma família de parentes próximos. O dia seguinte está claro. De manhã. No apartamento de Canal. Os jornalistas jogam jornais. Canal pode ler todos os jornais pela manhã enquanto toma chá e café da manhã. A multidão que vem conhecer Canal pela manhã também é boa. Segundo Basanti. Os conhecidos de Canal vão do rei ao povo. Do Nepal à América. Depois do chá e do café da manhã. Canal prepara Basanti dizendo que ele precisa fazer uma visita a Catimando. Depois de chutar a bicicleta duas vezes. Ela dá a partida. Depois de tomarem o café da manhã. Eles pegaram a bicicleta e foram até Canal dizendo que deveriam voltar depois de visitar Catimando. Eles chegam ao canal Ratna Park diretamente de bicicleta. Em dois minutos. Ele descreve Ratna Park e move a moto para frente. Depois. Delegacia de polícia de Hanumandoka. E então eles mostram a prisão de Sandihara. Então eles contornam Singa Dharbar e finalmente pegam Pachupat e contornam Bramana ao que fica abaixo de Gatvaídia e voltam para Babarmaal de bicicleta. A comida é preparada no quarto. Eles comem comida. Depois de comer. Basanti pergunta ao tio. Tio? Catimando é tudo andar por aí canal é isso? Garoto catimando. Fácil para quem entende. Incômodo para quem não entende. Basanti é fácil de entender. Tio? Canal diz. Rapaz. Aos poucos você vai entender. Quem se importa? Basanti. Sim. Canal. Tenho uma reunião urgente amanhã. Depois de amanhã de manhã vou levá-lo à casa do amigo do seu pai. Para estar pronto dê uma volta por aqui hoje. Um cachorro criado não mata um antílope. Pense sobre também é difícil para Basanti entender as coisas do tio canal. Quer você entenda ou não? Você sente que as pessoas são boas. Naquela noite e no dia seguinte. Ele perambula sozinho por Bawara Mahal. Basanti imagina que em breve conhecerá a amiga do pai e que o futuro dela será lindo. Ele está escrevendo uma carta hoje quando tem tempo livre e enviando para seu pai. A filial dos Correios fica em Babar Mahal. Também é fácil enviar uma carta para ele. Na manhã seguinte. Canal leva Basanti ao astrólogo Arinarayan. Colocando-a em sua bicicleta. Como o canal está guardando a casa de Arinarayan. Eles chegam imediatamente. Muitas coisas passam pela mente de Basanti na estrada em alta velocidade. Enquanto isso. Eles chegam à casa do astrólogo Arinarayan. A casa do astrólogo Arinarayan tem um complexo maior do que Basanti esperava. Que pode acomodar oito ou dez carros. O carro do astrólogo Arinarayan também é caro. No térreo fica a sala do motorista do astrólogo Arinarayan. No seu conjunto. Pessoas com elevado acesso social. Econômico e político no Nepal. Bem como familiares e empresários de origem indiana. Procuram os serviços do astrólogo Arinarayan. O estilo de vida do astrólogo Arinarayan é aristocrático. Assim que vê canal. O astrólogo Arinarayan o abraça. A afinidade deles parece ser muito intensa. Canal e Basanti são recebidos com grande entusiasmo na sala de reuniões do terceiro andar. O chá chega ali mesmo na sala. Todos se conhecem abertamente. A esposa de Arinarayan também vai à sala. O conhecimento de canal com a família de astrólogos vem de longa data. Embora os astrólogos sejam habilidosos em questões rituais. Os cânons são muito habilidosos em questões práticas. Canal revela novos fatos sobre a relação entre o astrólogo Arinarayan e Basanti. Canal diz. Escute. Irmão. Concordo que você é um estudioso. Mas existe um segredo da vida? Segredo esse que você talvez não tenha conhecido até hoje. Astrólogo, o que foi, irmão canal? Canal, hoje estou contando aqui o acontecimento importante da vida. A coincidência de hoje também é tal que precisa ser divulgada. Por que aqui estão as cunhadas aqui hoje? Você e eu. Eu quero te contar apenas se você quiser ouvir. Caso contrário não conte. Rari. Irmão. Astrólogo, isso deve ser contado hoje. Irmão canal. Canal, a história é interessante, importante e apropriada para ser contada hoje. Astrólogo, ouça agora sem demora. Canal, então ouça. O irmão Harinarayan e o pai de Vasanta não aderiram à amizade quando eram jovens. Eu considerava o pai do irmão Hari um ótimo pai. Meu pai costumava amar muito o irmão Hari. O irmão Hari estava muito doente desde o nascimento. Não importa quantos remédios ele experimentou na montanha. Não funcionou. Depois disso o pai foi até um astrólogo, Dan Kuta. Para mostrar a identidade do irmão Hari. É improvável que este menino sobreviva depois que o astrólogo vira o sistema ritual. Dizem que a condição planetária é muito rigorosa. O pai do irmão Hari está muito preocupado com o que vai acontecer e pede uma solução. O astrólogo diz para fazer amizade com um menino da mesma idade. A posição planetária do filho é invertida. Se algo acontecer, acontecerá com o menino. Disseram que mesmo que eu morra, o mesmo menino morrerá. O irmão Hari tinha três anos naquela época. Enquanto procurava um menino da mesma idade para amizade, o pai de Vasanta encontrou amizade. O irmão Hari parou de ficar doente desde o dia de sua morte. Meu pai estava preocupado. Tulabuba significa pai do irmão Hari. Quando ele for saber como está o filho, deve trazer também algumas roupas. O pai de Basanta fica doente de vez em quando. E novamente, depois que o irmão Hari completou cinco anos, O pai do irmão Hari foi para Dancuta para conhecer o mesmo astrólogo. É hora do meu filho estudar. Quero ensinar astrologia para meu filho. Foi questionado se ou não. Dizendo que as coisas estão muito boas. O astrólogo deu conselhos adequados ao pai do irmão Hari. O mesmo astrólogo deu o endereço de um guru Eshihan em Vanaras e pediu-lhe que o enviasse para a leitura. No mesmo Eshihan, o pai levou o irmão Hari para estudar. E você se tornou um astrólogo e um estudioso. Hari, irmão, O segredinho para se tornar um astrólogo ou um erudito me foi contado há muito tempo por seu pai. Ele disse para não contar a ninguém. Mas hoje Basanta veio de Pântitar para Catimando com coragem porque deseja obter educação superior. O astrólogo Arinarayan, amigo do meu pai, sabe, na estrada e perguntou, Seu dia está forte. De onde eu vim? Trouxe aqui. Agora irmão Arinarayan, Basante está encarregado de você. Definitivamente irá atendê-lo depois de ensiná-lo tanto quanto ele deseja ler. Canal encerra este assunto aqui. As orelhas de todos os presentes foram devidamente eretas. Todos ouviram essa história com interesse. A esposa do astrólogo Arinarayan segura Basante pela mão e diz, Vamos lá, garoto. Preciso tomar banho. Então você tem que comer. Vou te mostrar o lugar abaixo. Basante a segue. Canal também sai de lá pedindo licença. O astrólogo Arinarayan também inicia seu trabalho. Agora Basante tornou-se um membro da casa do astrólogo Arinarayan. A escrita do destino também é incrível. Uma pessoa que não era conhecida até ontem é uma pessoa real hoje. Como ele mesmo. Basante encontrou a casa do amigo do pai de uma forma simples, de acordo com seus pensamentos. Ele tem certeza. Ele não tem nenhum tipo de estresse. Ele pensa em seu coração que servirei meu pai e minha mãe com honestidade e farei o trabalho que me foi designado. Ele mais uma vez se lembra de seu pai e irmão ao chegar ao seu destino seguro. Ele se lembra do dinheiro que seu pai arrecadou com a venda de cabras. Ele se lembra do que foi dito enquanto caminhava. Lembra-se da sugestão de Sundar Lavat e lembra-se da estadia de Daranshala em Pachupat e Gauchala. Obrigado a todos. E ele lembra que Deus o pegou pelo dedo e o deixou com seus amigos. Ele se sente abençoado por ajudar o tio Canal a trazê-lo aqui. Ele se acha uma ótima pessoa e agradece do fundo do coração. Agora Basante chama o amigo de seu pai de único pai e começa a chamar sua mãe de esposa. O principal conselho e papel da esposa do astrólogo Arinarayan é que Basante aborda dessa forma. Como o astrólogo Arinarayan estudou em Vanaras ele também exerce influência sobre os índios. Da mesma forma aqueles com alcance econômico social e político no Nepal tornaram-se seus clientes. Arinarayan ganhou muito dinheiro. Seus dois filhos estão estudando na Austrália. Eles realmente não querem vir para o Nepal. Há uma mulher na casa dos 50 anos que trabalha na cozinha e limpa a casa. Há um motorista particular que fica com a família em um quarto no térreo. Há um segurança parado no portão que é contratado do grupo 4. A cozinha fica no último andar da casa. Cookie, Bansi diz que o quarto da tia é lá em cima. E vários itens de adoração estão na sala ao lado da cozinha. Sala no terceiro andar da casa existem outros quartos no mesmo andar. Na sala do terceiro andar fica o quarto do astrólogo Arinarayan e sua esposa. Tem um quarto grande. Eles dormem no quarto quando querem. No segundo andar da casa é alocado um quarto para basante. Há também um grande salão que funciona como biblioteca. Dois quartos são usados para acomodar os hóspedes. O astrólogo Arinarayan manteve as honras e certificados que obteve em todas as salas do térreo. Basante leva todas as informações sobre o estado da casa. Um dos quartos é muito comprido e o outro é um pouco menor. O astrólogo Arinarayan costumava atender os clientes sentado naquela sala comprida. A sala externa foi usada como sala de espera. Basante também tem um horário de trabalho regular. Assim que entrou lá ele também ganhou um celular. Ele vai estudar no campus pela manhã. O trabalho de Basante está marcado na casa do astrólogo Arinarayan a partir das 10 horas. Agora Basante começou a trabalhar como secretário pessoal do astrólogo Arinarayan. Ele é responsável por acertar o horário de trabalho do astrólogo Arinarayan. Acertar o horário dos clientes e realizar outras tarefas que surgirem. Com a chegada do Basante a carga de trabalho da esposa do astrólogo reduziu consideravelmente. Ela parece relaxada e feliz como uma funcionária aposentada. O astrólogo Arinarayan acorda de manhã atualiza as notícias após sua rotina e estuda sozinho. Das 9 às 10 horas comem e servem os clientes. Quando ele se depara com uma situação agradável como você pensa eu vou conseguir ele fica muito feliz. Agora que Basante atingiu esta situação ele sente que tem a capacidade de compreender realisticamente a sociedade de Katimando e definir a situação social. Depois que Basante começou seu trabalho o astrólogo Arinarayan também teve que ouvir as pessoas que chegavam para se ter ideias. São feitos arranjos para que Basante se sente secretamente em uma pequena cabine ao lado do cliente sentado lá dentro. Isso é feito para que o cliente não saiba. Fica claro que Basante pode ouvir os problemas e questões de cada cliente. Entre todos o centro do astrólogo Arinarayan também está estabelecido por ser secreto e confiável. Um dia um cliente chega em um carro caro. Ele está com muito medo e preocupado são vistos eles parecem estudiosos altos e loiros com cerca de 65 anos de idade. Após concluir todos os procedimentos a nova pessoa senta-se na cadeira arranjada em frente a Arinarayan para contar seus problemas e encontrar sua solução. Essa pessoa é um advogado sênior de profissão. O astrólogo diz Olá Vamos sentar. Depois de chegar a este centro todos os problemas da vida são eliminados e as pessoas obtêm paz. Depois disso as pessoas poderão viver felizes pelo resto da vida. É o mesmo. Diga-me do que você está falando. advogado sênior guru que veio dizer o mesmo. Minha mente também está muito perturbada. Pode ser que seja fruto das ações da vida. O astrólogo disse corretamente as pessoas podem cometer ações erradas consciente ou inconscientemente de onde são plantadas as sementes da inquietação. às vezes mesmo quando praticamos boas ações devido às circunstâncias há uma perturbação na mente. Advogado sênior sim guru astrólogo assim como quando você vai ao médico você tem que contar todas as doenças tem que mostrar. Devemos também falar sobre as doenças dos órgãos difíceis dos órgãos secretos. Da mesma forma você deve me contar sobre os problemas de sua vida. Você tem que contar a lista desde o início. Deve contar a história da sua vida de uma forma. Depois disso a solução sairá facilmente. O advogado sênior diz assim como a ação é como a fruta. Talvez eu tenha cometido muitos erros. Então estou inquieto hoje. Astrólogo conte a história da vida antes de mim. O advogado sênior começa a história de vida dizendo guru me perdoe. Guru sendo filho de uma família de classe média minha educação começou de forma normal. Depois de estudar me tornei advogado. Pensava-se que o sector empresarial jurídico seria forte e geraria muitos rendimentos mas no sector empresarial jurídico no início os advogados não teriam dinheiro nem para o chá. Os clientes não confiam faltam conhecimento amplo sobre todo o tipo de assuntos as ordens dos advogados também não dão muita importância. É difícil não se importar nem nas bases. Cheguei a uma situação como desempregado. Depois disso parecia que seria difícil viver. O que fazer a seguir começou a passar pela minha mente. Um dia surgiu uma ideia. Abra seu próprio escritório de advocacia e forneça serviços gratuitos sobre problemas e questões das mulheres e divulgue as notícias. Depois disso, algumas mulheres começaram a vir contar seus problemas, escrever petições e escrever algumas reclamações. Meu escritório de advocacia estava começando a parecer que estava funcionando um pouco. Agora, lentamente, mais pessoas começaram a chegar. Gradualmente, o trabalho gerador de rendimentos também começou. A partir daquele dia percebi que sou advogado e nunca procurei dinheiro. A custa do advogado, minha fama aumentava. Comecei a gostar de provocar quando chegavam clientes legais. Mesmo sendo casado naquela época, comecei a provocar e tocar as lindas garotas que vinham ao escritório. Aos poucos o hábito piorou. Nos dias seguintes, comecei a prestar serviços a mulheres que não podiam pagar a taxa de serviço através de relações físicas. ao frequentar o círculo de advogados. Também começaram a aparecer amigos que o invejavam como advogado remunerado. Os dias foram passando. O momento parecia certo para mim. O desenvolvimento econômico acontecia dia após dia. Embora sua esposa tivesse dúvidas de vez em quando, ela estava feliz por ele ser um marido lucrativo. Mãe, pai, sogra, sogro ficaram todos felizes. Anterior eu ando de bicicleta. Agora ando de carro comecei e a sociedade também mudou sua visão sobre mim. Me estabeleci como uma pessoa de destaque na sociedade. Havia partidos políticos no país. diferentes partidos continuaram me atraindo para eles. Eu também trocava de partido em busca de compatibilidade. Profissionalmente, meu escritório de advocacia também estava muito estabelecido. Nos últimos dias, também passei de advogado geral a advogado sênior. Também experimentei como me tornar um advogado sênior. Os advogados recém-chegados queriam vir ao meu escritório de advocacia para aprender. Eu costumava preferir advogadas a advogados aprendizes. Eles também saíram comigo. Advogadas recém-contratadas gradualmente caíram em minhas garras. Aos poucos, eu os levava ao tribunal distrital externo e também as reuniões. Muitas meninas mais jovens do que eu se tornaram minhas namoradas. Eu costumava construir relacionamentos com eles de vez em quando. Eu estava me entregando a tal cultura a tal ponto que os aprendizes de advogado costumavam engravidar. Eu não poderia impedi-las de se tornarem mães. Eu aproveitava meu respeito social e os casava. Eu costumava pagar algumas despesas. Muitas meninas estão em bons lugares. Ele administrou sua casa e seus negócios com respeito. Alguns estão até danificados. Muitas pessoas compraram imóveis. Em minha carreira jurídica de 40 anos, servi bem mais de 500 mulheres. no entanto, não há paz no coração. Agora, na minha velhice, tenho que enfrentar ameaças de muitas mulheres. Eu também tive que cair na chantagem. Estou muito perturbado. É por causa dos meus rendimentos que posso fornecer apoio financeiro a muitas pessoas. você tem que conseguir truques para ganhar. Houve muitos truques em minha jornada profissional jurídica. Assim que o ministro da indústria me ligou, eu fui. Ele disse, você foi contratado como consultor em vários setores. Você ganha 10 milhões de todos os lugares, mas apenas 40% é seu. 60% é meu. Faça um arquivo e envio sem qualquer diferença de imposto de renda para autoridade. No entanto, eu também estava acostumado a conviver com os líderes o dia todo e à noite ir até os industriais para fofocar. Depois de se tornar uma marca, ele costumava cobrar centenas de vezes mais honorários por argumentar fora do tribunal do que honorários por argumentar em tribunal. Vários trabalhos também foram feitos conectando-se aos problemas que vinham do governo. Hoje em dia, fui vítima de profissionais do direito que foram estudar no meu escritório de advocacia. Estou sofrendo chantagem e tortura por telefone. Não posso nem ir à polícia. O que é respeitado na sociedade? Eu não quero perder isso. Minha mente está muito estressada. O guru teve que me dizer o caminho para a paz. Astrólogo, eu te contei toda a lista. Está tudo bem? Não entre em pânico. Sua culpa será removida. Na próxima segunda feira deverá ser entoado o mantra da paz planetária. 150 mil honorários devo escrever o material de adoração para comprar advogado sênior diz. Pegando o deslize. Ok guru. O astrólogo Arinarayan também sai depois que o advogado sênior sai. Basante sai da cabana construída ali atrás. O principal cliente daquela época é o advogado sênior. Depois disso, Basante não precisa mais discutir sobre o cliente em geral. Basante nascido em uma vila montanhosa de Pantitar e criado no clima daquele lugar. Ele tem uma noção da sociedade conspiratória de Katimando atualmente. A partir deste ambiente, ele toma consciência de várias coisas. Mesmo quando o astrólogo Arinara não não está não está presente, ele trabalha fielmente. Tanto o pai quanto a mãe estão felizes com sua perseverança e trabalho duro. Desde a chegada de Basante, o centro de astrologia brilha ainda mais. Pela manhã, quando foi estudar no campus, não só os amigos. Mas também os professores ficaram impressionados com as experiências de Basante. Ele se destaca nos estudos. O respeito pelo baba astrólogo Arinara Ian permanece elevado em meu coração. Ele mostra o mesmo respeito por sua mãe. E ele mostra o mesmo respeito pelo cliente. como Basante chega do campus por volta das nove horas. O astrólogo pergunta a Basante por que você sempre chega cedo do campus. Basante, não. Pai, vou cobrir meus estudos no campus e não deixar meu trabalho estragar. Astrólogo, depois que você chegou, meu pai me disse, o que você está procurando? e ouça, um vip reservou um tempo amanhã. Você está ouvindo o mesmo que hoje? Basante, sim, depois daquele dia de trabalho, ao deitar-se à noite. Basante imagina, um advogado como o anterior virá ou quem virá? No final, ele pensa, ah, você saberá por que está com dor de cabeça amanhã. Basante chega cedo do campus no dia seguinte e se lembra muito bem do que o astrólogo lembrou a baba no dia anterior. Por volta das 10 horas da manhã, um carro caro de cor preta entra no terreno do centro de astrólogos. O pessoal de segurança na parte inferior ajuda a manter o carro de lado. O motorista daquele carro fica olhando a revista na sala abaixo. Enquanto os clientes VIP que chegam chegam ao centro de atendimento do astrólogo Arinarayã. Esses VIPs são levados aos seus lugares de acordo com as regras. Os VIPs de hoje também parecem ter 64 e 65 anos. Na conversa inicial com o astrólogo Basanti descobre que se trata de um juiz recém aposentado. Basanti nem tinha visto um bom advogado até procurar o astrólogo e o juiz. Hoje ele teve a oportunidade de entrevistar o advogado hoje com o juiz. Antes que o diálogo entre o astrólogo e o cliente comece, uma imagem equilibrada do juiz vem à sua mente. Logo o diálogo começa, o ex-juiz diz Guru Darshan. Resposta do astrólogo Darshan. O ex-juiz diz, onde a mente de uma pessoa encontra paz e guru, quem não consegue emprego, como consegue um emprego. Depois disso, atenção da promoção e novamente atenção do progresso da família. Muitas tensões no trabalho. Hoje em dia existe tensão mesmo depois da aposentadoria. Guru Minha mente estava muito perturbada. A mente deve ser acalmada. O astrólogo diz, tudo vai ficar bem agora. Não tome isso como garantido. O ex-juiz diz é isso. Guru O astrólogo diz, encontrar uma solução para um problema requer informações do passado. Este período posterior da vida não se destina a manter a vida em tumulto. Se você mantiver aberto sobre como agiu durante o período de serviço em sua vida, isso ajudará a trazer paz ao seu interior. Ex-juiz pergunta, não fale do passado e da matéria? O astrólogo diz, o mesmo passado causou inquietação agora. Esta velhice é o produto de ações passadas. O ex-juiz diz, aconteça o que acontecer agora. O guru deve dar paz à mente. Quantas vezes já fui ao médico? O médico diz que não posso. Muitos dos meus amigos dizem que encontraram paz nos seus corações depois de virem para cá. O astrólogo diz, é claro que você também terá paz. Agora, mantenha um breve histórico de seu nascimento. Educação, emprego e aposentadoria. O ex-juiz diz, nasci em uma família normal no distrito de Cavre. Nossa família era uma família de agricultores. Embora as terras agrícolas fossem terras, havia uma situação em que a comida não era suficiente, mesmo trabalhando duro. Concluí o ensino secundário na aldeia. Depois vim para Catimando e comecei a estudar como os meus irmãos e irmãs da aldeia. Enquanto estudávamos na faculdade, quatro ou cinco de nós morávamos juntos em um quarto. Eu estudei direito, também tenho licença de advogado. Levou naquela época, abriu-se um emprego no setor da justiça. Entrei no trabalho, mais tarde, tornei-me juiz distrital e aposentei-me como juiz do Supremo Tribunal nos últimos estágios da minha carreira. Esta é minha breve vida, guru. Diz o astrólogo, assim se completou o ciclo de trabalho do filho de um agricultor comum da aldeia. Mas como foi feito o trabalho na questão de fazer justiça? Essa é a raiz da sua inquietação hoje. Manter também abertos os procedimentos e perturbações durante a administração da justiça. Em outras palavras, deixe claro o que você estava fazendo com o propósito de fazer justiça o ex-juiz diz, guru, vou te contar tudo. No entanto, isso é limitado apenas ao guru e a mim sim. Deveria ser o astrólogo diz, não precisa se preocupar com isso. Isso vai acontecer, o ex-juiz diz guru. Estou esquecendo quantas coisas boas fiz em minha vida. Porém, olhando para minha própria vida, também sinto arrependimento. Também existe algum ódio. Muitas coisas parecem ter sido feitas de forma errada. Sinto-me muito perturbado pelo que fiz hoje. astrólogo diz, vai dizendo, fala ex-juiz, entrei no cargo primeiro. Antes de entrar no trabalho, eu tinha um grande senso de patriotismo. No começo você tem que pegar dinheiro enquanto faz um trabalho de justiça? Nem se pensava que o dinheiro viria. No entanto, isto continuará a acontecer nos empregos nepaleses. De alguma forma o dinheiro vem. Às vezes o dinheiro fica sob a gestão da casa de penhores, às vezes sob a gestão do advogado e às vezes sob a gestão do intermediário. Dessa forma, muito dinheiro começou a entrar em quase todas as obras realizadas. Os astrólogos querem saber mais e dizem e outros. O ex-juiz diz estou lhe dizendo guru no início ele não se importou muito mas depois ele ficou viciado em dinheiro. Em alguns processos criminais a sentença preparada pelo Ministério Público também foi acordada. Houve configurações da polícia ao procurador do governo e ao tribunal. No caso de ser juiz da comarca foram acrescentados bens que atingem sete gerações. Foram compradas terras suficientes em nome dos cônjuges. O astrólogo diz a renda é boa e então continue dizendo ex-juiz diz tribunal distrital porque o dinheiro era ganho com diversão. Meu hobby também era tentar ser apresentado de uma forma diferente. Naquela época quando um caso estava para ser decidido um mediador propôs que ela não pudesse gastar o dinheiro mas poderia passar a noite no local que ele quisesse. O caso foi decidido a favor da mulher. Depois disso comecei a sair com aquela mulher nas férias. Mas onde é fácil entreter uma pessoa sentada em posição? Você encontrará pessoas que conhece em todos os lugares. Mais uma vez eu ficaria surpreso em evitar jornalistas e advogados para me divertir. Tive que ir de um bairro a outro. Como a vida é fácil para nós e para o guru como pessoas comuns. O astrólogo diz continue dizendo ex-juiz diz no começo meu coração não ia para as mulheres mas aos poucos esse desejo cresceu e aos poucos se tornou um hábito. Tive um relacionamento secreto com a primeira mulher em um ano. Tenho que dar tempo aos meus colegas de casa também. A esposa do trabalhador fica psicologicamente impressionada com o fato de que seus maridos deveriam mantê-las aqui e ali. Costumava ser fácil acertar o horário mas se o número de mulheres lá fora aumentasse seria difícil acertar. No começo tive um relacionamento com uma mulher à medida que o distrito mudou a situação também mudou onde há vontade há um caminho de certa forma a diversão da vida profissional era diferente quando meu trabalho foi promovido no tribunal de apelação do distrito mas o hábito era o mesmo permaneceu o lado perdedor do distrito passou a dar foco cada vez mais não houve deficiência nas instalações de serviço o povo terá medo diante do juiz advogados funcionários todos costumavam entender as coisas sozinhos quando o juiz chega quando surgia algum incidente os chefes de polícia distritais e distritais tornavam-se os ajudantes do caso também estendi o acesso a todos os setores tive uma relação muito forte com os dirigentes do governo com quase todos os líderes dos vários partidos políticos e com o povo diplomático dos países vizinhos eu costumava pensar que era uma pessoa muito poderosa o tempo e as minhas qualificações fizeram de mim juiz do supremo tribunal federal cheguei até a ver o sonho do presidente do supremo o tempo não me deu esse presente uma espécie de mundo foi vista até os tribunais distritais e de apelação porém depois de chegar ao supremo tribunal federal o escopo do mundo é diferente os dons que ganhei ao administrar a justiça são ótimos naquela época minha rede familiar também havia sido estabelecida na Europa e na América por outro lado a justiça foi administrada no Nepal os traficantes costumavam combinar a quantidade de presentes gordos para minha família na Europa e na América o benefício seria bom a maioria dos membros da minha família tornaram-se grandes empresários na Europa e na América alguns tiveram que investir em nomes de pessoas com relacionamentos falsos também há um risco nisso nós funcionários também temos uma obrigação ruim mesmo que o trabalho de gestão seja difícil deve ser feito no entanto hoje essas próprias ações começaram a ferir meu coração parece que muitos erros foram cometidos mais do que isso depois de chegar ao Supremo Tribunal Federal meu corpo começou a parecer que havia envelhecido os casos que chegaram ao Supremo Tribunal deixaram boa impressão em advogados e juízes eu comecei a ceder a tentação financeira na ocasião foi ouvido por meio de um advogado que o cliente também forneceria facilidades para a fruição de uma jovem virgem de 24 anos neste caso ele era menos advogado e mais intermediário no entanto atrás dele estava a ordem dos advogados nas edições subsequentes que editei além da quantidade havia facilidade de meninas virgens essas são as mesmas coisas sobre experiência profissional e justiça minha chance acabou eu também vim de uma posição elevada há também muitas pessoas que estão me chantageando e ameaçando em relação ao meu relacionamento e desempenho anteriores estou feliz em vereador porém por dentro estou muito perturbado por minha causa e pelos outros quero que o resto da minha vida seja passada em paz é por isso que vim até você guru astrólogo rindo todas essas circunstâncias causaram agora depois disso os dois se levantam de seus assentos seu motorista está esperando lá embaixo o ex juiz sai do centro depois disso o astrólogo arinarayam também cuida de outras tarefas auxiliares do dia basante também sai do centro secreto quando ele sai do local onde está prendendo a respiração ele sente como se estivesse voando ao ar livre na mente de basante as pessoas da aldeia o ambiente da aldeia e o ambiente da cidade e as imagens e a natureza das pessoas da cidade começam a surgir ele sente a situação e segue em frente o astrólogo a quem o basante chama de pai e mãe por sua mãe não lhe falta amor basante também envia de vez em quando a conta de despesas para seu pai e irmão que estão lá em pântitar basante está maduro ele entende melhor a imagem da sociedade o sentimento de que deve estudar e servir o país com honestidade desperta nele alguns pensamentos que cresceram em seu coração trabalharei honestamente mesmo sendo advogado ou juiz faz seus próprios pensamentos quando chega um cliente comum o astrólogo lhe diz que não há necessidade de ouvi-lo basante é instruído a sentar-se na sala secreta e ouvir os acontecimentos apenas quando um cliente especial chegar um basante honesto faz apenas o seguinte novamente no dia seguinte o astrólogo baba diz a basante outro vip vem amanhã você deve tomar providências e ouvir no dia seguinte basante logo chega do campus prepara o centro de astrologia da mesma forma por volta das 10 horas da manhã um carro caro chega ao centro de astrologia o pessoal de segurança na parte inferior ajuda a manter o veículo de lado o motorista senta-se na sala de leitura de jornais no térreo e começa a ler o jornal enquanto o vip chega ao centro de astrologia acima ele está sentado de acordo com as regras a essa altura basante já havia chegado à sala secreta por um tempo há uma discussão preliminar entre o astrólogo e o vip basante ouvindo atentamente a conversa inicial percebe que vip tem sido um grande empresário e político tomando muito cuidado com possíveis problemas como tosse e espirros basante sentou-se ali na sala secreta de certa forma viver assim é mais difícil do que estar na prisão basante tem que sentar e ouvir tudo antes de se tornar líder vip ele era empresário e depois ingressou na política para encobrir o empresário o astrólogo diz a ele homem de negócios basante na sala secreta é a partir de agora o diálogo entre o astrólogo e o empresário continua o astrólogo diz homem de negócios e aí homem de negócios diz mesmo que digamos que não está certo há uma situação em que não funciona e mesmo que digamos que está tudo bem isso não acontece é por isso que ele veio ao centro para ficar livre de preocupações com o presente e o futuro astrólogo sim senhores onde estariam sem vir aqui tem que acontecer o homem de negócios diz todos os amigos vieram para cá quando suas mentes estão perturbadas e seu futuro é incerto é por isso que vim aqui guru astrólogo contextos externos em outros momentos também vamos lá homem de negócios você deveria ter aberto a porta da necessidade de hoje o homem de negócios diz ok guru por onde começamos o astrólogo diz onde quer que haja nós na mente o buraco deve ser aberto o homem de negócios diz guru o que é melhor para mim negócios ou política astrólogo olhando para o rosto dele pela primeira vez os negócios são bons para você mas você não pode sair da política homem de negócios diz ah o astrólogo diz como você entrou no mundo dos negócios conte me brevemente o homem de negócios diz não vinha negócios guru nasci em uma família de negócios meu pai é empresário meu avô é empresário e nossa família está no mercado há muito tempo o astrólogo diz agora toda a sua família está no negócio o problema pode ter surgido nos negócios diga-me o que espera de mim o homem de negócios diz primeiro deixe-me contar-lhe os antecedentes guru começa a contar seu conto o principal negócio da nossa família são os negócios na sociedade primitiva as necessidades eram poucas e os bens também eram poucos mesmo que houvesse uma negociação de acordo com isso haveria lucro o negócio que era comum na época do meu avô foi um pouco ampliado pelo meu pai na época do meu pai eu costumava trazer joias e outros bens de lhasa para catimando e vendê-los e costumavam trazer e vender sares garlentes chicas curtas salvares e outros produtos de banaras a família rana a família chá a família tapa a família pandei as famílias da elite da comunidade nyuari tiveram que vender esses produtos de porta em porta os membros da família rica não iam a loja porque eram avançados e ricos naquela época nossa família também tinha uma loja chamada jewelry endisari center em indrachovic para pessoas comuns havia uma boa renda com o negócio de porta em porta e com a loja em indrachovic tive a oportunidade de aprender negócios desde muito jovem meu pai também abriu várias indústrias no final da vida e começou a promover o negócio a empresa passou a ser aberta em nome de todos os parentes o governo também apresentou a estratégia de dar concessões às indústrias as facilidades de empréstimo também foram concedidas a taxas concessionais como a empresa está registrada e opera em nome de todos os parentes a necessidade de uma organização guarda-chuva depois disso o grupo de empresas sukhilau foi aberto para investir e regular as empresas de nossos parentes e amigos foi por iniciativa do meu pai que o grupo de empresas sukhilau foi registrado sukhilau é o nome do meu avô eu sou Bansidar sou o atual CEO do grupo de empresas sukhilau no âmbito do grupo de empresas sukhilau há investimentos no setor manufatureiro desde folhas de zinco biscoitos arroz leguminosas sabão salai açúcar macarrão garfos cimento até energia hidrelétrica da mesma forma o grupo de empresas sukhilau também investiu no setor de serviços há um grande investimento em bancos seguros hospitais hotéis instituições de ensino e outros setores além disso há investimentos significativos no setor de mídia setor de tecnologia da informação em geral o grupo de empresas sukhilau domina a economia do Nepal o governo do Nepal o partido da oposição todos conhecem o nosso grupo todos os partidos políticos também receberam apoio de doações da nossa parte existem outras empresas no setor empresarial do Nepal mas diante de nós todos esses grupos são considerados normais nos últimos dias houve outra história do nosso domínio no mundo econômico do Nepal essa história nos assombra aqui está um resumo dessa história quando meu pai registrou o grupo de empresa Sukhilau para gerir o setor de investimentos no Nepal eu tinha acabado de terminar os meus estudos e entrei no negócio minha família e nossa empresa confiaram plenamente em mim a reputação da nossa empresa cresceu imediatamente esse assunto chegou ao rei do Nepal o entendimento naquela altura era que não seria bom para o rei fazer negócios no Nepal no entanto o desejo interior do rei do Nepal é o comércio um dia o rei me chamou ao palácio fui ao palácio fui bem recebido antes disso nunca tive a oportunidade de comparecer perante o rei fiquei feliz o rei pediu notícias notícias de negócios contei o máximo que pude finalmente o rei me disse se eu lhe der 10 bilhões como você investirá e em que proporção você me dá benefícios a princípio não acreditei mas o rei disse que queria uma resposta depois disso percebi que o rei realmente havia perguntado eu respondi muitas empresas perto de nós também temos uma organização guarda-chuva para monitorá-los investimos esse valor em indústrias de todo o país mesmo que o investimento seja em nosso nome o capital continuará sendo seu reembolsaremos quando solicitado ficaremos com 25% da receita após dedução das despesas 75% do lucro irá para o verdadeiro proprietário investiremos esse fundo de acordo com o seu desejo depois disso no dia seguinte o rei chamou a mim e ao representante do nosso grupo de empresa sukhilau ao palácio fomos na hora chamada o rei preparou-se para investir 10 bilhões de rúpias nos negócios tivemos que fazer uma condição se você não fizer o que eu digo aqui vou matá-lo e confiscar todos os bens da empresa até então todo o comando do exército estava nas mãos do rei ninguém poderia cancelar as instruções do rei naquela época o rei nos deu 10 bilhões de rúpias sem qualquer papelada gerenciamos o investimento de todas as nossas empresas com esse valor e todas as nossas empresas começaram a lucrar todas as nossas empresas tiveram lucro um livro de contas foi preparado estávamos nos preparando para entregar o lucro ao rei de repente ocorreu um massacre terrível como o massacre de darbar todos os membros da família real foram mortos no massacre do palácio ficamos muito tristes contudo nossa tristeza não durou muito porque não temos mais onde pagar essa quantia de 10 bilhões quando todo aquele dinheiro de repente passou a ser nosso foi difícil para nós administrá-lo o governo formado após o massacre de darbar tentou obrigar nos a compreender alguns factos indiretamente também vieram fortes pressões de vários lugares mas não havia provas de que havíamos recebido o dinheiro e não havia nenhuma pessoa relevante para explicar nesse caso nenhuma lei no mundo poderia nos deter no entanto o medo entre nós ainda estava lá no geral legalmente falando estávamos bem depois de algum tempo o departamento da receita federal procedeu a investigação de impostos em todas as nossas empresas começamos a diversificar nossos investimentos porque é política pode virar para qualquer lugar além do Nepal investimos na Índia Singapura Dubai África Butão etc nos dias seguintes no entanto continuamos a receber ameaças de gangues organizadas internacionais de vários lugares muitas vezes até familiares foram sequestrados depois de pagar o resgate nos livramos dele guru como os próximos dias serão seguros para nós o astrólogo diz contou uma longa história no entanto o momento certo chegará agora a paz planetária é necessária para isso o homem de negócios diz guru o que fazer o astrólogo diz faça isso venha na segunda feira no dia fulano de tal deveria haver paz planetária escrevendo algo em um pedaço de papel venha com esses itens e a taxa é de cento e cinquenta mil traga isso também homem de negócio se levanta da cadeira dizendo ok e sai depois de pedir licença depois disso o astrólogo também muda para outro emprego bazante também sai da sala secreta respira fundo ele sente que ouviu uma nova parte da vida bazante já se passou meses desde catimando nas mãos do aldeão pântita ele deu um telefone celular para seu pai depois disso ele mantém contato com o pai e o irmão sempre que necessário e entende a situação estabelece contato entre seu pai e o pai astrólogo depois de anos o astrólogo lembra dos amigos e faz com que eles se lembrem de quando eram crianças existen um ambiente feliz para ambos com a chegada de bazante a pressão sobre o trabalho da senhora astróloga diminuiu hoje em dia ela participa de programas religiosos interessados etc há muito tempo bazante descobre que as pessoas estão envolvidas em diversas atividades encatimando ele vê com seus próprios olhos que alguns estão engajados em boas ações e outros em más ações ele analisa as atividades das pessoas dizendo qualquer que seja a ação o resultado será o mesmo o centro de astrologia está muito lotado as taxas de serviço são normais para clientes normais uma taxa especial é cobrada para clientes VIP especiais nas horas vagas bazante visita todos os mosteiros de catimando quando ele tem um telefone celular ele liga para Sundar Lavati e canal ANCOL também todas as investigações de saúde e situação continuam Sundar Lavati e canal ANCOL estão felizes em ver o progresso de bazante bazante devolveu o dinheiro 500 as rúpias a Sundar Lavati é preciso começar a jornada o objetivo se encontrará por si só bazante tinha ouvido esse ditado dos professores da escola me sentindo melhor hoje quando tem tempo livre bazante também vai para dar anxala em gauchala ele também vai ao lugar onde comia à vontade e sem dinheiro em pachupate mas agora tem vergonha de comer novamente o astrólogo baba indica que outro vip chegará amanhã bazante entende começa a se preparar para amanhã era segunda feira em catimando havia uma multidão na estrada de pessoas vindo ver o templo de pachupate nat o céu estava muito aberto bazante também retornará da faculdade em breve a distância de gaurayete até sua faculdade é próxima talvez ele tenha uma boa visão de que pode estudar e trabalhar em um campus próximo chega em casa na hora certa e come e está totalmente preparado para ouvir pessoas especiais por volta das 10 horas um carro tão bom chega ao centro de astrologia anteriormente ele havia visto um cliente VIP do sexo masculino hoje vê-se ali uma mulher semelhante de 50 anos quando o astrólogo baba indicou que deveria ouvir o VIP ele chega à sala secreta essa mulher também chega a sede do centro de astrologia de acordo com as regras há alguma discussão inicial entre o astrólogo e a mulher desde a discussão inicial basante sabe que a mulher é uma líder política o diálogo começa assim o astrólogo pergunta qual é a novidade irmã resposta da mulher ok guru astrólogo pergunta como vai a política do país mulher o que dizer guru as pessoas do partido da oposição costumavam ser os nossos adversários mas hoje em dia há mais tensão por parte do nosso próprio povo tensão é tensão todo mundo corre para o guru para se livrar da tensão guru minha tensão deve ser liberada imediatamente o astrólogo diz as pessoas muitas vezes ficam estressadas com seus atos passados apresente aqui sua lista de vida para que suas ações fiquem claramente visíveis depois disso lhe direi o método de solução mulher diz há muito tempo que sofro de estresse a partir de que ponto devo contar o astrólogo diz para manter a paz e a estabilidade nos próximos dias você tem que contar seus feitos desde a infância a mulher responde ok guru a mulher começou a chorar e começou a contar o seu problema sou uma mulher de uma família normal nasci no distrito de Jajarcote o local onde nasci era habitado por pessoas de algumas famílias políticas o relacionamento deles com o exército e os chefes de polícia também era bom os empresários do distrito também eram seus amigos e o seu bem-estar financeiro também era bom eu eu isso quando eu estava na escola não me interessava por mais nada Jajarcote era um lugar muito remoto tínhamos que caminhar horas para estudar apesar de muitas dificuldades concluí meus estudos escolares mesmo assim eu realmente quero ler foi coincidentemente um político do distrito me ajudou a ir para a cidade de Kailali onde havia faculdades para estudar desde os primeiros dias em Kailali enfrentei problemas financeiros eu estava em uma situação em que era difícil ler e viver um dia eu estava sentado chegou um certo político de Jajarcote ele expressou seu amor revelando me palavras de conforto eu também contei a ele meu problema aí ele me disse que eu poderia conseguir um emprego em Nepal Gung ele falaria com alguém que conhecesse eu não poderia a pessoa que estava ajudando na situação ele me levou para Nepal Gung também tive que ficar em um hotel com pessoas como meu avô eu tinha 19 anos naquela época ele manteve contato físico comigo à noite procurei protestei mas não consegui um homem da idade do meu avô me perturbou eu tinha acabado de entrar na juventude e desabrochei depois de ver muitos sonhos lindos de vida mas todas as coisas me trataram a noite toda parecia que uma mente contaria a todos sobre isso no dia seguinte olhei para o mundo inteiro não vi possibilidade de alguém ficar do meu lado eu era como um peixe tirado de um rio e deixado na areia as pessoas são escravas das circunstâncias eu senti isso pela minha situação aquele avô não conseguiu um emprego para mim em Nepal Gung mas ele me manteve consigo em Nepal Gung por alguns dias obedece ao que ele disse e me forcei a segui-lo no final ele me mandou para Kailali com algum dinheiro e foi para Katimando às vezes ele vinha para Kailali e ficava na minha casa aceitando tudo o que ele disse ele me deu algum dinheiro para estudar em Kailali também trabalhei como tutor lá naquela época não havia escolaridade das onze às doze como agora recebi Ia de Kailali passei tendo crescido no afastamento das montanhas mesmo mesmo depois de vir para Terai já conhecia o ambiente daqui esse avô me sofreu eu também sofri com os policiais de Kailali perdi minha virgindade e privacidade repetidas vezes eu costumava me sentir entediado quando via minha vida o pensamento de que é melhor viver do que morrer ajuda a viver Tentei muitas vezes o suicídio mas não consegui e pensei em mim mesmo como uma cachoeira caindo de uma montanha não importa onde eu fluísse não importa onde eu esbarrasse eu continuava a fluir eu estava simplesmente preso no fluxo do tempo pensei havia a possibilidade de minha viagem ser desviada para catimando porque pensei que catimando seria um pouco mais segura para as mulheres do que cailali vim para catimando em busca de emprego e com vontade de estudar em catimando havia um grande círculo de políticos de jajarcote desde que deixei cailali eles têm me seguido indiretamente cailali era um lugar pequeno algumas pessoas tinham um sentimento de compaixão mas catimando foi mais dura eu também fiquei emocionalmente preso pelo mesmo grupo ao me conectar com jajarcote lutando com a situação ingressei na graduação em uma faculdade para mulheres em catimando comecei a ler eu acreditava que as mulheres também deveriam estudar e se tornar grandes pessoas e isso pode ser feito mas o caminho a minha frente era muito difícil a estrada coberta de espinhos estava mole diante de mim inconscientemente na faculdade me envolvi na política estudantil talvez por minha vida ser diferente das outras meninas eu me destacava os estudantes vindos das aldeias tiveram muitos problemas eu costumava ajudar todos os meus amigos em seus problemas tanto quanto possível por outro lado estive envolvido na política do grupo de estudantes da faculdade há uma festa mãe desse grupo em todo o país as pessoas mais velhas dos meus primeiros dias que vi em jajarcote eram líderes e trabalhadores desse partido mais uma vez tive que abordá-los costumava haver muitos estudantes vindo de diferentes distritos para estudar encatimando os amigos costumavam pensar que deveriam estudar enquanto conseguiam um emprego as meninas costumavam me pedir para arranjar empregos eu estava na posição de onde conseguimos emprego mesmo assim eu tinha uma fila de esperançosos catimando é uma cidade muito estranha aqui e ali também existe uma classe que acumula riqueza sobre riqueza e nesta cidade também tem uma turma que não consegue comer e dormir nem na rua os ricos são muito ricos os pobres são muito pobres a notícia de que sou um líder estudantil chega a todos os oficiais do exército policiais altos funcionários do governo empresários e líderes partidários eu costumava receber propostas estranhas através do mecanismo administrativo que vinha de Kailali aquela gangue costumava me pedir para ser empresário de garotas eles costumavam me atrair com dinheiro sou um líder estudantil uma vez um ministro me pediu para ir ao ministério para uma discussão mas ele me disse para ir sozinho ele era um ministro do nosso partido fui conversar aquele ministro me comportou mal em seu gabinete lá fora a polícia fazia segurança lá dentro ele cometeu um crime hediondo sem o meu consentimento mesmo assim não consegui revelar o incidente quando voltei de lá muitas coisas começaram a passar pela minha cabeça eu não conseguia distinguir entre certo e errado aos poucos fui limitado pela cadeia de circunstâncias a classe abastada da cidade mantinha os estudantes em muitos lugares sob o disfarce da festa nós líderes estudantes nos tornamos facilitadores muitas das meninas das aldeias que vieram de problemas financeiros estavam prontas para se tornarem concubinas e até se tornaram elas os chefes de muitos cargos da classe rica pagavam despesas mensais e as mantinham durante anos mesmo depois de estudar assim algumas meninas hoje se tornaram oficiais no serviço público alguns deles também estão trabalhando com sucesso no serviço docente eu me estendi além dos limites da faculdade cheguei a liderança nacional da organização estudantil sob o disfarce de uma organização estudantil comecei a fornecer meninas nepalesas a nível nacional e internacional comecei a reconhecer o dinheiro e ganhei muito até o momento conectei muitas casas encatimando quando ganhei um bom dinheiro e passei de fase eu tinha cerca de 33 e 34 anos eu também queria a vida de casado casei me com um oficial do serviço público meu marido também ficou confuso ao fazer o exame para o emprego aos 35 anos de repente ele ficou muito feliz quando conseguiu um emprego no nível de oficial nossa idade correspondia o meu marido funcionário público teve de ser transferido para diferentes distritos à medida que acende a da liderança estudantil fui pressionado a manter relações físicas com familiares e com a maioria dos líderes do partido mesmo depois do casamento a maioria dos líderes do partido marcou um horário e manteve relações físicas comigo algum tempo depois do casamento meus dois filhos também nasceram fiz o teste de dna dos meus filhos e do meu marido sem avisar meu marido mas não deu certo com o meu marido aí fiquei muito preocupado foi necessário fazer testes de dna de vários líderes do partido recebi muita ajuda de vários médicos neste assunto finalmente o adn dos meus dois filhos combinou com o dos dois líderes do partido expliquei os acontecimentos a esses líderes os líderes me disseram duas maneiras um era tornar-se deputado com a ajuda do partido o outro era matar os dois filhos eu caí de um penhasco escolhi o caminho de me tornar deputado esses líderes eram ministros achei que não era possível discordar fui ao edifício do parlamento como deputado também fiz muitos discursos houve também outras mulheres que se tornaram deputadas foi para que pudéssemos ouvir as histórias de vida de todas as mulheres parlamentares no entanto não perguntei a ninguém sobre eles hoje também terminou a minha legislatura a idade aumentava gradativamente em direção à velhice a pressão do trabalho adicional também diminuía minha família tem muitas propriedades tenho medo de ver a honestidade do meu marido estou preocupado com o futuro dos meus filhos ora porque não consigo nem dormir a noite hoje em dia a perturbação na mente é a perturbação guru por favor traga paz em minha vida depois de narrar uma história tão longa ela limpou os olhos lacrimejantes com um lenço o astrólogo diz é claro que a paz chegará a sua vida eu vou providenciar tudo isso tenha certeza mulher diz tenho total fé em você guru astrólogo amarre esta guirlanda e venha realizar a paz planetária na segunda feira dando uma lista de materiais necessários naquele dia e ouça a taxa pela paz planetária é de rs se for 150 mil por favor traga as mulheres dizem as taxas podem ser reduzidas um pouco guru o astrólogo diz a paz é mais importante que o dinheiro não se atreva rindo mulher diz sim guru agora vou a mulher sai do centro de astrologia todos os outros realizam seu trabalho bazante também morde a língua e sai da sala secreta bazante bazante está constantemente se tornando experiente ele conseguiu usar bem o dinheiro o dinheiro também começou a ser enviado adequadamente para pai e irmão como a alta renda dos astrólogos é muito alta ele deu a bazante liberdade para gastar seu dinheiro ele também fez uma boa manutenção na casa de pântitar o número de pessoas que apreciam bazante nas montanhas também começou a aumentar por outro lado encatimando bazante também avançou nos seus estudos universitários ele começou a ser o primeiro da classe como a folha lisa de uma planta em crescimento os sinais do progresso do bazante são visíveis como o centro astrólogo também é feriado no sábado bazante aproveita esse dia para adquirir outros conhecimentos adicionais ele adquire conhecimento visitando vários locais religiosos e históricos de catimando às vezes ele chega a kirti por bagbairave às vezes chega a colina chandragiri e às vezes coleta fatos sobre os mosteiros nas aldeias do interior da região de dakshinkali ele visita todos os lugares históricos e religiosos ao redor de catimando ganhar conhecimento torna-se mais maduro o centro de astrologia de baba em gauraiete é o principal local de trabalho de bazante ele é muito diligente ele recebeu bem o amor de seus pais bazante que perdeu a mãe ainda jovem considera-se a pessoa mais sortuda do mundo por ter uma mãe amorosa aqui quando chegam pessoas VIP especiais ele se senta na sala secreta e ouve tudo os astrólogos usam esse método especialmente para amadurecer bazante da mesma forma outro VIP reservou um tempo no dia seguinte ele recebe o conselho do astrólogo para ouvir com atenção desta forma ele é informado no dia anterior e orientado a se preparar no dia seguinte bazante veio do campus e se preparou uma mulher sai do prédio do centro de astrologia e toca a campainha do portão o segurança que está abaixo abre o portão a mulher entra o pessoal de segurança também foi informado que uma pessoa especial virá hoje o pessoal de segurança pergunta ao astrólogo acima se aquela mulher é a mulher especial de hoje ou não sim se você enviar será enviado mais tarde bazante já está sentado na sala secreta a mulher está sentada de acordo com as regras há uma discussão preliminar entre o astrólogo e a mulher da discussão preliminar sabe-se que a mulher é vítima de diversas formas o nome daquela mulher é sarla depois de algum tempo inicia-se um diálogo entre o astrólogo e sarla o astrólogo diz irmã quais são as novidades sarla responde há escuridão por toda parte guru o astrólogo diz que deveria ser otimista você veio aqui tudo está bem depois de vir aqui a mente de todos fica calma diga-me qual é o seu problema sarla diz os problemas estão por toda parte guru a vida ficou escura todas as bases da sobrevivência foram quebradas minha mente está perturbada meu coração está cheio é por isso que vim aqui o astrólogo diz tudo ficará bem não aceite um emprego os mantras devem ser consagrados para a paz planetária para isso vocês devem saber onde estão os seus problemas conte resumidamente a história de vida do seu trabalho sarla diz é preciso dizer que a mente também estará leve o astrólogo diz conte mais sarla diz ok guru começa a contar a história de sua vida já se passaram muitos anos desde que viemos de nuacote para catimando eu quero dizer desde o início o astrólogo diz sim sarla diz quando me casei tinha cerca de 20 anos na casa morava a família dos pais marido e cunhado do marido depois do meu casamento a família do meu cunhado começou a zombar de nós todos os negócios da casa eram feitos pelo cunhado ele saiu de repente como não podíamos ficar na vila de nuacote viemos para catimando um pouco mais longe de tocan e começamos a morar em uma casa alugada meu marido fazia jornalismo geral ganhar não era muito quando ficou difícil pagar o quarto comecei a vender verduras no carrinho o dinheiro da venda de vegetais e parte da renda do meu marido mal cobriam nossas despesas com o quarto no início nós quatro lutamos em uma sala mais tarde depois que dei a luz passamos a morar em dois quartos ao mesmo tempo quando o salário do marido é baixo ele não consegue pagar o salário nossos meios de subsistência dependem da carroça começamos a administrar a horta com a sensação de que o trabalho não é grande nem pequeno a certa altura quando tínhamos um pouco mais de rendimento também começamos a poupar para o futuro do nosso filho aos poucos o filho cresceu e começou a estudar como o tempo passa rápido o filho passou na décima segunda série com boas notas a escola dava bolsa porque o filho era o primeiro nos estudos ficamos aliviados quando o filho passou no décimo segundo ano com boas notas aí ele começou a dizer que iria estudar na Austrália todos os seus amigos que estudaram com ele se preparavam para estudar no exterior a situação no país era a mesma não podíamos nem pedir ao nosso filho para estudar no Nepal em nome dos filhos tivemos apenas um filho pensamos em realizar seu desejo no início custaria 25 laques para educar na Austrália fui para a aldeia e vendi a fazenda chegaram 12 laques não tínhamos outros ativos para vender vendendo minhas joias ganhei dois laques como a quantia de 11 laques não foi suficiente por isso pegamos dinheiro de duas pessoas não podíamos optar pelo futuro do nosso filho embora os prestamistas dessem dinheiro mas a taxa de juro é muito elevada dois agiotas estavam prontos para nos dar 11 laques de dinheiro foi estipulado que deveríamos dar 20 laques por 11 laques depois de um ano eles tiraram nosso cheque de 20 laques datado de um ano depois este é o problema imediato o filho também foi para a Austrália pouco depois disso um surto de dengue se espalhou encatimando a dengue encontrou todos os quatro membros da nossa família estamos muito fracos financeiramente e com o ataque da dengue tivemos mais problemas meu marido também perdeu o emprego não havia mais arroz para comermos seu sogro morreu de dengue naquela época a situação ficou muito difícil pessoas ajudaram a retirar o corpo do sogro da sala depois disso nos tornamos discípulos de sua sogra contratamos empréstimos de outras pessoas que conhecíamos naquela época tínhamos outra dívida de três laques mas não conseguimos salvar nossa sogra meu marido estava à beira da morte mas os dias são fortes e abençoados ele está recuperado depois disso dois de nós voltamos a ganhar a vida vendendo legumes em um carrinho os credores que nos deviam dinheiro continuaram vindo e pedindo dinheiro emita o cheque se não tiver dinheiro costumavam dizer para emitir o cheque um pouco mais depois de entrar na restrição a solução não funciona fomos forçados a fazer o que eles disseram o tempo está passando assim todos aqueles cheques foram devolvidos aos poucos todos os portadores de cheques entraram com processos de desonra de cheques a polícia prendeu meu marido ele foi mantido sob custódia por 25 dias mas meu marido não pôde reembolsar um grande cheque de 20 laques também foi devolvido um caso de 25 laques foi retido para casos pequenos e grandes meu marido se tornou uma fraude de acordo com as regras do estado ele teve que pagar 50 laques ninguém saiu para ajudar os pobres ele está preso esses dias vou sozinha com uma carroça vender verduras mas fico sempre triste se o marido foi libertado da prisão ou não nada foi decidido não posso nem morrer é difícil viver não há sono a noite não há fome durante o dia a alma arde guru eu quero paz salve me guru o astrólogo diz não entre em pânico irmã você deveria vir na segunda feira o mantra deve ser consagrado para a paz planetária ele dá um papel com o salmão desenhado para você vir junto e ouçam o preço para fazer a paz planetária é 150 tragam-no naquele dia também sarla diz sim guru depois disso sarala sai de lá então basante também sai da sala secreta basante saiu chorando porque basante que não chorou se emocionou hoje basante que sempre pensa e trabalha no centro de astrologia viu os honorários caros do astrólogo e o astrólogo disse aquela mulher que o preço pela paz planetária era de apenas 150 de certa forma é muito barato a generosidade do astrólogo é vista diretamente ele diz que o astrólogo é ótimo a devoção ao pai torna-se mais intensa depois disso à noite basante vai ao templo de pachupatinate ele participa do arte noturno e chega tarde ele parece triste ele vem e vai para sua mãe e também saúde a tia que cozinha naquele dia até a tia cozinheira fica surpresa ao ver atividades catimando capital do Nepal está sempre lotada pessoas de todo o país vem acatimando por algum trabalho ou por outro motivo pode-se facilmente adivinhar que a multidão aqui aumentou porém como o clima em catimando é bom quem vem morar em catimando adora este lugar basante também está na multidão de catimando ele faz tudo honestamente por outro lado o número de pessoas que procuram atendimento no centro astrólogo é sempre o mesmo também no dia seguinte basante fica sabendo que outra pessoa especial demorou todos os preparativos estão feitos essas pessoas vêm depois de completar todos os procedimentos basante chega à sala secreta para ouvir sua história antes do início do diálogo especial há algum diálogo entre o astrólogo e o homem basante está ouvindo o som e descobre que o homem veio de morangue e se estabeleceu encatimando o nome dele é Vikram depois de um tempo a conversa entre o astrólogo e Vikram começa Vikram diz guru meu estresse vai passar não é o astrólogo diz claro em vez disso que tipo de problema surgiu em sua vida diga me Vikram diz a partir de que ponto devo contar o astrólogo diz se possível conte desde a infância caso contrário conte de onde surgiu o problema Vikram diz sim guru começa a contar a história comete um crime na minha vida sou um pecador ele começa a chorar nasci um pouco abaixo de urlábari no distrito de morangue em uma família de agricultores nossa infância foi passada fazendo trabalhos agrícolas de acordo com a época o cultivo de arroz milho e batata mostarda era bom em nossa aldeia alguns deles também foram usados para cultivar sampate quase todos na aldeia tinham terras costumava haver pessoas que possuíam até umbiga até onze biga quando éramos pequenos não havia tratores na aldeia todos araram os campos com a ajuda de bois ou bois as plantas plantadas também foram plantadas com aragem pesada não só a nossa família mas toda a aldeia ficou feliz com o crescimento havia cinco membros em nossa família mãe pai duas irmãs e eu nossa terra estava lá o suficiente aquela terra recebeu o nome de nossa mãe durante a estação das chuvas para onde quer que você olhe no meio dos arrosais há árvores altas por toda parte perto das terras agrícolas a casa de todos ficava perto da estrada teria chegado a fazenda durante a estação das chuvas meu pai carregava um arado no ombro para sacudir os campos também íamos para a fazenda com o pai costumávamos dizer ganhar com o trabalho estudar com o estudo no bairro costumávamos lavar as mãos e os pés em água corrente mesmo se você for para o céu são lembranças da estação das chuvas todos os anos o arroz começava a amadurecer no início do Dashaim no ano em que Dashaim chegou atrasado o arroz amadureceu antes e depois de Dashaim a expressão de alegria no rosto do agricultor no momento de debulhar o arroz não poderia ser descrita a alegria de fazer um trabalho inspirador e animado a alegria de colher e comer frutas à noite e a alegria de ir ao bairro colher e comer a alegria que descrevi aqui essa alegria não estava apenas na minha família a situação na aldeia era a mesma da minha vida as pessoas podiam caminhar longas distâncias durante a noite depois de caminhar a noite toda do acampamento veu danji e do acampamento pefere acima de damaki as pessoas costumavam vir a nossa aldeia para colher arroz quando estava claro e voltavam depois de passar a noite dizendo que o acampamento seria sensual a paz e a segurança na aldeia eram boas eles costumavam ganhar a vida cultivando seus campos todas as despesas da festa e da educação das crianças foram custeadas pelas colheitas cultivadas nesse momento por causa da visão maligna de alguém a atmosfera de repente se deteriorou a agitação na aldeia estava aumentando os casos de furtos e roubos começaram a aumentar incidentes de estupro de meninas também começaram a acontecer através de damaki urlabari birtamode biratinagar começaram a ser solicitadas doações para nossa aldeia os jovens da aldeia foram fugindo aos poucos alguns começaram a ir trabalhar para países do golfo aqueles que não puderam ir foram para diferentes cidades da índia o motivo foi a política aqueles que queriam mudar o governo do país e trazer um novo sistema iniciaram uma revolução em todo o país até ouvir a notícia me deixou com medo sob o pretexto da revolução os subornadores saquearam os aldeões incapaz de lidar com a situação incômoda fui para índia junto com outros jovens chegamos a kathihar em bihar foi a primeira vez que vi uma estação ferroviária tão grande havia inúmeras pessoas lá fiquei chocado ver os aleijados sentiu pena mas não havia nada que pudesse ser feito passamos uma noite numa cadeira dentro da estação ferroviária passamos a noite com uma ficha de duas rupias de lá no dia seguinte alguns amigos foram para Delhi outros para Punjab fomos para Punjab como as pessoas dizem mesmo se você for para Birmania as ações vão com você e também chegamos ao local de cultivo em Punjab era muito difícil colher trigo o dia todo em Punjab trabalhamos em Punjab por algum tempo não entendemos a situação depois fomos para Delhi nós também não conseguimos fazer um bom trabalho lá então chegamos a Chennai nós que estávamos insatisfeitos depois de comer rote nos lembramos de quando comíamos arroz em casca em Chennai ganhei dinheiro trabalhando em Chennai porém depois de não conseguir abrir conta no banco o dinheiro acabou gastando aqui e ali depois disso ele estará nu naquela época percebi que se não tivesse uma reunião segura tanto a apresentação quanto a oportunidade acabariam pensava-se que viria para o Nepal depois de um ano fomos à estação central de Chennai comprar passagens de trem naquele momento quando me pediram a carteira de identidade senti que estava sem identidade e mostro o cartão feito pelo empregador em Chennai e reservo a passagem Chennai Express para Jaupai Guri Esse trem estava indo para Chinzuki em Ação Descemos do trem em Jaupai Guri O peito inchou novamente Muitos jovens de Japa Morang também foram encontrados trabalhando como vendedores em lojas na área de Siliguri Alguns também trabalham em hotéis Alguns deles dirigem riquichás De qualquer forma Voltamos no caminho de Siliguri Condutores carregando pequenas sacolas de pano e tocando dinheiro dentro da sacola coletavam dinheiro Éramos dois Pague seu aluguel Chegamos a Morang por Punjabi Delhi Chennai A amizade continuou de Katihara Panitank O mercado de Urlabari também nos pareceu estranho Um irmão vendia caldo de cana Depois de beber um copo de caldo de cana e olhar para lá Um jipe estava pronto para ir para Rasguete Voltamos para casa em um jipe Já era noite Chegamos às nossas casas Só o pessoal da casa sabia que havíamos chegado Os outros aldeões não entenderam porque já era noite Tínhamos um galpão de madeira Lá embaixo ficava a cozinha O segundo andar era onde dormíamos Havia um teto acima disso Os pais e duas irmãs estavam ocupados comendo Entrei na cozinha e liguei para minha mãe Mamãe rapidamente veio até mim Minha cabeça latejava e eu soluçava pensando onde você tinha ido O pai e as duas irmãs aproximaram-se e choraram amargamente Eu nem tinha celular naquela época Não foi possível entrar em contato em casa Eu era como Vepata As irmãs fecharam todas as janelas e portas da cozinha Mamãe começou a chorar e me contar os acontecimentos que aconteceram depois que eu caminhei Às vezes as palavras paravam Depois de deixarmos a aldeia os agitadores revolucionários começaram a reunir-se na aldeia Era difícil para as pessoas distinguir quem era um verdadeiro revolucionário e quem era um falso revolucionário Do lado dos bandidos também temos problemas e ninguém poderia adivinhar o que o exército a polícia os revolucionários radicais os grupos de bandidos estão vagando pela aldeia As pessoas desse grupo formavam um grupo e chegavam em casa com armas e mandavam fazer comida para eles Se for frango aí deve ser feito cortando frango Ambas as minhas irmãs foram estupradas pelo grupo de pessoas que as visita com frequência Seu irmão está sob nossa custódia Eles estão dizendo que matarão todo mundo se fizerem isso para a direita ou para a esquerda As atrocidades daquela época nos assentamentos rurais do Nepal foram de natureza indescritível Não há consenso sobre quem fez isso Um dia um grande grupo veio e sequestrou meu pai Se você não ficar quieto eles vão te matar Eles esconderam o pai de um lugar para outro por até uma semana Mantido depois disso o terreno perto de Birachol que foi para onze bigarra indo para o escritório de Malpote e passou em nome de seu pai Mais tarde eles estipularam que o dinheiro deveria ser pago vendendo ou repassado em nome de seu povo Ele narrou muitos outros incidentes de dor e sofrimento menores São três da manhã todos nós ficamos chocados ao ouvir o som do pau arroz e legumes estavam frios a mãe aquecia a comida colocando carvão no forno tínhamos acabado de comer por volta das três e meia da tarde meu amigo que veio comigo ontem à noite veio com pressa e disse temos que voltar para Índia esta aldeia está no centro do perigo então os nossos pais e irmãs aconselharam nos a abandonar aquela aldeia de lá chegamos novamente a Delhi vendo o movimento de muitos nepaleses em Delhi chegamos também a um lugar chamado Gurgaon no estado de Haryana um grande complexo habitacional foi recentemente construído lá na forma de colônia DLF lá para trabalhar como segurança em duas casas o soldado de um ex Gurkhan de Kotang nos ajudou a conseguir um emprego lá Gurgaon era uma cidade grande como meu trabalho era o de segurança doméstico eu podia usar telefone rádio e tv ele costumava ouvir as notícias do Nepal todos os dias começaram a ouvir que o processo de paz começou no Nepal eu estava bem até então então o crime nasceu em minha mente imaginei que agora o turbulento movimento em nome da revolução no Nepal terminaria quando me lembrei que a propriedade da terra seria alterada em entendi o lado legal disso presumi que a terra viria em meu nome em homenagem a meu pai essa terra valia milhões eu planejei matar meu pai fui a dele e contei o plano ao atirador contratado pediram dinheiro para matar meu pai eu dei o atirador contratado foi até morangue e matou o pai juntamente com o assassinato do pai o processo de paz no Nepal chegou ao fim a agitação que durou mais de uma década terminou após o assassinato do pai em morangue Nepal a polícia conduziu uma longa investigação não foi possível encontrar nada a mãe cometeu suicídio as duas irmãs se casaram com o velho taros de narua vim para o nepal morangue depois de um ano também fiz o trabalho do meu pai para mostrar para a sociedade eu estava sozinho depois de algum tempo me casei com uma garota do bazar número 3 abaixo depois do casamento vendi as terras de rasguete e também vendi o terreno em vira choque para um grupo habitacional por 5 milhões hoje em dia construí uma casa aqui em Vishal Nagar catimando o aluguel também é bom minha esposa e meus filhos não conhecem esse segredo o dia inteiro ando feliz me divertindo porém à noite não sinto nenhum sono mesmo quando eu estava dormindo meus meus pais vinham nos meus sonhos e me perguntavam porque você estava fazendo isso neste momento estou nas chamas do arrependimento guru por favor me dê paz assim ele conta a história o astrólogo diz haverá paz tenha certeza Vikram diz em qualquer caso guru por favor me dê a salvação o astrólogo diz faça isso a paz planetária deve ser feita na segunda feira venha com essas coisas dá uma lista Vikram diz sim guru o astrólogo diz são necessários lá que 50 mil rupias para a paz planetária e a consagração do mantra trazem Vikram diz sim guru Vikram sai de lá os astrólogos também ocupam outros empregos Basante sai da sala secreta Basante sente que o cliente de hoje é mais criminoso do que nunca enquanto o astrólogo fala em trazer mais dinheiro para a paz do planetário Basante fica com frio nesse dia até o astrólogo é questionado por uma mente e a outra mente cuida de si mesma dia após dia Basante conhece os novos acontecimentos da sociedade como se diz você sabe mais pela experiência do que pela leitura ele está adquirindo conhecimento de muitas coisas ele dá igual importância aos estudos universitários ele também conduz debates lógicos com seus amigos o hábito de estudar tudo profundamente está se desenvolvendo nele por outro lado o conhecimento prático também aumenta nele a partir do contato dos clientes que chegam ao centro de astrologia as pessoas costumam ir ao centro de astrologia em vez de verem o seu futuro essas pessoas procuram centros de astrologia para aliviar o estresse e a ansiedade causados pelas suas próprias experiências de vida o astrólogo arinarayan também é uma pessoa que realiza rituais e trabalha como sacerdote eles têm plena fé na astrologia é por causa dessa crença que os clientes chegam ao centro de astrologia outro cliente chega no dia seguinte astrólogo indica basante basante fica sentado na sala secreta e escuta inicia-se um diálogo entre o astrólogo e o cliente o cliente diz guru darshan respostas do astrólogo darshan sevagrahi diz guru todas as mentes assustadas e perturbadas vêm aqui em busca de paz de espírito também sou outra vítima vim para charan por favor acalme minha mente senhor o astrólogo diz conte abertamente a história dos rituais de sua vida passada o que tornará mais fácil alcançar a paz planetária sevagrahi diz ok guru eu sou um pecador estou me arrependendo mas ainda tenho que viver mesmo quando você está vivo seu coração queima é por isso que vim encontrar uma solução agora tenho o fato de que meu coração e minha alma estão queimando no fogo do arrependimento minha casa ficava no distrito de piu tiram nasci numa aldeia lá a vida numa aldeia remota nas montanhas é muito difícil não havia grandes fábricas em nome do negócio existiam mercearias drogarias lojas de roupas olarias e hotéis em geral eu era jovem pensando que deveria fazer algo novo desde muito jovem não havia muita renda com o trabalho agrícola eu mantinha uma casa de hóspedes perto da sede de piu tiram embora ficasse a alguma distância da sede ficava na lateral da praça onde moravam as pessoas em nome da mudança do sistema no país o movimento prosseguia ferozmente as pessoas continuavam vindo para ficar na minha pousada não tentei perguntar quem por que de onde vieram quem anotou o nome eu anotava no cartório eles costumavam usar nomes curtos em algum lugar ficava a sede costumava haver forte presença da polícia do exército mas a maioria deles não estava interessada na minha casa de hóspedes um dia um grupo de oito pessoas veio a minha casa de hóspedes por volta das oito horas da noite ele falou bem eles reservaram um quarto eles pediram comida nós profissionais da pousada ficamos muito felizes quando um grupo de oito pessoas chegou ao mesmo tempo o medo de que houvesse alguns manifestantes e mais tarde a polícia pudesse chegar permaneceu em minha mente das oito pessoas duas eram meninas reservei quatro quartos todo mundo carregava sacolas grandes porém ao viajar em uma estrada de montanha todos ficavam muito pesados como um convidado da noite nós os recebemos bem quando acordaram na manhã seguinte disseram que tinham vindo de longe e estavam cansados eles dormiram o dia todo e mandaram preparar o jantar para eles às sete horas da noite eles comeram e foram mas suas malas são as mesmas pagamos o dinheiro até o final da semana eles disseram deixe as coisas aqui e nós iremos buscá-las mais tarde também foi bom para nós empresários eles dormiram o dia todo e foram depois do jantar vimos todos rindo enquanto saíam depois que eles partiram não fizemos nada a respeito semanas se passaram e eles não vieram pensávamos que eles viriam depois de alguns dias mas não vieram depois de dez dias começamos a lembrar das coisas ao nosso redor mesmo depois disso quando eles não compareciam os quartos da pousada não ficavam vazios o tempo todo colocamos as malas que estavam em quatro quartos em um e fechamos a porta continuamos a gerir o nosso negócio um quarto em negócios estava perdido pensamos que conversaríamos depois que eles viessem os dias se passaram houve relatos frequentes na rádio sobre os incidentes de protestos no país eles eram manifestantes ou alguma estratégia do pessoal de segurança estávamos confusos se alguém viesse eu não teria escolha a não ser morrer houve relatos de que os manifestantes foram mortos pela polícia num confronto e que os manifestantes também mataram o pessoal de segurança também tínhamos uma televisão costumávamos ouvir as notícias apenas no rádio pois nosso coração ficava apertado quando vinha uma notícia comovente quando esse grupo de oito pessoas não compareceu nem por um mês fiquei muito preocupado quem eram eles porque eles deixaram a bagagem depois de fazer muitas perguntas em nossas mentes seguimos o conselho dos mais velhos e escolhemos primeiro uma de suas oito sacolas essa bolsa era muito pesada os outros eram igualmente pesados abrimos a bolsa e olhamos amassos de dinheiro na bolsa havia muitas sacolas brancas como pequenas sacolas em uma sacola com nomes escritos do lado de fora e impressos nelas abrimos uma sacola e olhamos Nougade estava lá depois disso pensamos que ouro prata e dinheiro eram dinheiro em todas as malas lembrei-me do incidente no livro de histórias de siri swast hane onde sap tarish veio e deixou ouro sob a pirca na casa de um bramine goma e comparei essas pessoas com sap tarish também nós empresários comuns de pousadas cuidamos de nossos negócios depois desse incidente ficamos confusos sobre o que fazer nossa vida diária começou a desmoronar onde há um problema há uma solução ouvi isto muitas vezes dos mais velhos comecei a procurar uma solução para o problema levei muito tempo para descobrir a realidade do incidente as pessoas que vieram ficar no nosso hotel são manifestantes eles estavam roubando o banco lá todas as pessoas da aldeia guardavam o seu ouro e prata no banco por segurança e também contraíram alguns empréstimos eles roubaram milhões de dólares de ouro e prata do banco e estão hospedados em nosso hotel e pousada eles mantiveram essas coisas em nossa posse e foram roubar outro banco em dois distritos quando foram lá para roubar um banco foram cercados por seguranças e mortos o pessoal de segurança desenterrou e resolveu os cadáveres e parou para espalhar notícias de violações de direitos humanos e crimes o evento não vai sair muito hotéis e pensões também eram grandes locais de contato naquela época eu entendi a realidade daquele incidente usando muitos sutras a verdade é a mesma todos aqueles que trouxeram ouro e prata foram mortos agora a propriedade dessa propriedade passou a ser minha era muito difícil para um empresário comum administrar uma riqueza tão grande até pensei em dar todo aquele dinheiro para o pessoal da segurança patrimonial mas recusei totalmente depois de ver a riqueza até Mahadev tem três olhos eu também fiquei ganancioso não sei dizer quantos bancos no país foram assaltados por esse grupo a quantia era enorme muitas moedas de ouro também guardei todas essas coisas em segurança no depósito da casa de hóspedes e fiquei lá por algum tempo sonhei em comprar um terreno no terá e construir um palácio mas não queria me lembrar desse sonho por muito tempo se eu comprei um lote de terreno serei notado o futuro não estava seguro fiquei um dia em den e fui para catimando eu queria mudar todas essas coisas e viver feliz eu estava procurando uma solução semelhante vamos chamar isso de coincidência ou minha sorte é forte um empreiteiro foi encontrado num lugar chamado janta em tamel que fornece ração para a polícia do exército ele parecia ser confiável conversando descobri que ele tem um bom relacionamento com a polícia militar expliquei minha situação para ele eu não falei sobre dinheiro levei o dinheiro para minha antiga casa e cobri nove vezes com plástico e coloquei em uma caixa grande de lata em um lugar onde não entra água e enterrei essa caixa também coberta com plástico eu não contei isso falei sobre ouro e prata três pessoas em Pio Tiham sabem disso quatro pessoas incluindo você sabem disso se você puder vendê-lo deverá dividi-lo em quatro partes ele disse que tudo o que o empreiteiro dissesse não poderia ser vendido facilmente mas disse que poderia ser vendido ao negociante de ouro por 70% do preço de mercado ele tem a capacidade de trazer a velhice como seus veículos transportavam mercadorias dos policiais do exército que se deslocavam de um lado para outro ele trouxe ouro e prata de Pio Tiham algumas vezes e os vendeu barato em diata duvidei dele e perguntei a princípio se havia algum erro ele disse irmão pode haver erro na obra número um mas não há erro na obra número dois meu dia deve ter sido forte o empreiteiro vendeu facilmente todo aquele ouro e prata ele me deu três crores e disse que esta é a sua parte eu não sabia quanto ele guardava eu não sabia quantos bancos de ouro foram roubados por aqueles manifestantes mas naquela época ninguém na aldeia guardava ouro e prata em casa todo o povo de la huraine costumava guardar suas joias no banco por segurança comprei uma casa com esse dinheiro num lugar chamado vichal nagar encatimando havia também um motivo para comprar uma casa naquela área viviam mais os oficiais autorizados da polícia do exército tive que escolher esta área do ponto de vista da segurança levei quase um ano para administrar o ouro e a prata e comprar uma casa de vez em quando eu entrava em contato com minha esposa por telefone a casa que comprei em vichal nagar era uma casa de três andares era uma casa com metade de um complexo de plantação dois andares para alugar depois fui para piu tiram lá em piu tiram a mente de sua esposa ficou perturbada apenas minha esposa e eu sabíamos desse incidente ele não sabia porque seu filho era jovem não se sabia que mãe pai e irmãos moravam em casas separadas minha esposa costumava me estressar com todas essas questões mesmo no meio daquela tensão tirei aos poucos o dinheiro que havia enterrado e comprei uma casa em Deng e Nepal Gani depois fechamos a casa de hóspedes e passamos a morar na casa da aldeia comecei a morar em Deng Nepal Gungji catimando mais tarde depois de muito tempo fui para Piu Tiham um dia tive uma briga feia com minha esposa por causa das três propriedades e por causa de minhas tendências errantes ela começou a fazer barulho dizendo que contaria tudo depois disso levei-o para a colina com uma conspiração ela também levou o filho com ela depois que cheguei ao topo joguei-o em um buraco de cem metros onde não havia possibilidade de sobrevivência aí meu filho de cinco anos me perguntou por que você matou minha mãe ele disse que contarei tudo isso para minha avó olhe para o meu filho foi muito ininteligível o filho era ininteligível e adorável mas adivinhei a possível situação de amanhã e matei-o depois disso fui para a casa principal onde mora minha mãe quando a mãe e o filho escorregaram da cama e caíram contei-lhes o lugar e caí desmaiado no quintal eu fiquei lá os aldeões trouxeram os cadáveres de sua esposa e filho bom trabalho realizado depois de terminar o trabalho desci para adem aos olhos dos aldeões e parentes fiquei confuso minha alma me chamou de criminoso que escritos da vida me levaram para um caminho errado como este era como se mil erros tivessem que ser cometidos para esconder um erro ao descer de Piu-Tiham dei uma olhada profunda em Dandapaca Pachera Floresta Butiã Rio Cachoeira etc porque agora talvez eu não consiga ir para Piu-Tiham o tempo me leva em qual direção e me deixa caso contrário você poderá sofrer prisão de nascimento mas o tempo não atrapalhou vim de DEM para Catimando minha casa ficava encatimando fui para casa e sentei fiquei deprimido por alguns dias fiquei muito tempo dentro de casa tempo passou alguns amigos também foram feitos contei aos meus amigos e vizinhos o máximo que pude sobre os acontecimentos depois de algum tempo casei-me pela segunda vez com a filha de Pudasain de Catimando Moupane hoje em dia abri um restaurante em Tangal alguns clientes VIP vêm eles conversam enquanto bebem até tarde da noite ele ri maliciosamente uma filha e um filho também nasceram da minha nova esposa minha esposa me ajuda no trabalho ela tenta ser feliz mas meu coração nunca poderia ser feliz tento ser feliz olhando para meus clientes mas não consigo por dentro não posso contar a ninguém o crime que escondi em meu coração não posso contar de jeito nenhum e como tirá-lo da cabeça muitas vezes nem consigo dormir à noite às vezes mesmo quando adormeço em meus sonhos vejo meu filho e minha esposa que joguei da montanha eles continuam gritando para me salvar minha alma está sempre tremendo estou com uma situação de Niaurimari Pachuto guru por favor acalme meu coração ardente o astrólogo diz agora precisamos de paz planetária vai ficar tudo bem não se preocupe o cliente diz ok guru diga-me o que devo fazer astrólogo escrevendo o papel por favor venha na segunda feira para fazer a paz planetária eu escrevi o conteúdo traga e a taxa é de 150 mil por favor traga cliente ok guru dizendo e sai ainda hoje bazante não está satisfeito ele vê um criminoso vindo como cliente vendo o astrólogo fazendo negócios normais ele não ficou satisfeito as ondas explodem em sua mente e ele navega sozinho ele sobe para a cozinha come um pouco de comida ban se fala com a tia a mãe está no telhado acima bazante vai até o telhado e fala sobre alguma coisa para remover a situação desconfortável de sua mente ele pergunta a mãe como era catimando há muitos anos ambos fofocam por um tempo ele vê alguma tristeza na mãe mas não pergunta nada bazante tenta se tornar um pouco filósofo com o passar do tempo ele começa a pensar no indivíduo e na família e na família e na sociedade a vida é um pântano parece muito profunda mas pensa que mesmo no meio desse pântano deveria ser plantado um lótus ele enfatiza o karma porque entende os resultados de acordo com o karma até hoje ele não tem divergência de opinião com o astrólogo mas em alguns aspectos não está satisfeito o tempo está constantemente se movendo em seu próprio ritmo o tempo é uma coisa que não espera ninguém nem diz venha comigo quem conhece o tempo tenta se mover com o tempo quem não conhece a hora vai se arrepender mais tarde embasante vindo da aldeia a compreensão do tempo é clara ele aproveita ao máximo seu tempo permanecendo no centro astrólogo ele foi adquirindo conhecimento de diversas maneiras acontece por um lado o conhecimento é adquirido através do campus e por outro lado alguns conhecimentos espirituais e alguns conhecimentos de gestão também estão sendo desenvolvidos através do centro astrólogo ele obtém muitas informações sobre a política do país e a política do mundo interagindo com as pessoas que chegam lá por ter um bom apetite por conhecimento está sempre em busca dele amadureceu centenas de vezes em comparação com o que basante era quando veio de panchitar ele se considera sortudo porque não enfrentou muitos problemas em sua jornada de panchitar acatimando até hoje ao vir para acatimando sundar lavati canal ancal de damaki e o astrólogo foram úteis para ele sundar lavati e canal ancal desempenharam o papel de ajudantes em sua jornada de vida enquanto astrólogo se tornou o principal salvador basante conseguiu entender muitas coisas hoje em dia ele pode identificar facilmente o que está errado e o que é certo e é capaz de adivinhar a tendência de uma pessoa assim que a vê ele não considerou apenas os clientes que chegam lá o astrólogo também vem estudando o comportamento do pai e da mãe ele está descobrindo que há algo triste na astrologia ele viu que o astrólogo também ficava frustrado de vez em quando é ele recebeu muito amor de seus pais ele está recebendo o amor que seus próprios filhos recebem os filhos do pai e da mãe do astrólogo não vieram para catimando desde que basante chegou lá o astrólogo baba costumava enviar dinheiro para seus filhos ainda mais tarde mas basante não achava que seus filhos lhe dessem muita importância ele 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 deu a oportunidade de reduzir o seu serviço ao pai e a mãe ao mesmo tempo que cumpre as suas responsabilidades para com o pai e o irmão que estão em pântita apesar de tudo isso parece que seu coração está tentando duvidar de george baba atualmente esse tipo de sentimento foi expresso em sua mente por seu comportamento geral em relação aos criminosos que procuram o astrólogo ele sente todas essas condições mas não consegue dizer ou expressar nada o astrólogo diz que o pai deve tornar-se sábio muitos esperavam muitas coisas de você parece que nossa sociedade está tentando entrar em colapso você tem que proteger isso também para fazer você estudar a vida e o mundo e lhe dar um conhecimento completo da sociedade também procurei amadurecer contando a história de vida de um cliente especial que vem aqui você tem a oportunidade de aprender com cada incidente você deve fazer uso adequado dele as pessoas estão constantemente indo e vindo no centro do astrólogo no dia seguinte novamente o astrólogo baba indica a basante que se sente na sala secreta e ouça normalmente apenas pessoas ricas procuravam centros de astrólogos para serviços eles costumavam vir em carros caros e às vezes pessoas comuns também vinham a pé para prestar serviço ele viu pessoas comuns caminhando muitas vezes lhe diziam para ouvir a história de uma pessoa que parecia um vip mas às vezes lhe diziam para ouvir uma pessoa comum você tem que ouvir as histórias de todos que vem ao centro astrólogo o sinal é dado a basante na véspera de quem o deve ouvir outro vip está programado para vir ouça a história daquele vip embasante quando ele chega na sala secreta descobre-se que é o político Dumbardivage um diálogo começa entre Dumbardivage e o astrólogo Dumbardivage esteve na política hipócrita durante toda a sua vida Dumbardivage diz guru Darshan o astrólogo diz Darshan e quais são as novidades Dumbardivage diz o que fazer guru quando a chama da inquietação começou a queimar em minha mente então me lembrei do guru J I a mente está queimada por causa de seus próprios atos passados é difícil caminhar com este coração ardente quero viver em paz na última fase da minha vida mas agora é difícil porque cometi crimes e delitos ao longo da minha vida o astrólogo diz não se preocupe como você chegou a essa situação desde o início conte me sua história de vida Dumbardivage diz respirando fundo guru quando eu era jovem ser pai era bom à medida que fui crescendo comecei a me preocupar com o que fazer comecei a ficar desempregado naquela época o vento da política soprava na aldeia foi há 45 anos pessoas do grupo amostral começaram a entrar nas aldeias ele costumava realizar atividades contra o sistema os camponeses costumavam falar docemente sobre a libertação ele costumava dizer que o povo deveria ter direitos sobre a propriedade do estado e tem caí sob a influência deles pensando que sou uma pessoa jovem eles me trouxeram exemplos de membros do partido tornei me um trabalhador comum por algum tempo em seguida ele foi colocado no comitê do partido da aldeia ele também costumava arrecadar doações de ajuda financeira se eu pudesse aumentar a arrecadação de doações conseguiria usar algum dinheiro tornei-me leal ao partido embora fizessem trabalho agrícola normal durante o dia havia uma reunião de festa à noite eu costumava participar de quase todas as reuniões durante o dia boas ações eram feitas entre o povo falsos exploradores foram presos um partido modelo estava sendo estabelecido o partido modelo apresentou uma política para punir os falsos senhores feudais fatarra da aldeia nas aldeias e distritos o domínio do partido da amostra estava a aumentar tal era a situação no nosso distrito a situação também era semelhante em outros distritos comecei a ouvir que os dirigentes partidários começaram a comprar terrenos com o dinheiro arrecadado em nome do partido começou a parecer que o partido da amostra era uma gangue sistemática que engana sistematicamente as pessoas em nome do partido mas nessa altura fui levado a liderança distrital depois de chegar a liderança distrital do partido da amostra aprendi muitas coisas secretamente a liderança do partido tem um caso secreto com contrabandistas ladrões criminosos e pessoas falsas no distrito o dinheiro pode ser tirado deles álcool maconha e cânhamo podem ser consumidos secretamente a liderança distrital também terá prazer sexual em diferentes locais sob a liderança do partido rapazes fortes estão a ser criados para criar terror e o partido vai resolver isso eu mesmo fui atraído por essas ações o partido se opôs ao plano apresentado pelo estado talvez o estado também tivesse um orçamento limitado costumávamos provocar o resto das pessoas fomos instruídos pelo centro a fazê-lo é muito difícil para pessoas boas se organizarem com boas intenções é que as pessoas não têm medo de pessoas honestas em alguns lugares por vezes o partido costumava ter planos não confirmados de aplicar a pena de morte aos exploradores depois disso a arrecadação de doações foi maior mesmo em nome do partido os líderes faladores obtiveram bons rendimentos eu também era viciado em política meu padrão de vida também melhorou no distrito quando chegaram as eleições todos os crimes foram cometidos quanto dinheiro foi arrecadado no distrito quanto a liderança central costumava dar pessoalmente tornei-me financeiramente próspero eu estava perto da liderança do centro criei alguns meninos separadamente combinei com eles para irem na frente do empreiteiro o empreiteiro também é meu homem eu costumava entregar a obra ao meu próprio empreiteiro depois de fechar o contrato costumávamos economizar dinheiro trabalhando muito pontes em muitos lugares desabariam pouco tempo após a conclusão da obra a inclinação da estrada também é a mesma já faz algum tempo que é a mesma coisa os edifícios construídos pelo nosso grupo desabaram devido a fugas de água num curto espaço de tempo à medida que nosso partido ficava mais forte suprimimos todas essas vozes com o passar do tempo cheguei à liderança central do partido no começo embora estivesse bem era bom em liderar o caminho como resultado cheguei à liderança central depois de chegar à liderança central do partido percebeu-se que a vida dos dirigentes partidários é muito luxuosa contra bandistas nacionais e internacionais máfias e outros têm assumido o controle do partido com apoio financeiro nosso partido também foi várias vezes ao governo os líderes têm arrecadado dinheiro fazendo mais coisas que não deveriam ser feitas do que aquilo que deveria ser feito algumas pessoas têm expulsado o líder central na própria reunião do partido eu costumava me tornar discretamente o líder principal quantas vezes o partido chegou ao governo quantas vezes a oposição foi formada cada vez que ele fazia algo que prejudicaria o país seria um bom benefício pessoal para eles eu também gostei da parte ao fazer um tratado nacional eles seguiam a máfia defendíamos que era para a nação e defendíamos isso a liderança do partido costumava nos fazer assinar em folhas simples também criaram uma atmosfera de medo pelo bem do partido e pelo bem do país costumavam dizer que como éramos trabalhadores do partido como diziam éramos muitas vezes obrigados a imprimir a letra correta numa folha simples os líderes do nosso partido costumavam ganhar enormes riquezas através da corrupção nós os seguimos também fui a uma reunião secreta com a liderança principal havia mais pessoas que eu não conhecia eles trataram a liderança do nosso partido com desrespeito mesmo que você se pergunte porque não conseguiu fazer o trabalho na hora de trazer o dinheiro ele ameaçou trazer agora a língua que eles usavam não era nepalesa mas eu conseguia entender bem a língua deles embora eu tenha ouvido frequentemente amigos de outros partidos dizerem que tal como o nosso próprio partido os líderes de todos os partidos no Nepal são investidos por falsificadores contrabandistas e máfia eu disse que a liderança do nosso partido costumava colocar repetidamente as nossas assinaturas em páginas em branco uma vez encontrei uma carta estava escrito mobilizaremos os recursos dos nossos países tal como todos os doadores disseram também abordaremos as intenções dos doadores na educação aceitaremos os desejos dos doadores no sistema religioso ortodoxo e decidiremos a política externa de acordo com as ordens dos doadores foi escrito assim houve muitos outros pontos também nossa assinatura está nessa página tenho organizado em nome da festa desde criança todas essas atividades não são a favor do estado alguns foram espancados sem saber o estado foi explorado sob algumas restrições estou me arrependendo na sua velhice porque matei o país hoje é assim porque este país é chamado de o país amaldiçoado por sati porque nossos líderes criaram um ambiente no qual não podem trabalhar para o estado nessa idade a mente se abriu mas agora esse corpo não tem força e energia algum dinheiro foi ganho quando vejo nossas próprias ações fico enojado guru estou queimando no fogo do arrependimento por favor me dê paz de espírito percebi que sou um criminoso porque matei o país durante toda a minha vida o guru deve fazer alguma coisa o astrólogo diz praticou essas ações com conhecimento de causa e sem saber agora temos que fazer as pazes com o planeta e espiar os nossos pecados vou escrever uma lista de materiais necessários para isso você deveria vir na segunda feira com essas coisas a taxa do mantra abirish rekin pela paz planetária é de 150 mil venha com isso Dambardivage diz não importa o que você faça crie paz em seu coração então Dambardivage deixa o centro astrólogo e vai para seu destino o astrólogo Arinarayan também realiza outros trabalhos Basante Secret sai da sala ele fica sério que isso também está acontecendo de cada evento Basante leva uma coisa ou outra seus sentimentos de patriotismo e sinceridade transbordam como uma inundação ele fecha os olhos e fica pensativo os dias passam com o passar dos dias cada vez mais experiências são agregadas ao Basante o clima encatimando muda de acordo com a estação as pessoas vão e vêm encatimando como existem muitos pontos turísticos encatimando os turistas também vêm dos sete mares a Unesco também listou muitos lugares aqui como patrimônios mundiais Basante combinou tempo para visitar seu pai e irmão muitas vezes em Pântitar mas os filhos do astrólogo Arinarayan nunca retornaram do exterior os pais ouviram a notícia de que os dois filhos se casariam por outros meios dessa forma tanto o pai quanto a mãe ficam fracos por dentro quando estão longe dos filhos ele sente que a mãe astróloga ama cada vez mais Basante como sua mãe faleceu ainda jovem ele não conseguiu vivenciar o amor de sua mãe e por causa do carinho de sua mãe astróloga foi até a esquina e chorou muitas vezes desta forma Basante tornou-se membro da família daquela casa o astrólogo Baba o tratou com igual amor o centro do astrólogo quase nunca está vazio está sempre lotado vendo a multidão ali esse pensamento também vem a cabeça de Basante porque essas pessoas vieram aqui e ele mesmo decide a resposta talvez pela fé Basante tem sido um funcionário honesto do centro de astrólogos desde que veio para Catimando tem o amor do astrólogo ele viu o sistema de serviço diretamente mas não está tão confiante quanto outros usuários do serviço ele acredita que deve haver razões confiáveis para acreditar em qualquer coisa quando vê pessoas andando cegamente assim numa cidade como Catimando ele imagina a situação de todo o Nepal mas como não entende o fim de algumas aldeias em Pantitar e Catimando as suas suposições são apenas imaginárias desperta nele a vontade de percorrer o país e compreender a condição do povo mas esse momento ainda não chegou antes dele Basanti já recebeu o sinal de que outro VIP chegará hoje um carro caro de cor creme entra no centro do astrólogo por volta das dez e meia da manhã os seguranças postados abaixo auxiliam na arrumação dos veículos e vão até a central de atendimento em cima dos VIPS seu motorista está sentado em uma sala no térreo lendo um jornal a essa altura Basanti Secret já havia chegado à sala o nome do VIP de hoje é Pitambar começa a conversa entre o astrólogo Baba e Pitambarji Pitambarji diz Guru Darshan o astrólogo diz Darshan Pitambarji Pitambarji diz Guru cheguei ao último estágio da minha vida mas agora estou muito estressado a mente está muito inquieta mesmo em meus sonhos estou triste por favor dê paz a minha mente e alma astrólogo diz para isso deve-se fazer a paz planetária para termos paz planetária devemos saber a razão pela qual a alma está perturbada a razão para isso é por causa de nossas ações passadas conte o seu passado e então a paz poderá ser trazida de volta ao planeta Pitambarji diz sim sim guru parece que tudo isso se deve as minhas ações vejo vejo todos os nossos amigos correndo para os seus é por isso guru que também vim ao seu refúgio implorando por paz apresento agora um resumo do trabalho da minha vida foi há 40 anos eu fui educado na formatura naquela época poucas pessoas se formavam poucas pessoas passaram na formatura após a formatura pensei em conseguir um emprego os familiares também deram o mesmo conselho naquela época foi aberto o concurso público candidatei a uma vaga aberta no nível de oficial excelente nos estudos consegui passar no exame com facilidade talvez não houvesse tantas brigas como há agora naquela época quando eu era funcionário público meu desempenho era diferente então me casei com uma garota que tinha acabado de se formar naquela época eu era visto como um personagem a ser discutido pela sociedade depois que entrei no cargo público inicialmente através do centro de treinamento os novos funcionários do crachá inclusive eu foram treinados e enviados para os distritos também cheguei ao escritório da administração distrital da região do extremo oeste no início quando entrei no emprego fiquei impressionado com a honestidade mas depois de entrar no emprego vi muitas maneiras de conseguir dinheiro comecei a ganhar dinheiro extra enquanto fazia obras públicas o novo chefe também ganhará bem poucos anos depois de ingressar no trabalho consegui adicionar quatro ou cinco empregos no início citei em meu nome alguns dos relógios que comprei então dei o nome da minha esposa mais tarde também citei o nome da minha sogra e da minha sogra quanto você pode ganhar permanecendo em um emprego público faça o que fizer se colocar parte do dinheiro arrecadado no topo quanto ganharam outros como eu tenho experiência profissional em todas as áreas incluindo administração contabilidade receita alfândega mesmo mandado para a área a boca do comedor não é furada por piolho ficou assim muito feliz minha esposa também ficou luxuosa com os ganhos do meu trabalho ela comprou um carro para caminhar ela contratou ajudantes para trabalhar em casa nossa posição mudou repentinamente meus dois irmãos e uma cunhada foram para a Alemanha estudar com meus ganhos eu ganharia muito me tornando um gerente de nível oficial enquanto trabalhava também alcancei o nível de secretário adjunto depois de atingir o nível de vice secretário tornei-me chefe chefe em muitos lugares quando você chega a distrito por distrito como cdo a renda extra é alta quando o chefe da polícia do distrito e o cdo concordarem tudo o que for feito acontecerá de certa forma lembrei-me de mim mesmo como um rei quando o caso da distribuição de cidadania falsa no distrito de Terai veio à tona e foi divulgado nos jornais fiquei inquieto aí mudei de serviço e fui para o serviço de receita quando eu estava no serviço de receita era como se estivesse sentado em uma pedra quanto você ganha sem dinheiro eu nem me importei naquela época ele passou muitas noites encatimando costumávamos ir lá com frequência quando saíamos bêbados até o segurança roubava minha mesada do veículo mas ele me levava até o carro e colocava no carro naquela época meu filho mais velho concluiu a graduação e foi para Austrália fazer ensino superior dois anos depois de sua partida seu filho mais novo foi estudar no Japão somos os únicos dois idosos da família nossa jornada de lua de mel recomeçou em uma idade perdida quando há dinheiro as meninas de fora também fazem fila as funcionárias também foram submetidas a muitas situações em seu próprio escritório o jornalista vinha levar presentes de vez em quando no cargo de secretário adjunto o rendimento é forte até mesmo na tomada de decisões políticas naquela época eu pensava que o Nepal era o país mais rico e lucrativo do mundo no nível do vice secretário não é aceitável receber dinheiro aleatoriamente o saldo tem que ser muito ajustado mas os ganhos são ainda maiores fui promovido ao nível de secretário adjunto enquanto trabalhava naquela época começaram as negociações com pessoas de fora mesmo que você forneça informações secretas sobre seu cargo e ministério a outras pessoas você receberá muito dinheiro quando você começa a ganhar você começa a ganhar em qualquer lugar desde que me tornei secretário adjunto líderes de alto nível de todos os partidos começaram a contactar-me também coletei grandes somas de dinheiro dos líderes quando meu trabalho e linha foram conciliados tornei-me também diretor geral da receita quando tive dinheiro suficiente para esconder esconder enterrar e explodir escrevi livros e me tornei filósofo para me tornar uma pessoa respeitável na sociedade tornei-me secretária no último minuto do meu trabalho depois de me tornar queridinha dos ministros depois que me tornei secretária outras agências também me pagaram um salário alto com o dinheiro que ganhei meu cunhado tornou-se um grande industrial na alemanha o filho mais velho também se tornou um grande investidor em tecnologia da informação e linhas hoteleiras na austrália o filho mais novo fez igual progresso no japão tempo passou minha mãe e meu sogro faleceram os bens que acrescentei em nome da sogra e do sogro e esses bens não poderiam vir em meu nome os parentes que moravam na alemanha também não me contataram eu não poderia pegar o dinheiro que eles tinham eles se afastaram de mim ambos os filhos se casaram com meninas lá eles não vêm para o nepal mesmo meus filhos não estão em contato comigo pouco depois de me aposentar do cargo de secretário a autoridade me perseguiu mas notícias vieram no jornal minha esposa é muito amorosa quando a notícia chegou às autoridades a esposa desmaiou de dores e sucumbiu à doença eu estava completamente sozinho não é fácil viver sozinho na velhice e não há ninguém para esquentar a água ou ouvir a vida ficou muito monótona os vizinhos às vezes ajudavam mas nem sempre isso era possível casei-me com uma mulher de meia idade no final da minha vida eu esperava que alguns dias felizes viessem depois disso depois de alguns dias de casamento ela também começou a reclamar depois de um ano o caso foi divorciado ela também levou algumas de minhas propriedades hoje estou completamente sozinho assim como as colinas e os vilarejos onde eu costumava brincar quando crianças se tornaram desolados eu também fiquei eu sou a razão por trás de tudo isso hoje estou queimando no fogo do arrependimento uma onda de inquietação continua subindo em minha mente estou vagando em busca de paz guru me dê paz o astrólogo diz lágrimas vieram aos olhos do astrólogo quando ele perguntou oh você fica completamente sozinho não se preocupe o mundo deveria estar em paz ok escrevendo algo no papel por favor venha com essas coisas na segunda feira para fazer a paz planetária a taxa é de cento e cinquenta mil por favor traga pitambarji diz ok guru aconteça o que acontecer eu quero paz depois disso pitambarji sai de lá o astrólogo baba também inicia seus outros trabalhos bazante também sai da sala secreta a cada momento a cada momento a cada dia bazante descobre coisas novas bazante está aumentando o conhecimento da vida e do mundo a situação geográfica de catimando torna-se turva quando chega a estação das chuvas a chegada do inverno traz arrepios também se alegra com o outono e o bazante de um modo geral em comparação com o clima em outras partes do Nepal o clima aqui é adequado e catimando tornou-se um destino para pessoas de todo o país é por isso que não falta atividade aqui durante a sua estadia em catimando bazante também adquire conhecimentos de filosofia budista mesmo que não se aprofundasse na perfeição ele poderia sentir o conhecimento na totalidade ele também se ocupa às vezes com seus amigos para discutir tradições sociais e o caminho a seguir a transformação da sociedade nepalesa etc o astrólogo indicou a bazante para ouvir os acontecimentos do dia seguinte bazante estava pensando nos novos eventos que viriam está preparado com interesse muitas perguntas surgem em sua mente outro vip chega no dia seguinte olhando para ela ela parece atraente um homem alto louro com gel no cabelo puxado para trás vestindo um terno de gravata parece ter 60 anos o carro fica estacionado abaixo e enviado pelo pessoal de segurança ao centro de astrólogos acima quando essa pessoa chegou a mef bazante já estava sentado na sala secreta essa pessoa é conhecida pelo nome de tio arige e sua identidade como assistente social foi estabelecida na sociedade o diálogo entre o astrólogo e tio arige começa tio arige diz olá guru o astrólogo diz olá quais as novidades veio depois de muito tempo tio arige diz a natureza das pessoas é assim guru você não se lembra sem sofrimento o astrólogo diz tal método caiu em descrédito tio arige diz sim guru agora a idade de 60 anos já passou pela experiência de sua própria vida no passado ele está se arrependendo muito hoje não há paz na mente foi difícil nesta idade todos os nossos amigos vieram aqui para acalmar o fogo da mente guru também vim em busca de uma forma de acalmar minha mente eu tenho que consertar isso de qualquer maneira estou pronto para fazer qualquer coisa por isso estou numa situação em que é difícil dormir comer e sentar eu tenho que ser resgatado o astrólogo diz eu entendo o seu problema a raiz de todos esses problemas é o seu karma passado mantenha-o aberto e será fácil resolvê-lo será fácil fazer a paz planetária explique brevemente como surgiu o problema em sua vida tio Ariji diz ok guru começa a contar a história de sua vida nasci no distrito de Lanjung naquela época meu pai lecionava no nível secundário em uma escola pública e minha mãe também lecionava no nível primário como ambos eram funcionários permanentes ensinando em escolas públicas nossa família era considerada uma família rica todos os membros da nossa família estavam inclinados a educação fiz SLC na mesma escola ensinada por meus pais passei depois disso estudando até BA no campus PN de Pocara eu concluí então voltei para Lanjung novamente meus pais tentaram me arranjar um emprego mas não foi tão fácil encontrar um emprego que estivesse de acordo com o meu desejo fui contratado por uma ONG para ensinar educação de adultos essa ONG estava envolvida numa campanha para alfabetizar aqueles que não sabiam ler desde cedo tive que ir de aldeia em aldeia como seu empregado muitos homens da aldeia costumavam trabalhar à força e no estrangeiro alguns deles foram para Pocara e Chituan para fazer negócios e alguns deles foram para diferentes cidades da Índia em busca de trabalho naquela época a maioria só eram mulheres estudando em programas de educação de adultos conduzidos por ONGs como os homens que iam fazer negócios também traziam as esposas na maioria das vezes só havia as esposas de lauri na aldeia as crianças pequenas eram ensinadas regularmente na escola ele costumava ir para Pocara e outras cidades para estudar na faculdade na aldeia só há esposas de lauri aquelas pessoas que trabalham no estrangeiro meu trabalho é ensinar as aulas de educação de adultos aconteciam das 11 horas às 3 horas da tarde esse horário foi fixado a pedido das donas de casa também era adequado para estudar à tarde pois ele tinha que estar ocupado com as tarefas domésticas de manhã e à noite as mulheres que vinham estudar lá estavam num nível em que não conseguiam nem escrever o nome era muito importante que eles fossem alfabetizados esse programa estava se tornando frutífero as mulheres da aldeia sabiam ler cartas naquela época nem todos tinham acesso a um telefone celular algumas das mulheres que compareceram eram fortes o suficiente para cantar algumas para dançar e outras para se divertir naquela época ensinar ali era uma espécie de prazer especial naquela época eu tinha apenas 23 anos eu era um jovem bem educado e bem educado eu também tinha uma namorada de uma aldeia mais baixa depois de estudar educação de adultos eu encontrava algumas vezes naquele lugar e sonhava muitos sonhos de vida eu costumava decorar minha mente e curtir minha imaginação como a torre onde eu ensinava ficava em um local isolado poucas pessoas iam lá depois de ensinar eu tinha a chave da torre eu costumava ir primeiro e abrir a porta e fechar a última porta também 22 conjuntos de decks eram bancos a limpeza era feita por mulheres que vinham estudar eu costumava gostar de ficar acordado até tarde com minha namorada naquele lugar muitas vezes não consigo descrever em palavras aqui a alegria do namoro juvenil do toque e do beijo na naqueles momentos parecia me que o sabor da manga doce não representa nada para quem tem muita fome algumas mulheres sabiam que depois que eu terminava os estudos eu costumava encontrar meu amigo lá e conversar até a noite um dia eu estava sentado esperando minha namorada naquele dia ela disse que eu tenho um trabalho a fazer e se eu chegar atrasado não irei ela me disse para ir para casa se ela não chegasse antes das três e meia eu costumava ficar feliz quando ele vinha e triste quando ele não vinha eu estava sentado lá uma mulher que está olhando para trás assim está sentada no banco de trás observando minhas atividades naquela época eu estava entediado eu disse a ele para ir ela se recusou a ir senhor ela começou a falar dizendo por que você sentou aqui ela começou a perguntar porque você não estava satisfeito eu não queria falar mas ela estava me encorajando a falar fazendo muitas perguntas continuei olhando para o relógio cycle five e meu pulso naquela época o relógio cycle five também era considerado um relógio popular ela estava falando comigo monotonamente eu estava respondendo a sua pergunta balançando a cabeça o relógio na minha mão bateu quatro horas minha namorada não veio surgiu em minha mente um sentimento de comunicação de que devo ir agora tentei me levantar e caminhar a partir daí a mulher agarrou minha mão e me puxou eu olhei para ela da cabeça aos pés ela era uma garota da aldeia usando um vestido tradicional cholo e lung com um rosto sorridente de 35 anos com sandálias nos pés e os cabelos um pouco desgrenhados ela segurou minha mão com força talvez por causa do medo de fugir ela me puxou com força e me fez sentar na mecha ela começou a falar comigo abertamente ela começou a brincar com minhas mãos como se eu fosse seu marido aos poucos ela me derreteu o ambiente e a abertura do corpo me fizeram apaixonar depois disso por algum tempo ela veio se deitar comigo assim e começou a usar todas as partes do meu corpo há algum tempo ela conseguiu transformar o sentimento monótono que surgiu em minha mente em um sentimento lindo houve um doce acidente o acidente que proporcionou prazer físico aos dois ali quando o incidente aconteceu a mente não fez nada após o incidente a mente foi aberta o medo começou a surgir em meu coração comecei a imaginar o que aconteceria depois desse acidente ela era a única que falava antes agora é a minha vez de falar comecei a questioná-la muito eu perguntei porque você chegou a esta situação ela explicou tudo detalhadamente ela começou a dizer tenho 35 anos eu também tenho dois filhos eu tinha 15 anos quando me casei dei a luz meu filho mais velho aos 16 anos o filho mais velho ingressou no exército indiano desta vez o filho mais novo tem 17 anos e começou a estudar em pokara sogra sogro sogro eu estamos em casa o sogro adora narguilé a sogra cuida muito bem do sogro meu marido também é tenente do exército indiano agora depois de três anos ele receberá pensão meu marido está na índia e eu estou aqui na aldeia meus desejos juvenis são despertados pelo meu marido vindo do exterior é muito difícil para mim conciliar os sentimentos que surgem dentro de mim estou ardendo com o desejo da juventude senhor hoje você iluminou minha chama muito obrigado senhor o medo que surgiu dentro de mim se acalma há algum alívio eu quero saber mais sobre ele o que acontece se a criança se sentar quando for abordada desta forma eu vou perguntar isso ela diz a senhor também tornamos isso permanente depois de ter dois filhos o que você está fazendo um doce incidente aconteceu o evento foi tão real quanto um sonho não parece ter quaisquer efeitos colaterais na naquela época lembro-me de um verso de uma música os homens lutam durante anos as mulheres lutam por um dia até as músicas são criadas misturando realidade e experiência meu sentimento foi isso nos dias seguintes ela realizou programas semelhantes diversas vezes mesmo que meu coração quisesse dizer não eu não conseguia dizer não completamente esta série continuou mais tarde a situação de quase todas as mulheres é a mesma tive que servir muitas pessoas mesmo tendo mudado de tempo e lugar no início pensei que fosse um trabalho normal e divertido mas depois entrei numa situação muito difícil então sofri um grande golpe na minha vida minha namorada ouviu essa notícia sozinha ela começou a duvidar de mim ela me perguntou e me perguntou eu disse não um dia ele chega ao morro e se esconde ela me conheceu em flagrante aí ela disse que você me traiu não vou esquecer até a velhice a reunião com ele parou pensei em conhecê-la e pedir desculpas mas isso não foi possível mesmo assim meu trabalho como professor continuava lá enquanto lecionava lá passei por uma situação em que tive que me relacionar com mulheres de meia idade pelas quais não sentia nenhum desejo minha amiga que amei do fundo do coração com quem queria me casar e ficar com ela pelo resto da vida nós também prometemos por minha causa nosso lindo mundo de sonhos foi destruído como uma casa de vidro eu já tinha ouvido falar a vida é uma jornada mas a primeira jornada é memorável para uma vida inteira onde você passa um tempo com a pessoa que ama eu era como uma cobra que perdeu sua joia enquanto ensinava comecei a ficar irritado com todas as mulheres comecei a fazer vídeos de todas as mulheres que contatei naquela época comecei a usar um celular que um parente me deu quando ele veio do exterior aquela senhora que nem celular tinha naquela época comecei a chantagear todas aquelas mulheres mostrando o vídeo que fiz secretamente todas as mães das crianças noras foram vistas sentadas com seu prestígio sou um cara solteiro fiz um vídeo meu namorando 43 mulheres naquela época a maioria dos vídeos foi filmada naquele terraço alguns dos vídeos foram filmados em milharais e margens de rios seria fácil fazer um vídeo porque é fácil colocar um celular na torre saí com todas aquelas mulheres no valor de dois laques naquela época eles também estavam prontos para dar dinheiro para que o incidente não se espalhasse eles sabem como arrecadar dinheiro fiquei com raiva porque minha namorada terminou comigo eu dei esse passo em troca eles foram o fator que quebrou meu relacionamento depois de algum tempo o programa de ensino ali terminou eu tinha muito dinheiro naquela época ganhei um pouco do meu salário juntei uma enorme quantidade de dinheiro chantageando mulheres nem meus pais sabiam que eu tinha tanto dinheiro depois disso também não quis mais morar em Lanjung fui para Pocara comecei a morar na mesma casa que meu pai e minha mãe construíram em Pocara para morarem depois de se aposentarem novamente no campus PN continuei meus estudos de pós graduação eu era um jovem lindo financeiramente próspero e afiado nos estudos eu era garotas que costumavam me seguir no campus havia muitas meninas que queriam estar perto de mim no campus do PN naquela época o campus era conhecido como o campus onde estudavam muitos estudantes do Nepal como eu estava no térreo as meninas da minha turma costumavam me provocar ele queria me amar e me ter eu costumava olhar para todas aquelas garotas com respeito porque tinha experimentado o que é o amor verdadeiro e como é quando ele se rompe eu não queria estragar a vida de alguém não queria estragar o sonho de alguém essas eram as coisas em minha mente mesmo olhando para aquelas garotas com respeito o corpo sentia fome fui preso por aquelas mulheres em Lanjung eu queria me libertar desse vício sempre tentei ser manipulado enquanto isso uma garota me pediu em casamento a menina estava no último ano da formatura seu peito estava levantado e a cintura parecia de um javali os olhos eram como olhos castanhos ela era linda de se ver com seus cabelos cacheados e mãos e pés dourados eu também senti amor quando a vi tornamos nos amigos íntimos a amizade cresceu nós nos apaixonamos depois fomos ao templo vindavazine e juramos viver e morrer juntos nós nos apaixonamos nos apaixonamos nos apaixonamos o tempo é como um rio que corre em curvas minha vida também estava fluindo da mesma maneira assim como a água do rio continua fluindo mesmo sendo batida aqui e ali da mesma forma minha vida também continuou com lesões depois de muito tempo em pocara encontrei o amor verdadeiro onde não existia egoísmo apenas amor ela costumava vir a minha casa quando eu ia ao quarto dela uma noite ela pediu para vir jantar ela disse que maifupu chegou você deveria conhecê-la eu também estava interessado em conhecer a irmã mais velha chamada fupu fui até ele a noite ele está cozinhando perguntei a ela se ela estava bem ela disse que estava tomando banho no banheiro eu fofoquei com ela e comecei a ajudá-la na cozinha depois de algum tempo seu fupu saiu do banheiro com uma toalha enrolada no peito assim que a vi fiquei surpreso eu estava segurando uma colher na mão e ela caiu no chão meu amigo parou de correr o vegetal e olhou para mim para ver o que aconteceu fiquei chocado com uma espécie de oração sentei me no sofá próximo com as mãos na cabeça meu amigo também veio lá depois de cobrir os vegetais fupu também veio vestido ambos estavam tentando falar comigo eu estava sentado em silêncio a razão para isso foi que a fupu do meu amigo era a mesma mulher a quem ensinei educação de adultos em lanjung foi a mesma mulher que me fez ter contato físico pela primeira vez naquele prédio chamado terraço por fim também levei dois lac rúpias para chantageá-los como diz o ditado pedra no primeiro fardo o fupu da minha namorada se tornou isso para mim cheguei a premonição ela pode ter alcançado também fupu falou abertamente comigo sem hesitação minha namorada me apresentou formalmente depois de conversar um pouco começamos a comer comecei a comer sem falar fupu brincou comigo dizendo que eu tinha vergonha de comer na casa dos meus sogros fiquei sem resposta houve uma conversa depois da refeição mas não consegui me abrir por dentro fupu perguntou o que aconteceu cara fingi estar com dor de cabeça e tentei voltar imediatamente um por um um por um saí de lá por volta das nove horas minha namorada pediu para vir jantar no dia seguinte também eu não queria perder o amor dela no dia seguinte fui jantar fupu também está morando com minha namorada não houve hesitação como ontem porque apenas fupu e eu sabíamos dos acontecimentos passados seu pufun ficou no quarto da minha namorada em pocara por alguns dias ela também queria ir para nossa casa mas eu não a levei eles continuaram me ligando lá um dia fupu me disse ela me disse para ir assistir ao vídeo anterior amanhã à tarde eu me perguntei o que aconteceria novamente no dia seguinte quando eu estava indo para o campus fupu me ligou lá eu não tenho certeza eu fui assim que cheguei lá ela fechou a porta depois de fechar a porta ela me agarrou e me puxou para a cama eu entendo seu caráter mas ele pode tirar a roupa antes que eu escape ela me chantageou ela disse que descartaria os rumores de estupro e pediu apenas uma vez minha namorada também suspeitou do comportamento de fupu por outro lado fupu estava acalmando seu rap na minha frente naquela hora minha namorada saiu e bateu na porta demorou um pouco para a porta abrir ela lá dentro ela veio ela me bateu várias vezes no peito ela acariciou o cabelo de fupu saí de lá indefeso e sem palavras no mesmo dia seu fupu foi para lanjung minha namorada cometeu suicídio pulando no rio 7 quem viu informou a polícia um dia depois o corpo da minha namorada foi retirado do rio 7 pela polícia ao ouvir tudo isso fiquei quase louco não pude ir ao campus por 15 dias eu estava muito desapontado eu pensei que amar era um crime eu me apaixonei por duas garotas mas em um momento os dois mundos do amor foram destruídos depois de algum tempo fui me cuidar até ver uma mulher casada de meia idade me deixou com raiva pocara é uma cidade onde apenas mulheres e crianças ficam em casa vagalung lanjung miagdi siangya pessoas das montanhas construíram casas e vivem lá todas as famílias das pessoas que procuraram emprego no estrangeiro vão ficar a bela cidade do nepal pocara é um destino turístico mas a situação das esposas cujos maridos estão no exterior também era terrível é mais fácil matar a sede aqui do que em lanjung quando você vê tudo a onda interna é diferente um sentimento de vingança tomou conta das mulheres de meia idade por ser um jovem atraente muitas mulheres mantiveram contato comigo entrei em contato com cerca de 100 mulheres de meia idade também fiz o vídeo secreto de todos eu estava muito ocupado durante esses dias depois de fazer o vídeo de todo mundo eu chantaguei todo mundo peguei a quantia de 5 rupias indianas laque de 80 mulheres e fui embora mas 20 mulheres não deram naquela época meus estudos de pós graduação haviam terminado ganhei um bom dinheiro em pocara talvez apenas algumas pessoas possam ganhar tanto na vida no entanto em termos de rendimentos a experiência de lanjung também foi boa para mim quando fiquei até então fiquei obcecado por pocara depois vim para catimando quando vim para catimando queria viver uma vida nova os pais insistiam que eles deveriam se casar costumavam dizer que você deveria se casar com quem quiser ou então deveríamos administrar seu casamento com quem você quiser eu disse a eles que até hoje não fui ver a menina por causa dos meus estudos a filha de uma pessoa que eles conhecem estudou no campus de mim bavan e atualmente está cursando o exame de pós graduação a casa deles fica na raiz da concha eu me casei com ele também construí uma casa na velha van es char estou casado há 32 anos tive um filho uma filha e netos todos os arranjos são bons hoje também sou investidor e pesquisador do mercado de ações estou agora na casa dos 60 estou casado há 32 anos não há muitos acontecimentos em minha mente nestes 32 anos os 5 anos desde que terminei meus estudos de graduação me queimaram para o resto da vida de repente outro incidente perturbou o equilíbrio da minha vida fui visitar Pachupatinat com minha família havia uma fila no local do darshan sentei me na fila com minha esposa na frente outras mulheres usavam blusas curtas durante o verão bem na frente da minha esposa uma mulher da nossa idade tinha uma tatuagem na mão com meu nome escrito assim que minha esposa viu me mostrou acho que o nome do marido dela é igual ao meu ela voltou depois de alguma coisa fomos ver o local onde estava a fila as outras pessoas na fila não pararam de nos observar e seguiram em frente minha esposa também assistiu aquela cena por muito tempo a mulher que conheci lá era minha antiga namorada há 37 anos tínhamos um mundo de amor e depois de algum tempo esse mundo ficou deserto essa estranha coincidência nos fez esquecer de visitar Pachupatinat fomos a uma casa de chá próxima começamos a conversar enquanto tomamos chá minha esposa estava com pressa de saber esse segredo pedi desculpas a minha namorada ela riu e balançou a cabeça ela não queria me ouvir ela disse que não quero ouvir você quando ele veio diretamente de Lanjung para Katimando para estudar a comissão de educação foi aberta seus empregos permanentes estavam disponíveis em empregos de ensino de inglês de nível secundário naquela época havia o costume de tatuar em Katimando ela continuou tatuando meu nome como sinal de seu primeiro amor ela não será casada pelo resto da vida ser solteira tem sido difícil mas ela está suportando todas as dificuldades ela fez uma pausa no trabalho há alguns anos e está envolvida em trabalho social ela disse ao sair amor significa sacrifício onde honestidade sacrifício dedicação lealdade ética ideal estão todos interligados o amor só é incompleto quando você consegue o que deseja mesmo na perda se você conseguir decorar o sentimento de amor igualmente esse amor é eterno com isso ela foi embora pedi três xícaras de chá ninguém prestou atenção no chá esfriou até minha esposa não conseguiu dizer nada de lá seguimos em direção ao velho Baneshwar a partir daquele dia comecei a me lembrar dele cada vez mais sinto-me um criminoso quando vejo seu amor e sacrifício a cena trágica da namorada que se conheceu pela segunda vez caindo no rio 7 surge diante dos meus olhos mesmo em sonhos eles veem e sentem minha falta sou muito excêntrico por causa do meu passado nos negócios a mente está em tumulto guru o que devo fazer agora me dê paz o astrólogo diz não entre em pânico tudo deve ser resolvido pela paz planetária por favor venha fazer a paz planetária na segunda feira taxa da paz do planeta rs custa 150 mil eles fornecem uma lista de produtos dizendo que você deve vir com esses produtos por outro lado bazante que estava chateado na sala secreta ficou chateado com a partida de tio arige depois que tio arige saiu de lá bazante também pensou mais assim ele teve a chance de ouvir os novos desenvolvimentos hoje depois ele vai até o telhado da casa olha o céu aberto e respira ar puro já se passaram muitos anos desde que bazante veio para catimando ele estuda há cerca de cinco anos durante esse tempo trabalhou em um centro de astrólogos e adquiriu conhecimentos ele está envolvido em estudos de pós-graduação ele passou na formatura com boas notas ele vem estudando cultura em nível de pós-graduação ele estuda os aspectos multifacetados da cultura do Nepal antigo e do Nepal moderno ele também percebe a partir de seus estudos que a civilização nepalesa é uma das civilizações mais antigas do mundo Basante estuda factualmente mesmo que alguém diga algo se não houver base para confirmar ele não acreditará ele só tem tempo para estudar no campus pela manhã porque tem muitas responsabilidades de trabalho durante o dia ele viu diretamente que o astrólogo ficou deprimido e Baba também tem muita fé e confiança nele os filhos de Jyotish e Baba às vezes o contatam por telefone eles não vieram ao Nepal e se conheceram as circunstâncias fizeram de Basante o filho mais velho daquela casa Basante às vezes viu até mesmo astrólogos gaguejando quando você os vê correndo daquele jeito surge em sua mente a pergunta sobre o por que mas você não discute isso com ninguém ele lida com a situação como ela é e segue em frente ele tem o mesmo respeito por vir ao centro astrólogo com fé quando uma pessoa especial chega é sua programação sentar na sala secreta e ouvir a história de sua vida o astrólogo baba providenciou tais arranjos para basante aumentar o conhecimento prático basante fica sabendo que outro vip chegará no dia seguinte ele permanece em estado de preparação nos primeiros anos ele ouvia qualquer que fosse a história mas hoje em dia ele forma sua própria opinião sobre esses acontecimentos no dia seguinte a mesma rotina recomeça um antigo vip chega ao centro ele é obrigado a sentar-se de acordo com as regras antes disso basante secret já havia chegado à sala o vip de hoje é um professor o diálogo entre eles começa o professor diz namaskar guru o astrólogo diz namaskar e quais são as novidades o professor diz não está certo se dissermos que está tudo bem mesmo se dissermos que não está certo o que deveríamos dizer é difícil o astrólogo diz o que você espera de mim o professor diz guru ensinando ao longo da vida um crime também é cometido no ato de ensinar arrependa se hoje devido ao karma hoje em dia existe um sentimento de culpa na mente a alma está queimada uma percepção negativa foi me feita em relação ao campo astrológico e ao campo espiritual ao longo de sua vida agora vim até você para acalmar a alma ardente nesta idade que a paz seja restaurada o astrólogo diz certamente as próprias ações atormentam as pessoas por favor conte-me em detalhes como ocorreu o ato de asia e culpa depois depois disso será fácil alcançar a paz e a felicidade planetária o professor diz guru por favor mantenha isso em segredo vou contar brevemente minha experiência a história começa assim guru passei no mestrado em literatura inglesa com primeira classe aos 25 anos passei dois anos depois fiz MA também consegui um cargo permanente no campus para lecionar alunos até não era comum conseguir o cargo de professor adjunto em caráter permanente também me tornei personagem de discussão naquela época muitos dos alunos da minha turma eram mais velhos do que eu ensinei a todos sob estrita disciplina no começo eu gostava de ensinar mas depois comecei a ficar entediado no início fiquei satisfeito com o salário mas depois os gastos mensais com a docência tornaram-se insuportáveis também comecei a fazer trabalhos de tradução depois disso os ganhos começaram a ficar bons eu costumava traduzir vários artigos e livros inteiros como os escritores nepaleses também queriam se converter ao inglês a profissão continuou a ganância por dinheiro também aumentou lá fiquei um pouco entediado quando tive que dirigir o trabalho de pesquisa no campus mais tarde depois de receber o dinheiro comecei a preparar eu mesmo a tese o dinheiro também vem daí o dinheiro virá de qualquer lugar para quem sabe tempo passou novas experiências foram adicionadas além de lecionar também comecei a fazer trabalhos de tradução orientação de pesquisas e edição de obras de outros autores ao mesmo tempo comecei a ter aulas de coaching e de inglês conforme o horário fiquei chocado ao ver a renda vindo de todos os lugares a felicidade surge quando o dinheiro é abundante os desejos reprimidos são agora despertados para que possam ser realizadas eu queria arrumar meu cabelo quando era pequena mas não conseguia fazer isso naquela época eu também fiz meu cabelo também usei um top pequeno com orelhas furadas só pude usar calças e roupas use-o conforme seu desejo desenhos que são rasgados evitados etc a infância a adolescência e a juventude vieram até mim repetidas vezes fiquei feliz com meu sucesso na vida eu estava tendo um bom rendimento naquela época cheguei ao nível de não ter medo dos pequenos fui considerado um bom professor no campus naquela época eu também era professor associado junto com a experiência meu orgulho também aumentou também recebi minhas qualificações acadêmicas naquela época fiquei tão feliz que como posso dizer isso em palavras naquela época tive meu segundo filho dois filhos são um presente de Deus ouvi muitas vezes na rádio também havia felicidade familiar na minha família quando havia dois filhos naquela época havia um dos meus alunos de pesquisa no campus senti que poderia obter do pesquisador o que não consegui da minha esposa que deu a luz em casa o sentimento ficou mais forte como dizer a ela ela aceita ou não ele começou a se preocupar com o que aconteceria se fizesse barulho depois disso por alguns dias continuei evitando o trabalho dela dizendo que isso não acontecia com ele esses pesquisadores começaram a ensinar em distritos externos ela está muito preocupada porque o trabalho de pesquisa não será concluído a tempo meu único tipo de problema é o outro tipo de problema dele agir como se não entendesse o problema dela eu não poderia propor casamento diretamente a ela eu propus com uma reviravolta eu contei isso como um evento fictício o próprio um dos gurus tem ajudado no trabalho de pesquisa e também feito coisas especiais pelo contrário eu disse a ele o quanto uma garota pode fazer ela pegou leve eu entendi seu sentimento depois disso uma atmosfera fácil foi criada eu me abri para ele ela também começou a se aproximar de mim tornei me fácil para seu trabalho de pesquisa três ou quatro dias depois dei outra desculpa vou passar dois meses no exterior devido a um trabalho especial então eu disse vamos começar sua pesquisa ela estava muito chateada a pesquisa em nível de mestrado não é uma tarefa fácil ela ficou preta quando você irá senhor na próxima semana eu disse oh vai ser muito difícil disse ela no meio eu disse a ele faça isso você arrume um lugar seguro para ficar em algum lugar deixe nós dois sentarmos juntos tudo deve ser feito em dois ou três dias onde seria esse lugar ela respondeu haverá espaço em sua casa eu disse estou sentado no quarto de um parente senhor ela disse é improvável que chegue o dia em que haja uma câmara separada para professores mesmo no campus do Nepal o que pode ser feito sentado na praça expressei preocupação então ele disse isso é possível a frase parou como ela disse senhor eu disse meu amigo tem um hotel em Dulique como lá é baixa temporada está tudo vazio vou sentar lá e ver todas as correções você também coloca o laptop e o restante dos documentos e vai embora tudo deverá ser finalizado em dois dias não tenho tempo agora então irei fazer isso mais tarde ela estava assustada depois de algum tempo depois de algum tempo não há outra opção senhor ela disse eu disse tudo eu disse que vou te contar a situação senhor não tenho dinheiro disse ela esse hotel pertence ao meu amigo eu vou providenciar isso sem dinheiro eu disse eu disse que não há dinheiro assegurei novamente preparamos nos para ir para do líquio foi confirmado que iríamos ficar dois dias e retornaríamos no dia seguinte conforme determinado nós dois sentamos no meu carro e fomos para do líquio na verdade o hotel da pessoa que eu conhecia não ficava em do líquio eu dei essa desculpa no caminho para do líquio liguei para muitos lugares tiramos café do carro em banepa quando chegamos a do líquio lembrei-lhe que o hotel do meu amigo tinha uma conferência de imprensa e que talvez não fosse uma boa ideia ficar lá ela disse agora eu vim agora vou sentar onde você quiser minha missão estava sendo concluída chegamos a um ótimo hotel em do líquio ao nos registrar no hotel inserimos um nome diferente e ficamos dois dias lá sem sair do hotel eu consegui tudo que queria como ele também levou um laptop nós dois preparamos o relatório da pesquisa no laptop foi assim que ela entrou no meu plano eu disse que há um workshop de tradução em do líquio a mãe da minha esposa veio ajudar minha esposa quando ela estava grávida eu não tinha muita estratégia de busca pois arranjei um ajudante para cozinhar arroz e lavar roupas com certeza tive dois dias de relacionamento aberto com ela ela implorou repetidamente que ninguém deveria saber depois de vir para cá ela imprimiu o relatório da pesquisa e trouxe corrigi todas as fotos com os olhos fechados não sei para onde ela foi depois disso depois disso organizei o trabalho de acordo com a presença de uma mulher quando eu estava supervisionando a pesquisa se a condição financeira do homem fosse boa eu teria aceitado a admissão para pesquisa o homem é escravo das circunstâncias aproveitei ao máximo a profissão docente era chata foi feita uma visita residencial a trichule na garcote do líquio e outros locais durante o longo intervalo no campus de meninas a adultos todos foram levados ouvi notícias de quantas mulheres casadas até se divorciaram mas meu hábito não mudou eu sabia que o dinheiro fluiria desse trabalho assim que conhecesse uma pessoa o dinheiro é como graxa para o comportamento é quando eu estava no campus eu tinha muito cuidado ao ensinar fui amado na frente de todos porque trabalhei muito para ensinar além de lecionar no campus comecei a ser convidado como palestrante principal em diversos encontros e seminários ganhou nome preço respeito com o passar do tempo tornei-me professor depois disso meu peito ficou mais largo comecei a ser uma pessoa líder na minha área quando fui ao evento as pessoas pareciam ansiosas para elogiar bem meus elogios naquela época também veio o trabalho de tradução e meus alunos foram obrigados a fazer a tradução o nome era meu comecei a me tornar o principal palestrante e principal convidado em encontros nacionais e internacionais como palestrante principal em vários países do mundo levei minhas pessoas favoritas ao programa dessa forma eu costumava discutir a literatura liberal e ampla de Vichy Urech Arprasad Coirala entre aqueles que me acompanhavam ele era aberto e fácil de atingir outras pessoas como também me interessava pela política da época tive a oportunidade de trabalhar como embaixador na segunda metade do meu trabalho pouco depois disso fui automaticamente aposentado pouco depois de me aposentar minha esposa adoeceu fui levado para hospitais diferentes não houve sinais de recuperação por fim um médico informou que minha esposa tem AIDS ele não disse isso a ela eu fui a causa disso a partir desse dia a fome e o sono desapareceram os lábios e o palato estão todos secos não consegui pensar em nada para fazer nos próximos dias agora o fogo do arrependimento está queimando em meu coração minha mente ficou inquieta e minha vida se tornou caótica quando vejo minha esposa filho filha neto neta começo a tremer guru conceda me paz enquanto eu viver agora eu quero viver em paz aplique um pouco de pomada guru o astrólogo diz deixe tudo o que aconteceu agora deveria haver paz planetária você terá um pouco de paz em sua mente invertendo o calendário assim para isso por favor venha na segunda feira com honorários de cento e cinquenta mil trazem dando um papel com detalhes de alguns materiais traga esses itens o professor diz ok guru ele cumprimentou e saiu basante também sai da sala secreta ele mais uma vez se lembra do significado da palavra guru que ele entendeu e tenta entender o significado guru é um ideal que conduz das trevas à luz mas na era de hoje nem todos os gurus são gurus por fora uma coisa é diferente por dentro ele achava que o aluno deveria ser capaz de identificar o professor da mesma forma também no dia seguinte o astrólogo indica basante basante entenderá o assunto por si só alguém com outra nova história está chegando no meio daquele longo salão existe um local feito de uma pequena cabana que só é utilizada em horários especiais é costume trazer a chave do exterior após a entrada de basante está previsto que todos possam ser ouvidos dentro e fora daquela cabine VIP eles veem os VIPS daquela época são conhecidos como médicos quando ele chega lá o diálogo começa novamente assim o médico diz guru Darshan o astrólogo diz Darshan que serviço devo prestar senhor o médico diz o guru que veio ao guru para acalmar a chama da inquietação em meu coração deveria cuidar do meu bem estar o astrólogo diz será fácil trazer a paz ao planeta se você mantiver a história de como foi criada a perturbação em sua mente o médico diz guru por causa dessa ação passada uma chama de inquietação ardeu na mente minha história é assim já se passaram muitos anos desde que me tornei médico deve ter sido uns 40 anos meus pais me fizeram médico gastando muito dinheiro quando entrei no serviço como médico naquela época entendi que o trabalho do médico é como um serviço os ganhos também serão menores no entendimento das pessoas comuns os médicos ganham muito assim que me tornei médico e comecei a atender pacientes a pressão do casamento começou a vir de casa enquanto isso uma enfermeira do hospital onde eu trabalhava gostava de mim e havia pressão de casa para me casar de uma vez eu me casei considerando isso uma coincidência como nós dois éramos da mesma região a vida teria sido mais fácil nós nos entendemos a vida transcorreu em um ambiente harmonioso e com poucos rendimentos nossa vida era melhor que a dos nepaleses comuns inicialmente fiquei feliz em ingressar nessa área como médica e trabalhar como prestadora de serviços aos poucos a renda do médico é apenas da casa e da família um certo médico começou a esperar mais ganhos dizendo quanto ganha comecei a pensar profissionalmente onde devo atender os pacientes ao me tornar médico no início fiquei feliz trabalhando em um hospital depois comecei a administrar vários hospitais e centros médicos dessa forma se houvesse muitos hospitais e instalações médicas os rendimentos também seriam um pouco maiores naquela época percebi que se pudesse administrar meu próprio consultório médico a renda seria maior eu sou médica minha esposa é enfermeira depois de algum tempo abrimos um pequeno centro médico eu também trabalhava em outro grande hospital minha esposa começou a trabalhar em tempo integral em nosso consultório médico eu costumava ficar em nosso consultório médico de manhã e à noite eu costumava encaminhar pacientes que chegavam a outro grande hospital para nosso próprio centro médico depois de algum tempo nosso centro médico ficou lotado de pacientes o atendimento é disponibilizado através do estudo das condições econômicas sociais educacionais psicológicas e políticas de cada paciente que chega a nossa clínica médica mesmo quem está doente vai acordar bem muitos nepaleses pareciam pobres e sem instrução outras vezes mesmo uma pessoa que usa grossos ornamentos de ouro no pescoço e nas mãos como eu foi colocada em uma posição em que não comprometeria a saúde se um médico abrir ele próprio um centro médico e souber fazê-lo num país como o Nepal o dinheiro seria suficiente para colocá-lo num saco e guardá-lo num armazém eu experimentei isso o hospital ganha mais que o médico voltei minha atenção para abrir um hospital como se costuma dizer a lei do Nepal deveria ser aprovada por Deus no Nepal não importa o que alguém faça o órgão de fiscalização tornou-se um escritório inútil entre os políticos os covardes davam instruções em todos os campos alguém virá e cheirará uma coisinha para realmente monitorar o Nepal parecia um país de ouro para ganhar dinheiro os estrangeiros também estavam ansiosos por investir na saúde educação e tecnologia da informação no Nepal a questão é entender isso é tudo que eu queria dizer sobre o investimento estrangeiro também fiz uma pequena pesquisa antes de abrir o hospital minha pesquisa quais hospitais são lucrativos onde estão as perdas ponto quando o hospital foi inaugurado viu-se que o hospital cujos gestores eram médicos teve lucro e o hospital com menos gente que entendia da área médica teve prejuízo como meu irmão mais velho e cunhado meu irmão também é médico após discussão com eles decidiu-se formar uma equipe de médicos sob minha liderança e abrir um hospital procuramos terreno para hospital num pequeno recanto adquirimos sete lotes para o hospital e os quatorze lotes restantes foram adquiridos pelo terreno que nós proprietários pessoalmente tínhamos algum dinheiro e os bancos vieram até nós para nos dar o resto pensava-se que todo o sistema estatal do Nepal funcionava assim como se dizia lei para os pobres e alegria para os ricos quando começamos a construir um hospital naquela área o preço do terreno aumentou repentinamente compramos o terreno naquela área a taxa de seis lacs por roupane depois que o prédio do hospital foi concluído o preço do terreno começou a ser vendido em quatorze lacs por ano ganhamos muito dinheiro com a terra depois que o hospital estava totalmente preparado prosseguimos com o plano de aquisição dos itens necessários para o hospital como temos que trazer mercadorias caras do exterior solicitamos isenção de impostos alfandegários o governo também recomendou isenção de impostos alfandegários no Nepal todo o trabalho é concluído no prazo após fazer oferendas de acordo com o nível da base e do chefe da base governamental nós também tínhamos experimentado isso trouxemos uma grande quantidade de máquinas para o nosso próprio hospital com desconto nos impostos alfandegários e as vendemos para profissionais médicos em outros lugares o lucro em uma única máquina foi enorme dessa forma foi possível obter renda depois que o hospital ficou pronto o número de pacientes começou a chegar de tal forma que não aguentava a pressão uma enorme soma de dinheiro será cobrada mesmo de pacientes normais o trabalho foi realizado através do estabelecimento de uma rede de operadores hospitalares a nível nacional o paciente foi mandado daqui para lá e a comissão foi feita depois de estabelecer uma rede de administradores hospitalares eu próprio cheguei a posição de ser capaz de coordenar caso algo acontecesse num hospital fizemos o transplante renal em hospital da rede própria durante o transplante de rim em comerciantes estrangeiros uma quantia de até 10 laques foi paga por uma pessoa tínhamos agentes em rameshap dolaca e outros distritos para encontrar pessoas que vendessem rins as pessoas pobres estavam dispostas a vender seus rins por 30 a 40 mil costumávamos entregá-los em diferentes cidades da índia costumávamos contar com a ajuda de gangsters enquanto enfrentávamos problemas e ameaças de vez em quando em todas essas obras aos poucos através do hospital fizemos transplantes renais para muitas pessoas mesmo que haja medo no coração tudo se justifica diante do dinheiro não havia medo em meu coração fui acionista de muitos hospitais e os lucros foram organizados para onde quer que olhasse só via dinheiro antes de fazer qualquer operação precisávamos do consentimento do paciente colocando a impressão digital embora muitos médicos aprendizes doentes tenham morrido enquanto praticavam a lei médica protegia os profissionais médicos não houve problema quando as pessoas morreram mesmo quando as pessoas morriam à nossa frente nos hospitais não nos sentíamos diferentes sentimos apenas um caso não prevíamos o prejuízo aos familiares do paciente nossa rotina diária passou assim por muito tempo às vezes quando o número de pacientes em um hospital é baixo repassamos os gastos para outros pacientes que estão lá tendo ideias só haverá benefícios no final da minha carreira profissional houve um surto de doença corona esta epidemia começou na China e se espalhou por todo o mundo mesmo países desenvolvidos como América Itália e Coreia foram gravemente afetados pela corona houve uma enorme perda de riqueza em países de todo o mundo havia apenas medo e pânico por toda parte na China país onde a doença começou foi praticado tratamento médico e também bloqueio para controlá-la muitas pessoas se familiarizaram com a situação de bloqueio ele também sentiu isso o bloqueio foi considerado muito útil no controle de doenças virais a situação da China e da América era semelhante a da guerra fria no que diz respeito a questão desta doença a situação de apontar o dedo a China de todo o mundo também chegou à mídia controlado em voos internacionais muitos planos de turnê foram cancelados houve relatos de que alguns empresários chegaram a cometer suicídio depois que seus negócios foram destruídos a comunidade humana mundial costumava ficar chocada com as notícias que se espalhavam pela Europa um pouco mais tarde a doença também entrou na Índia e no Nepal também houve caos o governo divulgou a notícia do bloqueio o Nepal também foi apanhado no caos do medo do pânico e da crise as pessoas no governo tem a sensação de que as pessoas no governo fizeram o trabalho de criar corrupção ao mostrar o surto de corona mas quem falará depois do próprio tempo levantou a espada da crise na cabeça tal como o país ficou preso no medo quando ocorreu o terremoto de 2072 também ficou com medo durante a era corona tornou-se história que os políticos nepaleses enriquecem quando há uma crise no país quando aconteceu o terremoto de 2072 basta perguntar ao povo decatimando o que fizeram os governantes mesmo durante a corona a situação ficou muito difícil mas o governo parecia irresponsável também consideramos este momento o melhor para o ambiente de negócios o aumento de pacientes o aumento de doenças é como um festival para administradores hospitalares temos uma reunião secreta com uma equipe central de administradores hospitalares mantido enquanto o mundo estava com medo os pacientes corona também aumentaram rapidamente no Nepal o surto de corona ocorreu em duas etapas na fase inicial estimulamos mais medo por parte da rede hospitalar houve negligência na primeira etapa mantivemos o paciente no ventilador mas nós mesmos não achamos adequado ficar lá costumávamos dizer que também existe uma ameaça à segurança das enfermeiras no estágio inicial da primeira fase deixamos o homem comum com sede ao mostrar pacientes que morreram por descuido e por causa de remédios depois disso o homem foi para o hospital sem pensar em dinheiro tornou-se uma condição que nem mesmo os pacientes podiam permanecer no hospital cooperamos diretamente com a farmácia e informamos por telefone aos familiares do paciente que eles haviam tomado muitos remédios feito para fazer um testamento embora pessoas tenham morrido a loja de remédios não deu um desconto de uma única rúpia no remédio corona encaminhamos pacientes de helicóptero para hospitais em outros distritos fora de catimando a instalação do ventilador era menor no hospital em um hospital havia 8 a 10 leitos com ventilação até para conseguir uma cama com ventilador deve se ligar o ministro costumávamos chamar um médico para fazer rondas no hospital com 10 ventiladores os médicos costumavam ser comuns mas éramos conhecidos como especialistas quando os chamados médicos especialistas chegaram cobrávamos de 15 a 20 mil honorários médicos arredondados para cada paciente costumávamos chamar o médico por causa do paciente naquela época no Nepal o terror do cilindro de oxigênio também era executado com alegria eu próprio cometi crimes na minha profissão por dinheiro eu deixei alguns pacientes morrerem no começo por negligência por negligência como a minha o marido e o genro da minha filha foram mortos sem reconhecer o paciente em outro hospital depois de algum tempo corona foi controlada de todo o mundo quase todos os países do mundo passaram desse estado de terror para um estado normal depois da corona a onda de dengue voltou ao mundo naquela época eu já havia me afastado do trabalho profissional ativo também deixei a liderança do hospital comecei a dedicar tempo a minha família só então percebi que muitas coisas foram feitas de maneira errada comecei a dar amor só então percebi que muitas coisas foram feitas de maneira errada minha filha também tem filhos eles se agarram a mim naquela época acho que sou o assassino do pai deles hoje em dia vou para o hospital e sirvo com o coração puro mas minhas ações passadas me deixam com raiva há um arrependimento ardente no coração não há felicidade durante o dia e não há sono à noite embora possa parecer honesto aos olhos da sociedade aos olhos das leis honradas sou um criminoso na minha própria opinião vejo muitos amigos médicos na minha frente que são criminosos muitos médicos fizeram um bom trabalho os médicos que sugam a sociedade abrindo a casca dos bons também vão passo a passo acho que estes são os pensamentos do povo nepalês não importa o que alguém diga eles suportarão não importa o que façam eles estarão pagando sem olhar a data do medicamento num lugar como o Nepal onde vivem essas pessoas os estrangeiros desejam investir na saúde na educação na comunicação e noutros setores o governo também está pronto para permitir a geração de mais receitas quando olho para trás para o caminho que percorri penso que vou para o inferno quero paz enquanto viver mas hoje em dia quanto mais lazer tenho mais minha alma arde vim para o seu refúgio guru porque não pude suportar a raiva do ciúme dê-me um pouco de paz de espírito o astrólogo diz todos vocês juraram se corrigir admitindo seus erros certamente agora a paz de espírito pode ser restaurada a paz planetária deveria ser feita venha na segunda feira para isso dando tite na mão por favor venha com essas coisas e a taxa pelo custo da paz planetária custa lá que 50 mil traga isso também o médico diz sim guru o médico sai daí embora bazante esteja sufocando ele sente que está assistindo a uma série de tv por meio de palavras quando há muitos feitos do homem no mundo ele vê o cenário deles através das palavras cada um destes eventos cria ondas constantes na mente e no cérebro de bazante juntamente com ondas ideológicas e emocionais o astrólogo arinarayam considera a segunda-feira adequada para promover uma paz planetária especial é por isso que a segunda-feira é chamada para aqueles que tornam o planeta pacífico eles fazem outras coisas como orar ler rudre o trabalho do astrólogo todos os dias seus honorários são mais caros do que outros astrólogos encatimando mesmo que seus honorários sejam caros os clientes vão até lá por causa da confiança nele embora seus honorários sejam caros ele também oferece serviços gratuitos para muitas pessoas os astrólogos têm o hábito de comer algo intermediário até mesmo bazante já viu pessoas de diversos países também vem conhecê-lo a esposa do astrólogo não gosta quando vem outras pessoas além dos clientes bazante sente que a mãe astróloga também não está satisfeita com o marido astrólogo o astrólogo arinarayan não é apenas amigo do pai do bazante ele também é um empregador e doador de conhecimento ele foi pai dele o amor também foi fornecido bazante fica cada vez mais interessado no facto de haver apenas duas pessoas ricas naquela casa e elas não estarem totalmente reconciliadas e nem totalmente satisfeitas no início ele pensava que a mãe e o pai tinham um bom relacionamento mas desde o início os objetivos da mãe e do pai não eram compatíveis acontecia a mesma situação quando bazante era filho da mesma casa eles não expressaram suas divergências de forma que outros pudessem vê-las durante anos bazante vivendo como filho da mesma casa reconhece a situação em que os dois corações não concordam qual é a coisa interior que ele disse ao pai ele nem se atreveu a perguntar ele pergunta a mãe porque ela se tornou uma mãe triste ela também não falou muito tem casa carro saldo bancário respeito todos os devotos tem fé mas o pai e a mãe astrólogos não estão totalmente reconciliados até que bazante entendesse essas coisas ele estava feliz quando bazante reconheceu a situação a sua felicidade também desapareceu ele sente que é um membro daquela família ele fica ansioso para identificar qual é o problema e resolvê-lo ele tenta entender entrando em contato com os filhos do pai e da mãe astrólogo que estão no exterior dizem que por estarem no exterior e se casarem lá estão em desvio cultural e não podem voltar para casa e não conhecem a situação interna da casa bazante é um tanto decepcionante um dia bazante de repente se lembra do tio canal canal anco mas sabe alguma coisa sobre esta casa por outro lado continua a programação regular do centro de astrólogos ele está preso no trabalho que faz regularmente bazante liga para o tio para saber algo sobre isso depois de reproduzir muitas coisas em sua mente quando ele vai para o campus ele liga para o tio de canal no parque bandar hal tio canal de natureza simples e filantrópica também veio ao parque bandar hal eles chegaram ao parque bandar hal que era grande e cheio de árvores e plantas então eles caminharam e conversaram também havia muitos macacos no parque então a atenção deles também foi atraída para lá bazante pergunta ao tio canal sobre a mãe astróloga e o pai não se davam bem qual poderia ser a razão para isso você sabe algo tio canal diz você se tornou o filho da casa você mora nesta casa há seis anos você viveu como pá do astrólogo arinarayã você também tem o amor de sua mãe e é você deveria encontrar garoto bazante foi um tanto decepcionante ele novamente segue com o tio canal se você souber de alguma coisa diga-me tio tio canal diz rapaz olha isso é uma cidade as casas aqui são grandes o coração das pessoas é pequeno conexão emocional mesmo entre pessoas que moram na mesma casa em muitas casas existe uma grande lacuna entre marido e mulher eles dormem na mesma cama mas tem sonhos diferentes o amigo do seu pai é muito gentil ele é útil ele considera sua esposa mais querida do que a própria vida eles querem o bem desta sociedade eles amam mais você você deve ter sentido isso diretamente a esposa do astrólogo também é muito boa ela cuida muito bem do marido ela também pensa que você é mais querido que o próprio filho e te ama rapaz não deixe nenhuma fraqueza da família entrar na casa deles são pessoas algo deve ter acontecido quando você está com dor você faz coisas para aliviar a memória dos filhos também o incomoda às vezes bazante volta a dizer a família é boa eles são amorosos mas não vejo que sejam felizes um com o outro por isso também estou preocupado atualmente eu pergunto os dois dizem que não há nada disso outras vezes vejo o astrólogo que fica feliz quando chega um cliente sério tio canal diz também tenho dúvidas sobre algumas coisas a suspeita será ruim rapaz agora sua função é sempre deixar aquela casa feliz você encontrou um equilíbrio em cada comportamento da casa você não encontrará essas pessoas nem em outra época assim após alguns momentos de conversa eles se separam dali a curiosidade de basante não se resolverá com essa conversa ele fica preocupado e volta ao centro de astrologia vamos supor que não haja nada lá e que o trabalho regular esteja em andamento os dias passam o pai astrólogo fica cada vez mais agitado vendo a tristeza da mãe basante também se pergunta o que fazer um dia enquanto o tempo passa assim uma van da polícia para em frente ao centro de astrologia o pessoal de segurança abaixo também está confuso ele se pergunta porque a polícia veio a polícia perguntou onde está o astrólogo Arinarayã depois de saber que o astrólogo está acima a polícia vai subir acima da média houve muita comoção e comoção no ambiente circundante naquela época basante também voltou do campus depois de entender a situação ali ele também ficou com muito medo muitas coisas passam pela sua mente muitos VIPS costumavam vir prestar serviço lá alguns deles podem ter estragado tudo ele olhou os acontecimentos dessa forma e ficou preocupado com a solução a mãe astróloga estava sentada em uma cadeira na cozinha com a testa franzida tia Bance estava tentando dar coragem basante perguntou a mãe mãe porque é que a polícia veio aqui e porque é que a polícia levou o pai agora vamos passar para o policial que conhecemos a mãe diz aconteça o que acontecer com o pai não entre em pânico agora acompanhe os acontecimentos a polícia não pega pessoas tão grandes e as mata porque a polícia tirou aquele depois disso nossos homens deveriam ser libertados agora toda essa responsabilidade caiu sobre sua cabeça você se tornou um jovem maduro você tem que lidar com a situação eu sou sempre abençoado seja meu filho mesmo que eu caia você não deveria cair garoto basante se aproxima da mãe ele segura as duas mãos da mãe e diz mãe vou libertar meu pai de qualquer maneira mãe abraça basante e diz filho agora você é o nosso único apoiar naquele dia a polícia mantém o astrólogo na delegacia próxima a personalidade ideal de basante era o astrólogo arinar ayam muitos clientes costumavam vir ao seu centro de astrologia todos os dias muitos tipos de ondas também foram criados neles basante vai à delegacia e conhece o astrólogo sua cabeça fica baixa enquanto conversa com basante como seu filho rapaz alguém enganou depois de conversar sobre a situação basante pergunta aos policiais do local o astrólogo foi detido pela polícia para investigação do crime de tráfico de drogas basante diz aos policiais que isso não pode acontecer a polícia responde agora estamos na fase de investigação se for inocente será libertado e se for considerado culpado será punido de acordo com a lei não se preocupe muito aconteça o que acontecer seja paciente ele volta para casa de lá inundações de perguntas fluem na mente como gotas de chuva sua mente diz que tudo isso é conspiração de alguém como viveu sob a proteção do astrólogo durante seis anos ele estava sempre se curvando diante dele ele chega em casa com o coração pesado uma casa com centro de astrologia parece deserta a mãe está na cozinha ele vai direto para a casa da mãe e conta a ela as novidades que reuniu como a tia de Bance também está lá a mãe o levou para outra sala e indagou longamente sobre o ocorrido mensagens de Basante a todos para a mãe a mãe fica preocupada a vida de uma pessoa é como uma roda de oleiro ele continua girando na vida às vezes faz sol e às vezes está escuro hoje Basante atingiu um novo sentimento ele sempre se lembra de ter sentido muitas histórias de pessoas que não conhece há uma bagunça em seu dia a dia o sono daquela casa também desapareceu todos estão se perguntando quando amanhecerá e encontraremos baba na manhã seguinte Basante vai com a comida das oito às nove da manhã há tempo para encontrar parentes nessa hora Basante chega com comida ele corta um ingresso para reunião e vai ao encontro a polícia que está lá marca um encontro com Basante para o astrólogo arranjos são feitos para se comunicar através de uma pequena janela ele se preocupa muito com a mãe astróloga outros vizinhos também perguntam sobre isso irei embora daqui a alguns dias até lá garoto você tinha que cuidar da casa ambos se encorajaram Basante se encontra com o investigador e obtém informações sobre o andamento do caso o investigador diz que o astrólogo tem um caso de natureza grave quando o astrólogo foi trazido do centro de astrólogos algumas sacolas também foram apreendidas e estariam em posse de mais de 5 kg de drogas o que é proibido por lei foi Basante obtém informações de que é acusado de tráfico regular de drogas em grandes quantidades sob o disfarce de um centro de astrólogos a polícia afirma que ele também é usuário de drogas Basante acha muito difícil acreditar nisso Basante chega em casa em casa a mãe espera Basante Basante conta tudo para a mãe e pergunta mãe ele usou drogas a mãe disse rapaz esse era o mau hábito dele ele era viciado em drogas ela não sabia o que ele comia mas ele costumava se injetar para comer o que ela comia nos últimos dias ele aprendeu esse hábito com banaras por isso comecei a pensar que não vou morar em banaras deveria ir para o Nepal ele era um aprendiz leve em banaras viemos para o Nepal e começamos a morar aqui depois de vir para cá ele se sentiu seguro por alguns anos mas depois de alguns anos caiu novamente no mesmo vício mesmo depois de conversar com ela por 24 horas não vou conseguir o que devo fazer garoto os filhos também foram enviados ao exterior para estudar desde cedo o velho caiu na armadilha assim eu senti como se fosse morrer depois de ver seu comportamento também havia muitos viciados em drogas que vinham aqui como clientes ele tem guardado esses bens aqui e os fornecido para muitas pessoas mesmo eu não sabia há muito tempo eu disse a ele para não fazer isso ele comia sozinho mas também dava para outras pessoas depois que você veio para esta casa você fazia negócios com um pouco de cautela eu nunca poderia dizer isso para mim mesmo eu estava com muito medo de que você também adquirisse esse mau hábito às vezes parece ter feito a coisa certa ao tirá-lo da polícia mas como posso esquecer que ele é meu marido ele me amou tanto que seu santo amor me manteve vivo caso contrário eu já teria morrido o que você faz agora o tempo fará isso o tempo é forte ela ela começou chorar dizendo garoto não nos deixe basante diz enxugando as lágrimas da mãe mãe você é ótima não se sinta fraco chorando assim ele a conforta para não se preocupar dizendo que tudo ficará bem como o astrólogo não está naquela casa o centro astrólogo está deserto a equipe também está sentada com o rosto inchado a esposa do astrólogo está com dor todos estão preocupados com o que acontecerá a seguir depois de conhecer mais da mãe basante se sente como se estivesse sentado em uma sala secreta ouvindo uma história basante lamenta o passado perguntas vem à sua mente por que não vi as atividades de baba corretamente por que não verifiquei os cômodos da casa até hoje por que fiz o que fiz de maneira simples depois que saí do campus e seu coração dá a resposta sou um menino pobre da aldeia meu pai me deu amor providenciou para que eu comesse e estudasse me deu um ambiente para adquirir conhecimento não existe tal pessoa no mundo ele foi meu modelo não há dúvida sobre uma pessoa ideal eu também sempre tive respeito por ele pode ser mesmo basante nunca foi ao armazém e olhou a casa deve ser grande os quartos devem ser espaçosos a arrumação deve estar cheia num momento especial a história de colocar uma chave no quarto e do próprio astrólogo guardar essa chave começou a passar em sua mente como um filme lembrando dessas coisas basante sente que a situação era a mesma mas a mente não consegue aceitar hoje uma nova página da situação se apresenta diante dele que está aberta mas como se estivesse dentro de uma cortina vou encontrar baba com café da manhã além de conhecer pessoas que voltam para casa à tarde estudar sozinho voltar a encontrar o pai à noite e confortar a mãe à noite passa a ser a rotina diária de basante é assim que vai o seu dia a dia durante três meses após três meses haverá um comparecimento ao tribunal então o astrólogo vai para a prisão da delegacia através do tribunal como basante também tem mantido contato regular com profissionais do direito resta saber qual será a punição mesmo estando na prisão ele não se ausentava para visitas regulares você não precisa trazer arroz como faz na delegacia mas eles levam frutas regularmente não deixem baba fazer nada além do que ele tem que fazer em seu nome às vezes ele leva a mãe também os filhos que estão no estrangeiro ouvem esta notícia mas não tentam vir ao Nepal e ver se podem fazer alguma coisa quando a mãe dá um telefonema dizem que aconteça o que acontecer está de acordo com a lei então não entre em pânico outros não mantém contato uma mãe precisa de conforto e apoio como Basanti não conseguia entender a situação da casa naquele momento o pai estava com problemas mas teve o cuidado de não causar problemas para a mãe nos dias que viriam ele mantém contato regular com seu pai e irmão na aldeia e cuida de seus problemas ele também está preocupado com a deterioração das famílias e das sociedades sua atenção está voltada para o que pode ser feito coletivamente se não houver facilidade nas famílias de todo o país essa situação existe em casa a vida é estressante e o exame final do diploma de seu guru também está chegando Basanti tem tensão e pressão de todos os lados ele lembra o estresse e a pressão fazem a pessoa se encaixar e este é o teste da vida real então ele decide por si mesmo tenho que passar em todos os próximos exames tenho que me preparar bem para isso vou passar em todos os exames é assim que ele se prepara mentalmente Basanti gerencia tudo hoje em dia ele se tornou um guardião completo de muitas pessoas um dia quando foi encontrar o astrólogo disse ao Basanti rapaz tenho muito que conversar com você hoje ouça me pacientemente tenho que contar mais aqui não importa o quanto eu fale você deve me dar tempo Basanti fica sério e pronto para ouvir então o astrólogo baba começa a dizer garoto nasci numa aldeia no distrito de pântita eu estava muito doente quando nasci outros disseram que pandite ficou doente mesmo depois de nascer em calaque nosso calaque é o pai e avô de pandite calaque eram ambos pandites meu pai me amava muito quando eu era criança ele me fazia feliz nada foi assim eu estava muito fraco e fraco então certa vez meu pai foi a dancuta com um astrólogo para conhecer a china esse astrólogo é um astrólogo bem conhecido nas colinas orientais do nepal o astrólogo ao ver meu nome disse que era improvável que a criança sobrevivesse e o pai ficou muito triste o pai imediatamente perguntou qual seria a solução tem sido o astrólogo diz que deveria fazer amizade com um menino da mesma idade o planeta se move para aquele garoto mesmo que morra morrerá ele diz que o dia do seu filho vai mudar depois disso meu pai foi para pântitar e revistou uma casa com um filho pequeno porque ele queria me salvar de qualquer maneira ao mesmo tempo ele desapareceu há muito tempo e ao procurá-lo descobriu que a situação financeira da família de seu pai era fraca e que seu pai também tinha minha idade então ele se ofereceu para fazer amizade comigo eles estão felizes em se conhecer canal by disse que nós o colocamos você sabe o que a família do seu pai sabe sobre as complexidades de uma amizade como essa depois disso minha doença foi curada seu pai estava frequentemente doente depois desse incidente a fé de meu pai nos astrólogos cresceu repentinamente alguns anos depois ele me levou ao mesmo astrólogo e disse também ensino astrologia para meu filho tenho que ver como será o futuro dele ele pode ler astrologia então a decisão foi bem tomada e ele deu o endereço de um eshram em vanaras para que fosse fácil ler astrologia para mim ele também providenciou o arranjo para que não faltasse comida e acomodação naquela época não era possível para um homem das montanhas como Pantitar ir a cidade de Varanasi e pagar para estudar o eshram costumava ser o principal destino dos estudantes do Nepal não consegui estudar bem em vanaras quando criança nascida nas montanhas foi muito difícil sobreviver no ambiente de vanaras fiquei no eshram segui as regras do eshram li e servi o guru tornou-se nossa rotina passar os dias fazendo estudos de nível normal e servindo ao guru gurus e servos tinham suas próprias vestimentas a disciplina e o comportamento eram muito rígidos todos tinham barbas e cabelos longos os gurus comiam certos alimentos que não conhecíamos e seu comportamento moral também era diferente às vezes também recebiam os serviços de empregadas domésticas pessoas que falam nepalês foram encontradas em todas as ruas de Varanasi aos poucos a chuva em direção ao nepal parou uma vez por ano meu pai também vinha me visitar estudantes de quase todos os distritos do nepal costumavam ir estudar lá a cidade de Vanaras era conhecida como um centro educacional em toda a Índia concluí meus estudos de nível em North Madhya Pradesh normalmente estudei o nível chastre trabalhando separadamente e sentado em meu próprio quarto meu tio também foi lá e se envolveu no negócio ele tinha uma loja de sari e o negócio estava indo bem naquela época os negócios dos comerciantes de origem nepalesa também iam bem eu me casei com ela quando estudava chastre a família dela era uma família que morava lá há uma geração em direção a sua casa na montanha Boipur enquanto estudava chastre caí na companhia errada de Vanaras e comecei a consumir drogas também ganhei um bom dinheiro vendendo esses produtos vendo que eu estava mal meu sogro decidiu nos mandar para Catimando eles vieram para Catimando e compraram dois terrenos para nós em Gaurayete no início viemos para o Nepal e nos instalamos naquela terra naquela época o preço dos terrenos em Catimando não era tão caro quando vim de Banaras para Catimando não havia concluído meus estudos de nível chastre da mesma forma a astrologia também não foi concluída em Banaras fiz um certificado falso e abri um centro de astrologia em Catimando no início as pessoas não iam ao centro de astrologia para os cultos eu costumava fornecer drogas secretamente na área de Pachupate e ganhava um bom dinheiro esse dinheiro facilitou a estadia em Catimando nos últimos dias fui chamado de famoso astrólogo de Catimando meu segredo Jó depois que as pessoas acreditarem nada será surpreendente filhos no exterior desde cedo enviar os filhos foram se afastando aos poucos quando você voltou para casa comecei a te amar o negócio das drogas ajudou me durante a crise financeira por isso continuei escondido traficantes de drogas internacionais juntaram se a mim ganhei muito dinheiro em bardia quatro empresas agrícolas foram abertas e quarenta biga de terras foram adicionadas da mesma forma que quarenta biga de terras foram adicionadas em Saptare eu nem sei disso minha esposa sabe disso mas nunca foi vereador fiz meu nome sob o disfarce da religião e da tradição mas por dentro estava ardendo de remorso minha alma me entristeceu eu costumava gostar de ouvir todas as histórias de pessoas que buscam a natureza como eu para acalmar minha mente eu costumava fazer isso porque acalmava minha mente você veio para minha casa e cresceu bebendo o ar e a água sagrados de pântita eu não impedi você de ganhar dinheiro para que você não se envolvesse no lixo de catimando eu lhe contei a história do servo cético para que o pensamento sagrado dentro de você fosse fortalecido se você não conseguir um bom ambiente você estará protegido de tudo porque as pessoas irão se deteriorar você é maduro e entende a sociedade agora o tempo me deu mais introdução a você é uma tradição fazer meus clientes acreditarem que deveriam ter a paz planetária na própria segunda feira nenhum deles conhecia o método da paz planetária nem mesmo eu mas a raça humana é como uma ovelha quando alguma coisa acontece eles vão para lá ninguém ouve a realidade vamos ver garoto até agora a polícia só investigou minhas drogas posteriormente também será sorteado na área de negócios de ouro a gangue de falsificadores das minhas qualificações educacionais está envolvida no comércio de drogas e no comércio ilegal de vida selvagem com base em alguns dos meus erros eles me prenderam nesta rede agora estou em posse da lei assim como a polícia está investigando meu crime não posso escapar disso rapaz agora você tem que servir a mãe astróloga cuidar bem é cuidar até viver e jogar fora depois de morrer outros também observam com interesse a cena de basante do lado de fora da janela onde o astrólogo Arinarayan fala de dentro da janela dentro do presídio a segurança e a polícia então por mais que falem hoje eles são livres como uma lâmpada na hora de apagar eles têm brilho mas o momento não é favorável rapaz vou conversar muito com você hoje ele diz vou te dizer uma coisa que você é maduro não fique negativo basante diz diga me o astrólogo diz rapaz agora posso morrer dentro da cadeia se eu morrer você deveria ligar para seu pai e seu irmão da aldeia e morar naquela casa seu pai desistiu de mim sem perceber ainda jovem minha esposa é sua mãe o casamento dela combina com seu pai faça isso uma família de quatro pessoas está completa se algum de vocês quatro se separar minha alma não encontrará paz você tem que consertar isso promete-me garoto bazante chora ouvir coisas além de sua imaginação do astrólogo baba nessa hora o astrólogo diz rapaz seja forte você não pode ser fraco tenho algo mais a dizer para você há uma caixa na minha sala de oração em casa com uma chave para abrir essa caixa após a minha morte existem escrituras de terras outros documentos e cartas então abra-o e trabalhe usando sua sabedoria não cometa erros na vida para esconder um erro você tem que cometer mil erros então não cometa nenhum erro se você cometer um erro torne o público imediatamente e peça desculpas os humanos podem cometer erros mas devem ser corrigidos se não puder ser melhorado a vida será destruída olhe para mim agora da mesma forma o astrólogo Arinarayan contou muitas coisas a Basante Basante balançou a cabeça e ouviu ele se lembra de seus filhos que estão no exterior ele também se lembrou de seu amigo empântitar e no final lembrando-se da esposa pediu a Basante que fosse embora Basante despediu-se daí e foi para casa ele não sabia quando a estrada foi cortada foi só quando chegou em casa que ele ficou chateado naquela época ele sentia que não havia distância entre a prisão e a casa ele foi para casa e contou tudo a mãe exceto o casamento como diz o ditado aconteça o que acontecer ninguém pode mudar o que aconteceu aconteceu o dia passou e a noite também passou na manhã seguinte chegou a notícia de que o astrólogo Arinarayam havia cometido suicídio enforcando-se no banheiro da prisão à noite ele estava no passado o crime estava prestes a ser comprovado ele foi prever o castigo ele enviou sua última mensagem para sua família e cometeu suicídio antes da cremação o corpo foi levado para Pachupate após conclusão do processo legal o próprio bazante participou da última cremação assim terminou a vida do astrólogo Arinarayam por causa de Arinarayam bazante tornou-se bom e maduro foi aprovado na categoria especial na pós graduação seu tema de estudo foi a cultura nepalesa através do centro de astrologia adquiriu conhecimentos internos e externos ele entendia a vida ele entendia o mundo ele entendeu seu dever ele sempre estará em dívida com esta família se ele não tivesse vindo para Arinarayam não teria tido a oportunidade de amadurecer dessa forma de repente ele se lembrou do passado ele se lembrou de todas as pessoas que estiveram envolvidas em sua vida e agradeceu a todos do fundo do coração eles estavam hospedados em uma casa em Gauraieti agora se o custo de manter seguranças em casa apenas aumentar o sistema de manutenção de segurança será removido o resto dos membros da família vivem da mesma maneira com o passar do tempo tudo que o astrólogo Arinaraean diz não pode ser dito em casa e depois disso ele fica perturbado por dentro ele se lembra de canal novamente quando está dizendo a quem contar basante basante recebe conselhos do tio canal em um modo difícil que era a promessa do astrólogo tio canal diz oh Arinaraeandai levantou um assunto sério na hora da morte se a promessa feita a alguém não for cumprida a alma morta poderá atormentá-lo tenho que estudar o seu aspecto social e encontrar uma solução não se preocupe vou concordar neste assunto canal tornou-se o ajudante de basante na vida de dificuldades o tio canal após consultar muitas pessoas sociais conclui que realizar o desejo do astrólogo Arinaraean é o bem-estar da família depois de um ano basante chama seu irmão e seu pai da aldeia com ele depois que todos concordam em morar na mesma casa a felicidade volta para casa a princípio a mãe não conseguiu chegar a um acordo sobre a questão do casamento tio canal dá exemplos de acontecimentos que aconteceram na vida de diversas pessoas no mundo e que se deve inspirar nessas coisas e não seguir o caminho da sociedade artistas e escritores seniores do Nepal também dão exemplos de novos casamentos no último momento de suas vidas o casamento na fase madura da vida desperta o sentimento de um bom amigo na vida alegria e tristeza podem ser trocadas há uma oportunidade de ouvir e contar e felicidade e alegria podem ser encontradas entre outros membros da família finalmente a mãe concorda o tio canal consulta todos os parentes ligados à família do astrólogo os filhos que estão no exterior também dizem que está tudo bem pelo contrário encorajam dando exemplos daí mas dizem que não podem vir para o Nepal seguindo o conselho de todos o pai e a mãe de bazante se casam o pai de bazante deu o seu consentimento sem demonstrar qualquer reação ele se lembra de que peras cresceram por todos os campos depois que a chuva caiu sobre eles que estavam desertos há anos desta forma duas famílias desfeitas se reencontram em uma situação muito fácil e difícil os primeiros dias parecem difíceis mas aos poucos o ambiente fica confortável entre as coisas que o astrólogo Arinarayan disse a caixa da sala de orações deveria ser aberta só os familiares juntos não se atrevem a abrir aquela caixa novamente a necessidade do tio canal é sentida ali eles decidem abrir a caixa apenas ligando para o tio canal site grita para abrir a caixa e na presença do tio canal eles abrem a caixa ao abrir a caixa encontram-se documentos de terras de 80 biga de bardia e saptare certificados de registro de empresa e algumas cartas existem certificados de registro em vários cartórios de empresas agrícolas e repartições fiscais e uma carta em um envelope longo com um tipo especial de guirlanda atraente dentro parece comum mas algo sobrenatural eles abrem a carta a carta é endereçada ao astrólogo Arinarayan Tunganati Upadja é um estudioso engajado no renascimento da língua e da cultura nepalesa ele fez um trabalho significativo na área de serviço comunitário à medida que Tunganati trabalhava nas bases primitivas da língua e cultura nepalesa seu nome e fama se espalharam por todo o país ouvido como um bom sábio e astrólogo sobre Arinarayan houve troca de cartas entre eles mas não houve encontro direto a carta encontrada dentro da caixa foi enviada por Tunganati Upadjaia Neupani um estudioso do vale sinja Jun Unla com um presente para Arinarayan o formato da carta é o seguinte caro amigo astrólogo Nath depois de adquirir pleno conhecimento da filosofia oriental e servir continuamente a cultura e a língua nepalesa a origem da língua nepalesa é o vale sinja estou me lembrando de você desta terra santa enviei esta carta para pessoa que vem acatimando dentro dela há uma guirlanda que enviamos do templo kanakansundari depois de adorarmos todas as aldeias juntas a guirlanda sagrada enviada do berço da língua e da cultura nepalesa sempre valorizará seu espírito sagrado esse é seu amigo Tung Nath Upad Neupani vale sinja Jun Unla foi na carta enviada de sinja mencionada acima e na mesma página abaixo dela o astrólogo Arinarayan dirigiu-se a Basante e escreveu querido filho Basante muito mais amor um dia recebi uma carta de Jun Unla abri a carta e li essa carta tocou meu coração pesquisei sobre o estudioso que enviou aquela carta ele era um assistente social leal e amante da verdade estudei sobre a civilização sinja e o templo kanakansundari o vasto mundo do Nepal foi criado a partir daqui a língua que falamos evoluiu a partir daí ele havia enviado aquele rosário como um símbolo de longe com um sentimento sagrado por causa de sua mente santa ele pode ter pensado na minha cobertura externa como minha verdadeira forma mas na minha avaliação interna estou enterrado na aparência de comportamento imoral e crime então não estou em posição de usar essa guirlanda emocional você é jovem você é educado você é puro ele ouviu os segredos de muitas pessoas conhece bem esta sociedade entende o nepal agora ele tem que usar uma guirlanda para inspirar a preservação da língua e da cultura nepalesa campanha de preservação da língua e cultura nepalesa deveria ser nossa identidade original reside na língua e cultura nepalesa se isso acabar nossa existência terminará o astrólogo dirigiu-se a basante no mahabarata karna disse arjuna vencerá a guerra mas devido as circunstâncias terei que lutar ao lado de duri odihana assim me perdoe garoto lembrando que as circunstâncias me trouxeram a este estado e se você não conseguir chegar ao templo kanakansundari vá ao templo shoko deve em katimando iori o templo shoko deve fica em uma colina acima da vila marginal de dakishinkali município de katimando gradualmente pessoas de todo o nepal conhecerão a glória daquele templo shoko deve os residentes de katimando também compreenderão que a área a importância e a fama ao mesmo pai que ama você arinarayan o astrólogo depois de ler a carta todos ficam chocados bazante fica mais sério e percebe sua responsabilidade então a mãe pede mais ajuda ao tio canal ela pediu ao canal que organizasse as despesas dizendo que ele deveria dar conhecimentos práticos ao bazante sobre as terras de bardia e as terras de saptar e rupinagar a situação jurídica da empresa agrícola e a situação atual tio canal examina os documentos de registro da empresa existem documentos registrados há 15 anos o cartório de registro de empresas a administração fiscal o escritório de propriedades e o município rural devem ser reformados em qualquer lugar embora a terra esteja em nome da empresa agrícola os aldeões da área local estão a ganhar a exploração mediante contrato não é possível mudar a marca ou vender empresas em nome de terceiros sem confirmar que a empresa foi renovada o conhecimento destes aspectos práticos ajudará a basante a terra terá e é cultivada com solo a pretexto de ir conhecer as terras do leste e do oeste o tio canal da basante mais algumas informações sobre a geografia do Nepal quando eles viajam para leste e oeste e chegam acatimando a mãe pergunta a basante você é ganancioso por terra filho basante responde toda a terra é boa mas não tenho vontade de aproveitá-la olha filho não suamos naquela terra o governo julgará a propriedade que seu pai fez estabelecendo algumas regras mais tarde faça-o não seja ganancioso temos nossa própria riqueza para chegar até nós mostramos apenas as áreas fora de catimando para que você possa conhecer o leste e o oeste do Nepal simbolicamente os lugares terais são assim quase todos os lugares nas colinas são como Pântita também não visitei a parte do Himalaia a carta ao astrólogo Arinarayan Baba é de Sinja é uma área do Himalaia o Nepal conquistou a perfeição com a combinação de montanhas colinas e planícies do Himal ao Terai a cultura nepalesa e a língua nepalesa desempenham um papel importante todo o Nepal cresceu com base na língua e na cultura nepalesa e o Nepal é bem conhecido no mundo ele estudou profundamente a história e a cultura do Nepal ele tem sua própria herança orgulhosa todos nós nepaleses deveríamos viver com uma forte identidade nepalesa hoje em dia o Nepal tem sido atacado por todos os lados em geral não há ataque mas há ataque à língua há ataque à cultura há ataque à política há ataque a todas as áreas do estado quantos estrangeiros estão atacando quantos nepaleses se tornaram patriotas para alcançar a identidade nepalesa as pessoas do poder judicial executivo e legislativo do país estão a ficar distorcidas hoje há distorção em todas as áreas dos corpos superiores aos inferiores eles estão imersos em um estado sujo escute você é capaz você é puro e você é jovem muitos jovens como você deveriam purificar este país assim como você protege nosso lar desolado proteja nossa mãe sua mãe é mais velha que eu sua mãe é solo nepalês minha mãe também é de barro somos e as mães de todos e todos somos barro solo significa país os ornamentos do solo são a língua e a cultura o nepal é uma forma unificada de solo nepalês cultura nepalesa e língua nepalesa onde muitos falantes étnicos e linguísticos foram protegidos a necessidade atual é criar um nepal unificado civilizado educado e desenvolvido protegendo a casta a cultura a língua a tradição e os costumes da cultura nepalesa e da língua nepalesa para isso vocês jovens como você devem trabalhar com sinceridade até hoje não te pedi nada garoto mas hoje me prometa basante se levanta serra lentamente os punhos e levanta as duas mãos fecha os olhos e grita sim mãe agora nós jovens vamos acordar viva a mãe nepal obrigado por ouvir a todos até agora você ouviu o romance dentro da cortina de ganga pra zade bet ival tchau tchau